Bora lá galera, vamos começar diretaço aqui, ó, só ver os comentários antes Fala aí Zé Cristiano, tá na área, como é que tá parceiro? Zé Cristiano botou, oi, salve aí parceiro, Zé Cristiano botou o primeiro Salve aí Snow Wars, deixa eu ver como é que é o meu microfone, galera Tenho até que acostumar que eu tô numa posição diferente, meu microfone tem que ficar um pouquinho mais perto aqui, ó É diferente quando a gente fica de um lado e o outro, parece bobagem, mas toda a configuração de microfone de todo mundo é completamente Ó, o Snow Wars botou o segundo, salve aí galera Zé Cristiano botou o cara, eu gosto muito desse passarinho dançando Ah, que ele faz Buenas aí Cristiano, como é que tá parceiro? Tudo tranquilo aí? A galera que tava na madrugada, eu gostei de ver que tem gente aparecendo por aí Exato, que é sinal que dormiram médio É, dormiram médio Fala aí Neymar Sena, como é que tá parceiro? Ele botou anteprimeiro Fala aí Werner, como é que tá brother? O meu ajudante chegou, pronto, posso respirar em paz Caraca, o Werner nos ajudou demais na live de Nioh ontem E eu não espero nada menos que isso hoje Eu vi o segundo trailer que o Werner botou lá do Nioh 2, caraca, tá sensacional Mostrava algumas mecânicas ali, o uso daquele ataque Yokai, achei demais, hein? Achei demais, gostei demais dos dois trailers lá, parceiro Ó, o Cristian botou a periquita hip-hop, né? É, Neymar vai curir Esse número eles botou, não, eu fui o segundo Ó, o Cristian botou, que jogo é hoje? Tá aí na tela, galera Ori and the Blind Forest Exatamente Ó, a ideia aqui, ó Hoje é zerar esse game, né? Bora lá fazer a gameplay completa O André botou boa noite, pessoal O Werner botou boa live Valeu aí, brother Ó, o Gustavo botou, tô na facul, passando rapidinho pra eu deixar o like Meu Deus Nos vemos às 10, então combinado, Gustavo Show, show Até mais tarde, hein? Ó, o Werner botou, não te preocupa, Gabi Tamo aqui contigo Ai, top, valeu Fala aí, Jesse É, Jesse É, Jesse conseguiu pegar esse horário mais cedo também Tamo junto, Jesse Nosso admin, moderador aí da live É Fala aí, Paulo Santana, Paulo Santana O Pedro, Paulo, Paulo, Pedro, não? Ah, não, o Paulo Santana O Paulo comentou que ele não conseguiu pegar a live do Final Fantasy VII a demo aí Mas temos um jogo O Werner é o nosso mito no Final Fantasy Exato Ó, fazer o seguinte, galera Vou ler nos comentários aqui A Gabi vai começando Que hoje a live vai ser longa Tá, tá, slot vazio Tá, e aí, dificuldade Tá, normal Não, normal Tem aquele, uma vida, né? Que se morrer, acabou a live Que nada, socorro Começou de novo Que horror Ah, o Jesse voltou A Laurence Gabi Tá, já volto, galera E olha a música Toppers Ai, tô animado Tô animado Trilha sonora Ó, sou eu que tô fazendo o movimento ali do... É, não? Olha como eu tô jogando bem, ó Tô fazendo toda a movimentação ali da... Agora esse jogo é lindão, né? As animações... Olha a qualidade da animação, né? Ah, já sou eu aqui, ó Ah, a Gabi tá controlando aí, ó Ó, Ninho das Andorinhas Ninho das Andorinhas Ó, o Jesse disse que acabou tudo Só falta o Resident Evil 7 amanhã Ele disse que não posso passar pro YouTube Pois ainda falta amanhã Aí sim, Jesse Ó, o Werner disse que também tem pouco ganasso Pro Niohdo, ó Estou empolgado demais, hein? Empolgado demais Aí, ó Quando o Naru abraçou minha luz Ó Tá bonito, hein? Tá bonito esse começo Ai, que fofes Como uma criança dela mesma É aqueles inícios pra partir o coração Que eu não sei se eu estou preparado pra isso Eu não sei se estou preparada Para chorar e me esbugalhar de chorar hoje à noite Opa, tá Nossa, ele é bem rapidinho Ai, que espetacular, hein? Oi, oi Uma frutinha Demais, hein? Ah, marcou as arvorezinhas já Ah, olha aí, ó Ah, lindão o jogo, hein? Lindão O Neymar dizendo Acho que vocês são irmãos Se não forem se vejam É Tinha casal, mano Eu estou fazendo 16 anos hoje, hein? 16 anos hoje Sério, olha que fofes Olha quanta frutinha Ai, que massa, hein? Massa esse começo de história, né? Ah, não quero história pesada, não Ai, eu já vou Quero história pesada, não Já vou logo avisando Te prepara A gente comendo as frutinhas Que isso? Naquela noite decisiva Ah, já vi tudo Ai, é Quando deixei os céus em chamas Fala aí, Caio Como é que tá, brother? E aí, Caio Gritei pra chamar o Ori Fala aí, Altaíris E aí, Altaíris? Boa tarde aí, Altaíris Mas a esperança nunca veio Opa, sou eu Ah, ele já tá ainda mais lento Ele nem pula mais O Neymar encolcou com essa beija O Cristian botou Vão que vamos Vamos O Gisele botou Descobri que a Gabi é doida Depois de conferir o Tarkov Meu Deus, tem até medo De lembrar o que eu falei O Zé Cristiano botou É verdade, Gabi Estamos com você Qualquer dúvida Pergunte aí Ai, boa Vocês podem ir me ajudando Se quiserem ir dando dicas Eu adoro dicas Eu não tenho problema com dicas, não É, o Cristian perguntou Já volto, Gabi Como o passar do tempo Tá tudo meio seco, ó A vida se tornou frágil e decadente Já tá pesando Começou a escassez, né? Ai, só tem uma frutinha Ele vai dar pra ele Quando a floresta estava cega Blind Forest Cara, não acredito nisso Tá com dorzinha de fome É Acho que temos aí Um jogo emocionante também Não é mesmo? A esperança ainda mostrou o seu gosto Vai lá Vamos entregar frutinha pra ele Ai, ai, ai Galera Ai, já tá mostrando ali Tudo passado deles juntos, ó Isso é meio pesado Essa história Achei meio pesado Vamos lá, né? Que coisa, não é mesmo? Ai, que jogo lindo demais, hein? Lindo demais Cadê o papaizinho A mamãezinha dele? Olha a frutinha, a frutinha Olha a frutinha Quero chorar Quero chorar Pesado, sim É, galera Vamos lá, né? Caraca Um órfão novamente É, vai ter que se virar sozinho agora, hein? Que pobrezinho Sem razão Para ficar Já volto para os comentários Aí, galera Ai, tá triste Nossa, ele tá super pesado De controlar É, vai ter que achar Uma motivação de dentro, né? Tão fraco e tão frágil E olha a estética dele toda Tudo cabisbaixa Quando os gritos foram recebidos por silêncio Era isso mesmo? Uhum E a esperança se perdeu Nossa Tipo, o estado de ânimo Tá refletindo muito na No peso dele Pra controlar Quando a força da criança Não foi o bastante Força E o último suspiro foi dado Caraca, velho Começou a pesar Ai, gente Tá tudo bem Bom fim de semana aí, galera Com essa mensagem A gente fica por aqui É com essa mensagem Que a gente começa Sexta-feira Caraca Carapeles Mas vamos lá Vamos lá, galera Tem muito chão pela frente aqui A história não termina por aqui É, tá começando só Começando Olha a árvore Agora que eu percebi Que eu tô com um fone Só funcionando só de um lado Deve estar mal conectado Aqui Ó, a luz reviveu o Ori Aí sim, hein O jogo foi sal Se tá Deve ser aqui, ó Gabi Pode te avisar É aqui Tá, voltou Ó, deixa eu voltar pra galera Aqui, ó Dizem que você não botou normal Gente, vamos deixar a Gabi de boa No começo Gabriel Bardini Botou a primeira vez jogando Eu dei Já dei uma jogadinha A Gabi já jogou O Altaíres voltou Esse jogo é muito bom, hein O Werner botou Eu duvido não chorar Com a história desse jogo Ó, clareiras submersas, ó Ó Aí o O Altaíres botou Eu joguei no Switch, né E isso é um jogo legal De jogar no Switch, né Eu acho que funciona muito bem Com o esquema híbrido De poder jogar portátil Eu adoro jogar esse tipo de jogo No portátil, né Ó, você encontrou Um receptáculo Pequeno de luz espiritual A luz espiritual Foi adicionada A sua bolotinha Encontre mais Reptáculos De luz espiritual Para ganhar pontos de habilidade A sua bolotinha, né Que é assim que é O termo oficial do jogo Termo oficial Ó, deixa eu botar Os comentários em dia Ó, o Zé Cristiano botou Eu só te falo Uma música As andorinhas Voltaram O Zé Cristiano botou Ah, a Gabi já tá no mapa Ó, clareiras submersas, né Ó, o Paulo Santana botou Eu só não jogo junto Porque estão usando O meu controle, né Cara Esse game é muito massa, né O Jazz botou Ó, quando alguém fala Olha, eu fecho os olhos Imagino cores vibrantes Meio neon, né O jogo é mais belo Em cenários noturnos Eu acho demais esse jogo Eu acho que eu vou seguir De repente Jogando E... E aí a gente vai Conversando e tal Então bora Ó, o Werner botou 16 anos com uma história linda Desse jogo Bah, que massa, hein Demais Ó, o... O Cristiano botou É... Bodas de prata, né Caraca, 16 anos A gente tá comemorando Jogando Ori, né Lindão mesmo O game, né Você encontrou Um fragmento de vida Colete-os Para restaurar Sua vitalidade, ó Bolotinha verde É, o Jazz perguntou A Gabi vai jogar A Gabi tá jogando hoje, né O Paulo Santana preparou Colocou Se prepara que vai ter, né Ó, você encontrou Uma célula de energia Agora você pode Coletar e usar Mais energia Lembre que você Pode usar energia Para criar um elo de alma E salvar o jogo É, isso é importante É a nossa primeira Mecânica importante É, segura a B Para criar um elo de alma Salvou Cria um save, né Eu vi que isso Vai mudar um pouco No Ori And the Will of the Wisps Nessa mecânica Gabi tava no susto Que esse revoltado Calma Não, o Gabi vai morrer já Não, calma Verme Verme mundo Aí Tá, acho que eu vou voltar Tá, calma Vai embora Aí, ó Ele abriu o negócio Aí Gabi acha que ia morrer Ai, que ódio Você encontrou Uma luz espiritual Quando preencher a bolota Você ganhará um ponto de habilidade Ó, o Zagseiro botou Parabéns Uou O Altairis botou E meus parabéns Pelos 16 anos de casamento Uou Sério Tamo junto, galera Aqui é 16 anos Com essa figura aqui, ó 16 anos aqui Sério Amo muito, Lolo O Caio botou, né Com certeza Ele vai morrer, né Morreu já, né Ai Eu não morri nada No coração da floresta Ori achou O que estava perdido É, o Paulo botou, né Isso é cruel, né Salve aí, Rafael Meira Ele botou Esse jogo é muito lindo Meu filho ama, né É demais, né Nossa Top É, o Altairis botou Esse começo é triste demais, né Nossa Pesado É, o Jaziel botou Esse pode ser um dos melhores Exclusivos da Microsoft Acho que sim, Jazzy Acho que é um dos top Ultimamente, aí Aqui, ó Minha força está voltando Sou o Sane A luz e os olhos da árvore do espírito Eu me perdi Nesse vale Quando ela afrouxou o pulso Posso guiar você Na sua jornada Se você deixar Não se mexa Consegue ouvir isso? Eles devem ter seguido você Até aqui Toca em X Para usar a chama espiritual Beleza Tá O Jazzy comentou Na Hollow Knight Tem alguns elementos de Ori, né É, o Zaxxian Botou, gente Esse jogo é muito bonitinho E emocionante, né Ó, você ganhou um ponto de habilidade Cria um elo de alma E toca em... Ó, criar um elo de alma E tocar em B Pra... Tá Aí O Paulo Santana botou O pai dele é a árvore, né Tá Daí é que eu tenho, ó Pão de habilidade eu tenho um Então eu posso Aqui, ó Permite reusar elos de alma E diminuir o tempo de recuperação Tá Ou Agora a maioria dos itens flutua pro Ori Ou permite que você dispare três chamas antes de recarregar Eu acho que é esse aqui Eu que sabe Que é a parte de salvar, né Reusar elos de alma e diminuir o tempo de recuperação Tá Eu acho Então, beleza Já deu uma primeira upada aí, né Ai, sai Já tem um verme aqui Já tem um verme O Werner falou, né E a história ainda vai ficar mais emocionante Guardem esse nome Kuro Hummm Fala aí, Bruno RT Como é que tá, parceiro? Eu não joguei muito Eu joguei bem um pouquinho só É, o Bruno RT botou Boa noite, seus lindos Uh Ó, o Jaziel botou Só que daqui pra frente Ninguém vai dar spoiler Não Será lindo de ler os comentários Calma O Tatá botou Parabéns pela promoção, Jaziel Aí sim O Jaz botou Estou rico agora, Altair Brincadeira, valeu Tá, o Werner botou Se precisar de ajuda Tá, se eu trancar Daí eu digo Me ajuda Em socorro E vai trancar Já tô É, eu tô com medo Que é Né Né O Jaz Olha as cores vibrantes Elas brincam com azul Roxo, lilás, rosa Cores bem vivas e fortes, né O Jaz Perguntou O Horis era com quantas horas? Eu jogando Provavelmente 24 horas Mas vamos tentar O mais rápido possível De 5 a 24 horas Depende do jogador É, o Tatá disse Olha em 7, 8 horas Mais ou menos Canta Ó, as luzes deles Voltarão para mim Árvore do Espírito Disse essas palavras Vamos encontrá-lo Na clareira Depois das cavernas Tem um caminho Logo ali Boa Tá, tá show Esse mapa aí Essa visão externa, né Tá, aqui ó Dá pra dar zoom Zoom out Tá, bosque profundo Beleza Tá Ah, eu tô ali, ó Tá Tá, calma Ó, o objetivo Encontre a árvore do Espírito Esse é o teu objetivo Nesse momento Tá, que tá ali, né Tá lá em cima Lá em cima, né Tem que chegar lá em cima Então É, 7 a 8 horas Vai ser a duração da live aí, galera O Neymar disse que tá jogando Mortal 11 de graça No fim de semana aí Na Xbox aí Ah, top Jogo top E o Jazz disse que tá 99 reais na PSN Mas o Bulldog Nerd tem links na Amazon Com desconto Isso aí, Jazz Não, Jazz tá Boa Que isso? É, o Werner disse que já viu gente zerando Fazendo speedrun em menos de 3 horas Com 100% É, mas infelizmente não vai ser meu caso Já digo de antemão Que se a média é 8 horas Eu demoraria em 10 Mas tudo bem A speedrun da Gabi vai ser de 7 a 8 horas Calma Calma Já vai Tu viu que verme Ele solta espinhos Esse verme Ai, ai Essas bolas Ai, tem outro Ah Tá Aí, tá mandando bem Tá mandando bem Calma Aquele troço ali Não dá pra acertar Não se mata pra pegar loot Veraz é a loot Ai, eu quero loot Ai, isso aqui dá pra quebrar E Jazz botou Se não der pra zerar hoje Joga outros dias Jamais Jamais Ai, Lolo Não vai superar isso aí não É, o mapa é lindão, né O Werner tá falando Ó Ó Fontes espirituais São estruturas antigas Usadas para percorrer distâncias Rapidamente em Nibel A luz De fontes espirituais Também recuperam sua forma Quando você sentir cansaço Hum Ó X pra salvar E Y pra se teletransportar Ah, isso aí pra fazer fast travel, né O quick travel Pra outras regiões Isso aí A maior parte dos Metroidvans tem, né Ali eu apertei Daí diz Nenhuma foi Tá Tu vai teleportar Pra outras áreas do mapa, né Tá Eu lembro da própria Gabi comentando isso aí, né Ó, o Jazz disse Se o Nyojin acabou Logo fica mais tranquilo Pra fazer outras lives, né Não mora, Jazz E vamos zerar isso aqui hoje É Aliás, recomendo demais Nyojin, ó galera Quero continuar jogando esse fim de semana Pra fazer secundárias E seguir no próximo caminho Ó, lá tem um fragmento, ó Uma pedra Tem que dar a volta, né É, o Otan Eles botou Cassius Três horas Aí o cara é fera, hein Bah É O Jazz botou a Gabi Tem o dom de render momentos fáceis Em algo sacrificante e berrante Nós a amamos por isso É Tipo, era uma plataforma A Gabi já tomou um susto com o Javali No início do jogo Ai, mas olha isso Ele toca espinho Saco Tá, olha só Eu peguei O Otan O Otan Eles falam Tem certas partes nesse jogo Que tem que ter os reflexos de um lince Bah, tô ralada Ó, o Verdun tá enfatizando muito Verdun, eu tô muito por isso daí Ele botou faz as DLCs de Nyoin Pra pegar a história completa Tá, olha só O que é essa pedra aqui? RT RT Ó, o bichinho é forte, né Calma Ah, ali embaixo Ah, tem embaixo e em cima a possibilidade Porque sabe aí Faz a speedrun pra gente zerar nas três horas Ai, ai, ai Me põe pressão Que vieram com esse papo aí Ó, esse portão espiritual está no caminho Eles foram construídos para proteção Antes dos dias de decadência As pedras fundamentais necessárias Devem estar próximas Para chegar à árvore do espírito Precisamos passar pelas cavernas do espírito Que ficam depois desse portão Ah, aquela pedra que a gente viu ali atrás, né O Werner botou Volta na pedra Tem um item ali Calma Ah, boa A Gabi abriu a caverna Ah, era aqui Valeu pela dica Ó, você encontrou uma pedra fundamental Pedras fundamentais são usadas para abrir portões espirituais Lembre que cada portão espiritual precisará de um número diferente de pedras fundamentais Ah, claro Primeiro só precisa uma Depois tem que Tu tem uma, né Coletar um milhão de portaria de pedras Ah, tipo É Meio que a porta indica quantas pedras precisa Ah, ô Werner Essa aí foi dica preciosa, hein Ah, tá faltando, ó Ali, ó Tá piscando ali, ó Tá com zero Eu botei uma Mas falta outra ainda Falta mais uma Ah, droga Tá, mas já pegou uma, né Tá, calma, deixa eu ver que mapa Ih, tem muita coisa para explorar ainda Para cima, para direita, lá É, o Werner botou tem lá em cima Lá em cima tem Que bicho Tá Aí o Werner botou Tamo junto Ó O Jazz botou o Altair Dia 15 é o aniversário do Lolo Logo Eu já editei dois melhores momentos Sim, são dois vídeos Só falta o Resident Evil 7 amanhã Para eu postar no YouTube estrear dia 15 Ai, eu fiquei preocupada Qual Altair diz ele que precisa de reflexos de Lince Meu Deus Ó O Jazz deu um recado importante, ó Vale salientar Se você está assistindo essa live E nunca viu os reacts de melhores momentos Assistam no canal Bulldog Nerd Verdade E no canal Indie Scale O Jazz faz com o maior carinho Aí, a Gabi liberou a nova área agora Uh É, o Werner botou Tamo junto, hein Tata botou aí sim, Jaziel Mas a Gabi não chegou nem na metade ainda Tomei uma espinhada Você encontrou um fragmento de energia Fragmento de energia restaura um poder para células de energia de Ori Tá Bosque profundo, cavernas do espírito e túnel da raiz negra Túnel da raiz negra vai ser o pior, entendeu? Bosque profundo deve ser terrível Eu vou na caverna do espírito Quer dizer, vamos olhar o mapa Vamos olhar o mapa Olha o mapa aí Calma Tá Tá, onde tu tava? Era o túnel da raiz negra Ah, era onde eu tava? Dá uma olhada ali no mapa É o túnel da raiz negra Tu olha o mapa Vai pra baixo ali É, talvez seja bem mais longe de onde tu tava Tipo, passando pela área onde tu tava É, o Altaíris disse que não chegou nem na metade do Resident ainda Então, eu acho que a gente não zera amanhã, galera Mas amanhã vamos fazer render, né? Caverna do espírito Ai, gente, eu morro de medo de jogar Resident Vocês me ajudem Alguém ontem disse que era bem difícil Já fiquei cabreira Isso aí Aí, Jazzy O Jazzy voltou Se chegou agora no canal Inscreva-se no canal Link de todas as redes sociais na descrição, hein? O Jazzy voltou o Altaíris No caso do Resident 7, exato, hein? Acho que não zera amanhã, Jazzy Acho que não, hein? É, também Ainda mais dependendo das minhas skills, né? Vocês puderam ver Nas batalhas Que as minhas skills são incríveis no Resident Evil Ó, a dica do Werner Sempre que completar ponto Compre a skill O que é isso? Sempre que completar um ponto Da habilidade? É, aí tu compra a skill, né? Liberar uma skill nova, né? Dá uma upada, né? Não fica sem upar, não Você pode ficar com o teu bichinho poderoso Ah, eu tenho uma aqui Ai, eu deixo salvar Me esqueci de salvar, louca Ele tá dando a dica Tá, olha só Ele botou assim, ó Meio que dá pra upar Dia sem, né? A dica dele foi isso Eu tinha esquecido Eu tinha esquecido Minha mente, ela processa algumas informações As outras eu põe no listinho da minha mente Então vocês me lembrem Ó, aqui, ó Criar um elo de alma Restaura uma célula de vida Ou Agora a maioria dos itens flutua pro Ori Ou Permite que você dispare três chamas Acho que três chamas, né? Tô que sabe Tudo é... Contigo, hein? Sei lá, vamos Vamos nessa Aí teu ataque tá triplo agora Acho que sim Olha aí Olha tudo que eu precisava Nossa senhora Ai Pega as parada Ele some aquelas bolinhas ali Calma, como é que eu vou subir aqui? Calma Pega ali, pelo amor de Deus Pega ali Vamos, Zé Lutinha Pega o negócio Pera Sumiu Caraca, eu sabia que ia sumir É, acontece Eu fiquei nervoso aqui Eu caí no buraco Eu não consigo subir Calma Ó O Werner falou Pega a skill dos itens que flutuou Ai Fim mal O Jazz botou Caso não der Eu pego só até amanhã O restante fica pra depois Do Resident E o Tata botou assim Já sei Ainda tem chão No Resident Evil 7 Ai, espinhos É, pode render outros vídeos, Jazz Fica tranquila Que ainda vai ter muito susto Pra Gabi tomar, né? Fala aí, Duduzinho E aí, Duduzinho O Duduzinho também já jogou O Duduzinho também já jogou Bora A Gabi tava assustando o Rory, velho Fiquei tenso O Duduzinho botou nesse jogo É lindo, hein? Ó, a próxima skill que tu libera É dos itens que flutuam É, dica do Werner Tá, boa O Jazz botou designer Spiral nesse game, né? Isso que eu acho legal, né? Tá, como é que eu vou pegar Aquela bola brilhosa No meio dos Dos Tem como matar os espinhos? Apagou Já é Já é Verme Esse dilema não existe mais O Werner diz que é muito mais útil Essa skill aí Dos itens que flutuam, né? Fala aí, Wally! E aí, Wally! Alguns se prenderam à esperança Ah, o Werner diz que essa skill Faz tu o par mais rápido Durante as devastações e as mortes Olha aí, ó O que que é isso? Ó, a luz da árvore do espírito Vive em cada um de nós Ela é a razão pela qual estamos vivos A razão pela qual crescemos Quando ele chamou você anos atrás Fomos atacados, feridos e mortos Por nossos inimigos Agora só restam essas árvores ancestrais As árvores Aproxime-se e sinta a luz de fio O espírito de dentro dela Muito legal, né? Ó, X Absorve a luz Ó, essa música, velho Sensacional, ó Você aprendeu o pulo na parede Tá, isso aí é top, né? Para usar essa habilidade Use o direção O direção A parede pressione A Tá Continuamente pra pular pra cima É, era o que eu tava tentando fazer antes Só que eu não podia Claro, tava sem a skill Tá Aqui, ó Ó, o Duduzinho diz Tava tirando um soninho Boa coisa boa Ó, você encontrou uma célula de energia Agora você pode coletar e usar mais energia Lembre-se que você pode usar energia Para criar um elo de alma e salvar o jogo Ai, deixa eu salvar essa árvore aí Ai, me lembrem de salvar Pelo amor de Deus Se eu fizer um monte de coisa e morrer Eu vou... Vou ficar com desgosto É, o Jesse achou que... Ó, elo da alma falou O Jesse achou que o Resident era mais rápido, né? E o Dudu botou Tu não pode ainda, Gabi Fala aí, Zé Cristiano Zé Cristiano disse que só ia poder ficar uns 40 minutinhos Isso E depois, Zé Cristiano Se der, volta aí, parceiro Valeu aí demais A companhia Ah, a bola, alô É que quando eu matei o inimigo Ela foi pra lá Não é uma bola especial É tipo essa aí que completa Não, a bolinha é amarelinha É amarelinha Ai Ai, sério Esse bicho do Espinho é um saco Meu Deus Ah, pega as bolinhas Pega as bolinhas Calma, tô pegando as bolinhas Aí, ó Dá pra opar Dá pra opar Mostra a habilidade que essa cintura tem Ó Opa, o negócio que o Werner falou aí Calma Dos itens que flutuam Tem que salvar primeiro Salvei Eu preciso salvar, né? Pra ir no... Não sei As é lutinhas É sem vizinho Ó Os itens flutuam O Werner falou Tô obedecendo Então tá Tá O Werner botou viu Por causa disso Quando cai nos espinhos Os itens, né? Porque os itens ficam flutuando Em vez de ficar no chão Sacou? Ah, saquei Ele disse Exatamente por isso, né? Aí, habilidade nova O Werner botou Já tá aí Já tá ocupado agora Ó, o Zexiano Diz que vai pra escola É isso aí Ah, que ele tá organizando O negócio da biblioteca, né? Da biblioteca, né? Tamo junto Boa sorte no projeto lá, Zexiano Que dê tudo certo lá, hein? Tá, deixa eu ver o mapa agora Eu tenho um pra baixo O Gazel botou, Zexiano Ajuda a Gabi amanhã, hein? Ai, pelo amor de Deus Ah Esse é mais agressivo Morra, verme Nossa, que fácil Essa habilidade mesmo Das bolotinhas virem Vai Não, não Primeiro plano, bicho E aí, tio? Agarra a pedra Agarra a pedra Nossa Ah, pode conseguir Pular ali, bicho Tá Aê Nossa Se se ligar lá em cima Ah, peraí, isso que tem cara de coisa Calma Ah, moleque Tô ligada nisso aí Ó O Tata disse Na primeira vez é demorada Ele tá falando Resident 7, né? Mas depois dá pra fazer em umas duas horas, hein? Nossa, essa parte O Femai disse que jogando direito dá pra fazer rápido Ele quis dizer que a Gabi era demorada, né? Era a zoeira dele Ai, agora Eu acho que... Bora Ai, calma Bora, não para não, para não Para não Calma, calma Calma, espera aqui Agora vai, agora vai Para não, para não Não, para não, para não, para não Eu tô muito funk hoje Calma Sério Ai Ah Tá Ó, o Dudu perguntou se vocês já jogaram ou é a primeira vez, né? Eu joguei bem pouquinho A Gabi já chegou a jogar um pouquinho aí Mas eu nem tinha chegado até aqui, por exemplo Ó Eu acho O Jazz botou, entendi No Will of the Aesps vai ter save automático, né? É, isso é uma das mudanças que eles colocaram, né? Não vai ter mais Eu acho que a galera reclamou muito nessa parada de criar o save, né? Ah Que é uma mecânica um pouquinho estressante, né? Ali tem mais uma daquelas de abrir porta, ó Aí você coloca os checkpoints Fica mais estruturado onde é que são os pontos bons para salvar, né? O Zé Cristiano botou 10 e meio, eu volto Beleza, parceiro Fala aí do I10 Uh Tamo junto Ele botou oi, gente Ó, achei um fragmento de pedra do mapa, ó Devolva-o para pedra do mapa Para desbloquear Tá Tem que entrar no mapa? Entra aí, pedra do mapa Sei não Não, sei lá não Ó, o Werner botou É que sempre que tu parto, compra esquilo Tu tá sempre salvando Ah Então é só ter o costume, né? É só pegar a mãe, né? Ah, salvei Foi bom Ó, já tinha esquecido Calma, deixa eu ver uma coisa Tá, isso aí já fiz É O Jazz botou a Gabi Se assusta fácil Sim ou claro Ó, o Duy perguntou Qual o nome de vocês, ó O Jazz respondeu É a Gabi E o Lorenzo Tamo junto aí, brother Prazer aí conhecer Exato Sai, espinho O Jazz O Jazz botou amanhã Vai tá bom, hein? Ai, muito medo Aqui eu já vi É, o Werner disse A pedra tu usa no mapa, ó Ah, genial Usa no altar No cenário Olha aí, já viu pelo formato, ó Vem na hora, né? Pedra do mapa, ó Uma das marcas ancestrais Usadas para mapear a floresta De Nibel Conforme ela crescia Tem uma peça faltando Se encontrarmos um fragmento De pedra no mapa Ah, acho que aquela que eu peguei Não é essa aí, não Deixa eu ver Ah, é assim É, né? Essa aí, ó Ah, e tu libera um bloco Queiro de mapa Tá Beleza Tipo, essa bolota Que tá brilhando É o fim do jogo Ou é... Não, não que vai ser só isso Mas, tipo Eu vou ter que fazer mil coisas Antes de chegar na bolota Ou isso aí é, tipo A primeira parte Deve ser a primeira parte Isso aí Eu chuto que é a primeira parte Ó, aqui tem outro, ó Ó, já ia embora Ah, então já vai poder abrir Mais uma porta Provavelmente Uma coisa aqui? Não Acho que não Ah, deixa eu salvar Depois essa pedra aí É, o Dudu botou Cristal e diamante São os nomes deles Nem lembro as joias Mas, mas... É, o Jazzy botou das 18h às 2h da manhã 8h provavelmente A Gabi era às 3h da manhã É, compramos um energético Compramos, né? Talvez seja necessário Galera, a gente comprou aqui pra essa live Vou falar pra vocês Tem salgadinha aqui Tem chocolate Tem bala Energético, água E não pra falar Mas almoçamos no Outback Comemorando nossos 16 anos juntos Almoçamos bem para um caramba A gente almoçou no Outback Faz uma hora que eu comi um hambúrguer de picanha Com um monte de parada Vai, eu comi o tumba passa Que é uma massa com camarão Sério Quem quiser ver o que a gente comeu Olha lá no Instagram Que eu botei lá A Gabi botou, nem sabia Ah, pronto, né? Isso aqui é mata? Não Caraca, o... Ih, fodeu Olha aí esse horário É horário das 18h48, galera Como é que eu subo? Ai, ai, ai Não morre não Ai Aí, pegou um fragmento ainda Tá, salvar Aí, boa Ah, isso aqui é meio rápido O Jazz botou Ruvi diamante, Dudu Você é o âmbar E o Dudu botou O teu objetivo é essa bolota Aí sim Aqui deve ter coisa nesse coisinha aí O Dudu botou quase acertei, Jazz Hashtag bolotão É, bolotão é o teu objetivo Olha Outra porta Esses portões de energia foram selados pelos espíritos do passado Se coletarmos células de energia Se sente o caminho e se abrirá E aí? Tá, calma Lute aqui, calma E deixa eu salvar, né? Muito importante Vai que eu morro nessa porta, hein? Não Falta muito Meu Deus como falta Tá, ele fica marcado nessa porta Falta um monte Eu salvei ele, né? Salvo Ah, outra Ela vai salvar a cada dois segundos, velho Eu tenho um pouquinho de amnigia Não, mas a Gávee, ela fica na neurose Se pode salvar 20 vezes, ela salva Gente Gente 20 vezes Eu vou salvar muito Aceitem Ai Ai, meu Deus Ó, o Werner botou É o caminho que tu pode explorar Mas não é obrigado a explorar Mas recomendo Qual? Ah, deve ser o que liberou, né? Ah Tu não é obrigada a pegar esse caminho que liberou Tá, ó Aqui embaixo foi tudo, certo? Aqui tá tudo pela metade Lá embaixo É, tá tudo pela metade Tá, ali trancou por causa do portal Não consigo passar Então eu tenho que ir por cima Sobe, é, sobe Só tenho que ir por cima Calma Ai, seu que cobrei É, o André botou É a primeira parte A bolota lá é a primeira parte Ah, tá Vai ter muitas Provavelmente vai ter várias Dessas aí Ai, agora é a peruca Pra que te quero Ah Tá Aí ele sobe indefinido Ah, claro, né? Que vai travar aqui Espera ele tocar o negócio Aí Aí Ai, ai, ai Não deu Tá aí agora Ali, ó Olha o que eu achei aqui Calma Ah, essa lotinha Boa, boa Será que agora já dá pra ir naquela porta? Acho que não Parece que falta muita coisa Ah, eu vou tentar Eu tô que sabe Tenta lá, tenta lá Onde é que é o caminho agora? É pra baixo É por baixo Ai Tá Ai Tá, e como é que eu pego aquilo ali, ó Boa pergunta Aqui tá aberto? Não Vão ter várias Ih, tu consegue descer É por aqui? Consegue subir ali? Não Não tem pulo duplo ainda? Não Ai Peguei loot Meu Deus Sério que eu ia descer? Não Ai 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 Desculpa os gris Meu Deus Mas eu fico muito tensa Meu Deus O que é que eu tô? Eu quero comer Aqui tem chocolate Um concurso toca aqui pra quem não é lá Onde é que eu thusporco? Não tem pena Um nego A Olha então não é. Ah, é... Não. Não é, não. Esqueci onde é que era aquele portal. É, mas não... Deixa eu ver. Pra cá? Não. Não, não. É na parte amarela e eu lembro que tu disse ah, não pode continuar pra cá, então. Hum. E aí tu disse ah, então tem que subir. Bom, vamos subir então. Eu acho que é pra esquerda, né? É, o Zeke Stearno botou, descobri que tem internet. O Zeke Stearno tá assistindo, então. Opa! O Andrei botou chocolate delícia, hein? O Zeke Stearno botou puta... É, o Dudu botou cuidado que precisa de energia pra salvar, Gabi. Não dá pra salvar sem ter energia, hein? Ó. Se o Zeke Stearno botou meu pai vai colocar crédito amanhã, eu tenho que gastar, hein? Ah! Tá, foi. O Zeke Stearno botou que cenário sublime, né? Muito lindo. espetacular. Tá, a questão que eu não quero calar é... Ah, aqui! Tava escondida essa desgraça. Ah, vamos lá. Não, ainda falta, droga. Falta talvez mais um. Tá, mas é aqui nos tiros cor-de-rosa, ó. Tá, nos tiros cor-de-rosa. Tá, deixa eu só ver o mapa. É, é... Porque tem uma ilhazinha ali. Como é que eu acho... Ah, é a pedra que não consigo acessar. É, algum segredo ali. Tá, dá pra ir pela esquerda e pela direita. Pode subir. Fala aí, Desta Tucci! E aí, Desta Tucci! Ó, o Zeke Stearno botou. Eu sou o sonista de Taubaté, né? São quatro peças o Dudu falou, né? A Gabi tem três, né? Precisa de mais uma. Aí, já recarregou. O Werner botou ali, tu precisa de outras habilidades. Não volta. É, agora que eu li. O Jez queria salgadinho, e o Werner botou. Segue subindo. Tá, tô subindo. Vale a pena pegar esse... O que é esse negócio verde aí mesmo? Vida. Aqui, ó. Ah, olha ali! Ah, tá ali no meio dos pregos. Demorou, demorou. Putz, tá, calma. Ai, deixa eu salvar. É. Olha aí, ó. Sou o anjo da Gabi. Vamos ver se ela conseguiria sem usar o save. Ai. 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 Aí, ó. De Deeasy. Não foi nem um pouco difícil. O Zeke Stearno botou ASMR com o Lolo, né? Tá vendo aqui, ó. Vou dar um tapa seco nos beijos do Lolo, então. Fala aí, Femaia! E aí, Femaia, boa noite! Ó, o Dudu botou, continua subindo. Não era pra ter voltado, não. Ah, escutou. Ó, a Geral reclamou que a Gabi voltou. Aí, ó. Ah, aqui abriu, ó. Tuxicudu. Aí, abriu. Tá, uma pergunta. Quando eu ponho a pedra na porta, ela gasta ou eu tô acumulando e vai ter portas que vão precisar de, tipo, de dez pedras? Lá no canto, aqui em cima, aparecia. Sumiu. Sumiu. Ai, tá escuro. Calma, abriu a... Ó, tem um caminho por cima. Ai, que boss fight. Não, vai ter boss fight no dois, hein. Vai ter boss fight no dois. Tá, ó. Eu tô no bosque profundo, 4%. Calma. Tem que encontrar a árvore do espírito. Ó, eu posso ir pra direita e pra esquerda. Eu tô quase na árvore do espírito. É o que me consta. Hã? É o que me consta, tu tá aí, ó. Encontraram-me triste, adormecido e imobilizado. Ah, uma daquelas banheirinhas ali, ó. Contamos a hora e a história do seu desejo mal dirigido. Tá aí, hein. Ah, ele não tá, tu... Tipo, já registrou essa... Não, tá trancado no cinematic. Ah, ele tá dando um cinematic. Aí, liberou a conquista a criatura anciã. Ori, árvore do espírito. Ele deve ter usado suas últimas forças para salvar você. Venha e ouça nossa história. Foi na noite da cerimônia da luz e foi da nossa luz que ela não gostou. Eu chamei Ori, mas minha criança nunca veio. Ah, olha que massa quantos bichinhos, ó. Nossa, que lindo, né? Que jogo lindo e a jogabilidade tá muito interessante. Ah, os... Os caras são artistas mesmo que fizeram esse jogo. Muito, né? Fábio pra mim. Valeu. Ah, tirou! Ah, levou a parada de energia, ó. Tá, Ori é o que exatamente? É o bichinho? É a luz, é o que? É o bichinho. Ele esmagou esse verme. Kuro roubou o Sein. Era o fim dos nossos dias. Ah, foi isso que aconteceu, né? Bah! Que chaca, né? Você recebeu a luz da árvore do espírito. Ele colocou o nosso destino em suas mãos. Agora ouça com atenção. Você precisa entender. A árvore do espírito amparou os três elementos da luz. Eles trouxeram equilíbrio e segurança a nivel. Lindo lugar, hein? O elemento das águas no topo da árvore de Ginzo. Ginzo? Ginzo? É, Ginzo. Ginzo, né? Se fosse Gitter, tem um... O elemento dos ventos nas profundezas das ruínas abandonadas. O elemento do calor abaixo do fogo do Monte Roro. Ah, o elemento em cada região, né? Para restaurar a Ornibel, precisamos reacendê-los antes que seja tarde demais. Tá. O primeiro encontraremos depois da Caverna das Aranhas. Eita! No topo da árvore em que antes a água fluía. Ah! Caverna das Aranhas, ó. A gente tá no bosque profundo. Ali, ó. Vai pra lá, pra caverna. Ah! Pântano espinhoso. Ah, ele sempre coloca essa bolota brilhosa indicando pra onde a gente tem que ir, né? Seu objetivo, ó. Encontre a árvore do espírito. Tá, que tá aí, né? É. Tá. Tá, salvou já. Agora, não tem o objetivo. Encontre a árvore de Jinzu. Tá, olha só. Salvou. Tá, daí eu quero saber o seguinte. Sai não ver o mapa aqui. Agora tem que ir lá pro outro lado. Meu Deus, tá. Tem que atravessar o mapa. Mas cadê o negócio das abelhas, das aranhas? Das abelhas, tá. As abelhas submersas. Caraca. Ela vai encontrar quando chegar lá no caminho. Tá. Provavelmente pode ir pro meio. Olha o que eu vou ter que percorrer. Tu, 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 tu. Tá, vamos lá. Bora. Deixa eu só ver uma coisa. E tem o caminho pra esquerda também. Acho que eu vou pra direita, né? Só pra finalizar ali. Ver se não tem alguma coisa aí nesse ponto. Será, tipo, pouquinho, né? É. Se for um tequinho só. Deixa eu só ver aqui pra cima. É, o Jess botou, né? O Jess botou o Bono de Fermai. O Ori é lindão mesmo, né? E o Jess botou a ASMR com o Lolo. O que é isso? O Andrei botou, né? O jogo indie mais triple A do mundo. Esse aqui, né? Concordo demais. Aliás, ele chega com status de quase triple A. Agora o Ori and the Will of the Bisp. Ó, Lu, acho que não tá quebrando. Acho que não... Tá, não tem esse poder ainda, né? Não. Então essa área tá bloqueada. Aqui decorando mais ou menos quais áreas estão fechadas. Ó, aqui eu já sei que nessa bolotona laranja, nesse porco. Vamos dizer que é um porco. Dá pra imaginar isso como um porco? Ah, dá, né? É um porco laranja, tá. É um porco laranja. No porco laranja, na tromba de elefante do porco laranja... Aí não faz sentido. Tá, ele tem uma tromba. E ele é um porco. Então o porco de tromba... Na tromba dele... Na tromba dele é o bagulho ali que eu não... Tá, e naquela área quadrada ali embaixo tem aquela porta, né? Aquela área quadrada ali é onde ficam as luzes. Aquelas rampas. Tem uma porta fechada ali também. Isso, boa! Ali tem uma porta fechada. Que faltou pra conseguir atravessar. Que é secreta, né? Vai pro rabinho do porco. Ai, Lolo, boa. Me ajudou a lembrar dessas paradinhas aí. Ó, o Werner botou. As pedras gastam, né? Tá. Segue no objetivo. Depois tu explora. Ah, ó. Vale dos ventos e bosque profundo. Tá. Vai pro bosque profundo. É, o Werner disse pra focar sempre no objetivo. O Jess botou. Lourenço, faz ASMR. Gabi fala. Vou dar um tapa seco no Lolo. No dia que nós completamos 16 anos de namor. De namor não, de juntos, né? Cuidado, óleo. O chão é instável. Ah, tá a ponte meio de pedrinhas ali, ó. Tá, então eu vou pular, né? Exato. Ah! Pula! Ah! Seu bobalhão. Tá. Daí abriu embaixo e em cima. Embaixo, né? Ai, não queria ter caído tanto! Morreu! Se fosse naquela dificuldade uma vida, tinha acabado o jogo, era game over e acabava a live aqui, né? Nossa. Tá, eu sou de ali. O Walter disse, tem boss nesse game também, né? Eita! E o Jess botou, mas o boss é grande e o Dudu botou, né? Essa história é linda, né? Ah, ele cai, ele cai, ele cai! É, o Vernon confirmou, ora é o bichinho, ora é o personagem, né? Oh, é a mesma ou é outra? Ano, o espírito... O espírito que morreu aqui era forte e corajoso. Ouça sua voz, ele era capaz de focar na nossa luz. É outra, né? Essa árvore aqui. É outra, né? Essa é a pequenininha. Ai! Você aprendeu a chama de carga para usar essa habilidade, segure X para carregar, depois solte X para detonar e ferir tudo que estiver próximo. Ah, tipo um pulso, né? Tá. Não. Ah, calma. Tem que carregar, tem que segura e solta. Aí, tá. Vai dar uma explosão, né? Tá, eu vou salvar aqui, né? Que depois salve. É, o Dudu botou o elemento da água, é fenomenal. E o do fogo também, né? Tem uma bola aqui, ó, mas eu não consigo acessar, né? E o Vernon disse, essa vai ser muito legal. Essa o que é? Eu acho que é essa fase aí, né? Sigo... Ah! Ah, agora eu posso voltar lá naquela outra que estava preso. Só que eu acho que não vou agora, né? É. Mas abriu, tá vendo? Olha ali, ó. Também tem que dar um. Sai. Ele não tá deixando eu dar explosão. É, o... O Jesse botou na BR, que é sido postou o vídeo do Ori, agora, o novo Ori, né? Deve ser o novo Ori, né? Certeza. Porque ele recebe antecipado. Aliás, eles mandam em etapas, às vezes, né? Às vezes uns recebem antecipado, mas alguns recebem mais antecipado ainda, né? Ó, esse aqui não rolou de quebrar, aí ele não dá pra carregar. Eu seguro, ele não vai. Ah, esse aqui eu tô sem. Não tem como... Ah, eu vou ter que subir, eu tô sem, tá vendo? Tá sem carga, por isso que não pode dar o golpe ainda. Eu tenho que matar uns inimigos. Aqui tem a coisa, ó. Ah, aí tu consegue recuperar um pouco. Ah, agora foi. Eu achei que precisava de alguma habilidade, mas não. Tá, daí é o seguinte, ou eu continuo pra baixo. O Jesse botou, vale salientar, escrito que for assistir no BR, que é sido, está sendo monitorado, assinado a direção. O Jesse botou, tô de olho em você, Eduardo, entendi. Tá, olha só. Ah, o Werner disse, ao sair, pela direita, desce. Tá, calma, olha só. Eu tenho a possibilidade de ir pra cima ou pra baixo. Lembrando que o objetivo tá pra cá. É, a galera disse pra focar no objetivo, mas não sei qual é o caminho, entendeu? Tem um caminho por baixo lá também, não sei se é por lá que tu vai. Acho que eu vou por cima, né? Tá. É, o Werner tinha botado, ao sair, pela direita, desce. Tá, mas quando isso? Esse é o problema. É, ele falou faz um tempo. É que o Cinematic não podia ler, né? O Andrei botou, a Gabi joga muito mais rápido que eu. Ó, segura RT pra agarrar e mover objetos. Tá, alavanca. Ah, tu vai poder ir por cima ali, hein? Sacou, né? Saquei. Tá, esse aqui, tá, que é o mesmo que eu já tinha feito. O Jesse botou a hashtag trombada na cesta com o Ori. Tá, tá, botou ontem comecei meu curso de desenho, Altair. Uau, Altair, se tu vai me mandar todos que tu fizer, que é o que é isso, Roxo. Altair, fala aí pra gente como é que funciona esse curso aí. Eu adoro desenho, viu? Eu sou péssima em desenho, péssima. Sabe uma pessoa ruim em desenho? Sou eu. Eu desenho pior que uma criança. Ah, meu Deus, tu viu? Olha ali. Saiu um biquinho de dentro. É tipo aqueles bagulho russo que saiu um de dentro do outro. Ah, tipo a boneca de matriósca. É bagulho russo. Sério? Aqueles bagulho russo. Ó, tem mais... Ó, ó. Ponto de habilidade. Queria um elo cabo de só pegar o outro. Ai, o bicho, bicho, bicho. Meu Deus do céu. O bicho. Mata, mata. Que horror. Tá. É, o Werner botou dessa ali mesmo. Tá, calma. Ponto de habilidade, não é... Ah, salvar, muito importante. Salvar, ponto de habilidade, tem as amarelinhas lá. Tá, agora, Werner, eu tenho. Criar um elo de alma que restaura uma célula de vida, faz com que a maioria dos itens apareça no mapa ou aumenta a força da chama espiritual. Tá, eu vou ler nos comentários quanto a galera opina sobre qual habilidade o pai. Ah, não sei. Acho que essa foi pra matar os inimigos, hein? Ah, o Tatá botou. Depois eu posto o desenho que eu fiz no Discord. Ah, por favor, eu adoro meu desenho. Tá, tá, eu adoro parada de desenho. Eu queria saber desenhar profissionalmente, coisa que não faço. Tá, e aí, Jesus? O Werner botou, tu tá lendo o chat atrasado, quando eu dou a dica, ela já... Sabe aquela dica? Pega a árvore, a gente pega a árvore lá do início, né? Tá, diz aí qual o ponto. Tá, vou tentar manter os... Ó, vou tentar manter os comentários aqui, que tem muito cinema. Mas eu posso fazer uma pausa pra tu ler daí. Tá, o Jazz botou Nightbot, amigo, saudades. Nightbot, boa noite, boa noite. O Dudu tinha dito, tá sem energia. Tá sem energia, fala de gastar energia, Dudu botou... O Werner botou a explosão, usa a mesma energia do save. Cuidado, hein? Tá. O Jazz diz, Laurence, eu sou horrível em desenho. Eu gosto de desenhar, eu queria desenhar melhor, hein? Eu sou péssima em desenho, péssima. O Jazz botou, às vezes eu tenho medo de desenhar algo e acabaram desenhando um lugo-lugo, uma shandanga. O Alderis diz que é um curso de desenho realista. Nossa, o Alderis, pelo amor de Deus, me manda que eu quero muito ver. É, o Werner botou chama espiritual. O que é chama espiritual? É o negócio que tu liberou, não foi? Ah. Ah, não, calma. Ah, aquela era carga de alguma coisa, chama espiritual. Calma. Ah, ele falou chama espiritual. Não tem nenhum chama espiritual. Ah, não, aqui tem chama com faísca. É, aumenta a força da chama espiritual. Tá, que é pra bater nos inimigos, né? Tá. A Alderis botou, tô achando muito bom, hein? Tá gostando do curso, tá, tá? E o Jazz botou a Alderis, então tu pode desenhar a Lói do Horizon Zero Dawn. Sim. Abriu. Nossa, tu vai desenhar tudo, tudo. É, o Andrei botou, eu pari a força. É o inimigo? Aranha, não é? Coisa de aranha. Ei, esse aqui deve ser um negócio de aranha. É, o Andrei, o pari a força e o Werner botou. Depois tu, os marcadores do mapa. Tá. As coisas aparecerem no mapa. Tá, olha só. O que eu faço, Jesus? Tem pra baixo ou pra cima? Ah, esse mapa me deixa louca. Eu odeio deixar coisa pela metade no caminho. É, tem, tá deixando... Ó, tem um caminho que... Tá deixando os pedacinhos lá, tu tá ligado, né? Tá deixando os pedacinhos. Então volta aí. Aonde? Na... Naquele bichinho cinza ali. Eu não sei qual é o bichinho. Qual é o bichinho? O cachorrinho cinza ali, que tem o focinho dele, não tá aparecendo. Ali, ó, em cima do teu save tem uma área sombrada. Tá, eu tenho o porco. Ah, o do lado, o cachorro. A patinha do cachorro viu o rabinho, né? Ah, mas aí o focinho tu não liberou. Tá. É. É. Tá. Olha só. Salva. O Altairis disse que lá pra frente ele consegue fazer a alóia. Por enquanto ainda não. Então, ó, Altairis, que legal. Que legal. O Jess disse usar a pedra espiritual do Jair. Ah, eu deixei. Ó, Lolo, eu deixei porque não tem como subir agora. Tá vendo, ó? Meu pulo só vai até ali, tá vendo, ó? Então, tá. Deixa eu até ver se eu subindo aqui não dá. Não, porque tem um tronquinho aqui. É. O designer do jogo e Tim. Ah, ai! Ele reviveu. Oh, eu mandei o porco e os espinhos. Ah! Meu Deus, ela vai morrer. Não, 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 não quero morrer. Eu não quero morrer. Mata. Tá. Meu Deus, tá com pouca energia, né? O Werner botou, tu precisa explodir o que segura aquele bloco. Segue pra cima. Aí o Dudu botou pra cima e pra baixo. Sobe primeiro, faz o que tem lá em cima e tu desce. Ah, tá. E o André botou realista, né? Custaram os olhos da cara. Caranha! Realista é legal, né? Salve aí, Ricardo Candeias. Como é que tá, parceiro? E aí? Tá? O que que eu faço aqui? O Altair disse, por enquanto, a única coisa que eu consegui desenhar foi um pregador. Mas tá legal, Tata. Oh, não aconteceu nada. Não, aí, olha só. Tá. Não, não, não acontece nada. Não acontece nada aqui, ó. Em cima, no topo. Ai, tô nervosa. A carga, a carga. Calma, como é que eu pulo lá? Ah! Boa! É isso aí, ó. E lá em cima, segura ele, ó. Ah, acabou já, ó. Acabou. Mas aqui tem, ó. Calma. Ah, encheu, ó. E tem os espinhos lá em cima. Calma. É de explodir? Ai! Aê! Isso aí, ó. Boa! Ah, e será que por aqui eu consigo pegar isso aí, não? É que tem muito espinho lá em cima. Ah, não, espinho não tem como, não. Então não dá. É, a verdade é botar. Segue subindo e explora, né? Tá. Ah, eu quero ver o pregador que o Tairis desenhou, é. Tá, olha só. Eu posso voltar pra ir ali, tipo, no focinho do cachorro. Tá, mas o focinho do cachorro lá do outro tu não consegue. Ah, não, tem um portal aqui, ó. Quer ver, ó. Aqui na aranha, ó. Ai, sai, verme. Ah, mata, mata. Quantos tu tem? Ó, só dois. Então não dá ainda, vai ter que... Lá no mapa tem uma área que tu não explorou. Ah, tu não pode subir mais. Ih, eu perdi o negócio agora. Não posso mais subir. Só descer, então. Acontece. Tá, calma. Aqui já foi. Só descer. O Werner botou, segue pra direita, né? Pra pegar ele só depois, né? Segue pra direita. Ai, não, 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 não. Ih, será que eu perdi muita coisa? Onde é que tu tá aí? Esqueci agora, não sei. É, acho que eu perdi todo o treco que eu fiz ali. Será? Calma, que tem coisa aqui, ó. Ali pra cima, tá. Ali pra cima não dá. Tem que derrubar o negócio de novo, talvez. Não, já caiu. Ah, que bom, não. Deixa eu só ver aqui, ó. Se tem coisa aqui pra pegar. Ah, tá a pedra aí. Tem que derrubar de novo. Ai, que saco, saranha chata. Ah, sobe e derrubar a pedra. Vê, antes de derrubar, vê a direita lá, se não tem alguma. Ah, não, é. É, ó. Só dá uma espiada aí. É que aí se tu cair... Não, aí tem espinho, né? Tem espinho. Aí tu não consegue. Tá. Ah, então sobe lá. Não. Tá. Consegue subir, né? Consegue. Boa. Ali não, porque eu tô cheio de espinho, né? Tá, aí tu desce e cai onde a pedra caiu, né? Aí tu caiu, onde a pedra caiu, vai pra direita. Só que espinhos, né? Então tem que ir bem na manha. Ah, não! É onde a pedra caiu, louca. Ai, eu esqueci de salvar. De novo. Que droga. Sério, tem que ser tudo de novo. Desculpa aí, galera. Tá, fui no bi, Werner. O Werner botou cai na pedra. É que tudo errou lá em cima da direita. Perdeu vida. Ah, sim. Esse treco cai, né? É, é isso que vai permitir que sobreviva. Tá. Pera. Tá, aqui já vou quebrar. Esse aí tu abre só. Ah, o Werner botou. Tem uma vida na direita, bem em cima. Tá. Tu consegue pegar o... Ah, agora acho que não dá mais. Dá? Tem uma vida que tu não consegue por causa dos espinhos, né? Ainda não dá pra pegar. E aí tu não consegue descer. Ai, é, é. Não. Não dá, né? Não! Ah, ali embaixo, ó. O que é aquilo ali embaixo? Calma, mas eu não tenho pulo duplo ainda. É. Tá, então tu... Me ralei, porque eu acho que não dá. Ai, deu. Ufa. Vou salvar. Ufa! Você não consegue pegar aquilo lá embaixo, não, né? Eu acho que esse monte de espinho, não. O meu pulo não é tão grande, eu acho. Agora que eu salvei, vou tentar. Ah, oi. Ah, talvez dê. O autorizador também morria direto nesse jogo. Não dá. Não dá, né? Não é longo o suficiente. É, vai ter que ter outra mecânica aí, né? Tá. Ai, até me enervei. Ah, então tu cai, né? Ali já foi, né? Já foi. Então tem que cair onde a pedra caiu, ó. Tá, daí a questão é... Reto aí, reto aí. Calma. Aí, 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 aí. Ah, boa. Ai, sai. Tá, aqui por baixo é tudo espinho, não tem a mínima condição. É, vai olhando o mapa, vai olhando o mapa, sempre. É, mas acho que é isso aí mesmo. Ah! Aí. Não deixa barato, não. Ó, tem outro bicho aí. Tem bicho ali, ó. Ah, eu já achei que era um prêmio. Acho que é uma pedra. Tem outro ali, ó. Ah, é. Nossa, essa água tá com cara de venenosa, né? Ah, e agora? Agora você tem que fazer... Ó, fica parada. Não vai pros lados. Ó, não tem. Não é que ela super... É, tá indo bem. Tá indo bem, galera. Ai, minha mão tá suada. Fiquei gelada com essa situação. Que que é isso aí? Tá. Ah, tipo um trampolim. O Werner botou salva. Ai, boa! Meu Deus, vocês têm que me lembrar de salvar, por favor. Isso é uma pedra? Não, era uma gosma, malévola. Beleza, Duduzinho. Até mais, hein? Falou, Duduzinho. Mais tarde ele volta, daqui umas três horas. Boa! Que daí quando começar a dificuldade grávida, aí tu tá aí pra ajudar. Quando começar, é o momento que a Gabi não consegue mais avançar. Ai, eu queria esses pontinhos pra mim. Não dá pra pegar. Ai, eu vou cair. É, pega. Que é ponto de habilidade, né? Isso é importante. Olha, isso é bem gostoso de matar isso aí. Ah, legal que explode uma gosma, né? É. Putz, cada elemento do jogo é muito trabalhado, velho. Tá, calma. Daí eu tenho assim, ó, aqui embaixo e em cima. Eu acho que B, sim, vai a um lugar muito extenso aí embaixo. Ai! Tá com uma cara de ser pouca coisa aí embaixo. Ou não, né? Às vezes vai espichando e espichando. Ah, será que eu tenho? Não tenho ainda, não. Fragmento pra inserir. É, precisa. Ai, eu tô sem a... Ah, isso aí tu explode, né? Tô sem uma coisa. Ah, tá sem, né? Consegue subir pela parede ali? Vamos ver, acho que não. Não, muito alto. Não dá, né? Tentar matar o bicho pra ver se eu consigo... Ai. Ai. Boa. Olha lá, pega as paradinhas aí. Não, recarregou o azul, não. Olha ali onde é que tá o treco ali, o fragmento, tu viu? Ah, ali embaixo. Será que vai? Tá, foi. Ó, lá em cima tem que estar azul. Tá, daí eu vou ter que voltar, mas ali em cima também tem um negócio. Ai, tô... Muita coisa pra fazer. E aí, vale o save ou vale... Vou voltar. Daí assim, ó, eu tenho ali pra quebrar com a coisa azul e lá embaixo. Eu acho que que é... O que que pode liberar ali? Um fragmento do mapa, talvez? É, por isso que eu acho melhor voltar. Onde é que era? Era mais pra baixo? O que é ali? Era aí nesse bicho, né? Tá. Tá, morreu. Qualquer coisa, tu salva. Mas por enquanto tá bem, né? Ó, é, pode ser que seja alguma coisa importante aqui. Quebra esse aí. Ó, habilidade. Pode habilidade, ó. Deve ter uma habilidade. Se eu só subir... Ah, não dá pra subir. Ah, conseguiu pegar. Tá, desbloqueei uma habilidade aí, ó. Tem que salvar. É, o Ricardo botou vai na raça, sem salvar, Gabi. Não! E o Werner botou um outro jogo que eu acho que a Gabi vai gostar, é o Child of Light, né? Eu acho que a Gabi chegou a jogar o Child of Light também. Ai, não me lembro. Minha memória é horrível. Eu acho que ela chegou a jogar o Child of Light, só ela jogou o inicio, se eu não me engano. Não me lembro agora. Eu lembro que eu joguei o Child of Light, não zerei, mas eu acho que a Gabi chegou a jogar um pouquinho também. Eu não me lembro. Tá, o Werner tinha dito que é... Marcadores. É esse aí, né? Ele botou marcadores. Tá, que aí faz a maioria dos itens aparecerem no mapa, isso aí vai ajudar horrores, pelo visto. Dá uma olhada no mapa já. Ó, ó lá, fragmento, já dá pra ver onde é que tem um fragmento ali no mapa. Ah, ali. Dá uma olhada no mapa onde tu já foi. Lá embaixo, ó, o que é aquilo lá, 4. Ele indica que precisa 4, ó, tá aparecendo uma coisa no mapa. Essa aqui é aquela tipo banheirinha jacuzzi do bem, que tu salve de teletransporto. Ó quanta coisa apareceu no mapa agora. Puts, muito da hora. Só que eu não consigo pegar essa aqui agora, tá vendo, ó? Porque é muito alto e ele tem... O Jazzy, que é o tarado dos mapas, ele gostou do mapa desse aí. Ah, é, né, pior? É, é mapa estilo Metroidvania total, né? Ele não é um mapa tão tosquinho como o do Castlevania, mas é isso aí. É que o Warrior é cheio de entradinha e ele é mais irregular que esses Castlevania ou Bloodstained, né? Ah, um lá tem o outro, ó. Ah, é, é, é. Ah, tu tem cargo? Então já pega. Tem. Tá, mais dessas caras ali. Ah, nada muito útil. Tá, daí é o seguinte, eu tenho como ir pra direita ou pra esquerda? Vai pra esquerda só pra finalizar ali. É que o objetivo tá... É, vai, vai pra aí, porque tem o Moledro aí, ó. Vai no Moledro. Ah, o Moledro é tipo só a placa, né? O que que é melhor? Tu tem que ir no Monte Espinhoso, é. Esse é o teu grande objetivo, né? O Pântano Espinhoso. O Monte Espinhoso. Acho que vamos no... Tem que ir no Monte Espinhoso. Dá só pra juntar os dois nomes. Acho que vamos pro Pântano, então. Tá, vai pro Pântano. Ai, eu detesto esse aqui, ele é mais agressivo. Ai! Ai, que susto. Puta, amor. Ai. Eu achei que ele tava vivo. Ai! Olha aí! Olha, tem um espiando aí. Ah, pronto, né? Aquele que se transforma em vários. Bota! Ai! Nossa, eu tô apertando muito o X. A Gabi tá indo bem, ela pega geral, hein? Boa! Aí, já vai desbunhar. Ai, eu odeio esses espinhos. Vai, vai. Isso aí só assusta. Calma. Passa só como sprites com a hitbox normal. Ah, pedra! Aí. Você vai tomar a espera que você vai pra cá, né? Fica na roldana, fica aí parada. Tá. Aí. No eixo do negócio, tá? É, ó. O Werner botou, ó. A maioria dos cristais azuis crescem de novo. Ai, que coisa linda de Deus! Ah, um save, ó. Aham. Ó, o Werner disse que a maioria dos cristais azuis, eles crescem de novo. Então dá pra voltar nos cristais pra recarregar a energia. Só isso? E o Ricardo botou pântano, o cacacá vai morrer. Aí. Pântano sempre é algo tenso. Tá aí no mapa, ficou sem saída aí, como é que tá? Daí eu tenho que ir pra cima. Tá. Acho que eu não preciso mais da pedra, né? Ou preciso pra subir. Ah, eu vou levar ela junto. É, o Werner botou, Gab, tu tá indo muito bem. Ai, que bom! Tá, tá mintando mesmo, tá indo bem. Olha aí, ó. Ah! Ah! Então! Meu Deus, foi só o Werner falar o que que tá fazendo. Ai, fiquei tensa. Sabe aquela pessoa que ela não lida bem com elogios? Eu, por exemplo, ontem tava no Nyon. Aí. Ai! Ai, morri! Aí o Geralt falou, só falta um, só dá mais um golpe. Aí eu morria. Ai, eu vou... Ah, será que precisa da pedra? Não, não sei. Ah, precisa! Inferno! Mas eu vou fazer diferente, eu vou tentar carregar assim, ó. Tem uma parte do espinho. É, acho que diferente é melhor. O Ricardo tá indo, Gab. Nossa, como tá indo bem. Morre, 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 morre. Caraca, eu no final daquele Ineal, meu Deus. Ai, vai mais rápido, mais rápido, mais rápido! Aí, boa. Ah, até pra cobrir os espinhos também, né? Ai, difícil escapar daqui. Tá, deixa eu salvar. Ai, 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 ai! Tá, vou salvar aqui. Salvo. Boa, tá indo bem, tá salvando bem, né? O Ricardo botou aí, morre. Tá seguindo... Ó, embora a Ori tenha trazido luz e esperança à floresta... Elo da alma pronto, o que é isso que eu posso salvar? Eu acho que é. Ah, que tem um cooldown pro safe também, além de ter a... Outros sucumbiram à escuridão e ao medo. Ah, ele tá abraçando. Ele tá atirando, ele é o Werner que tira a luz. Um gumo, ó. Das ruínas abandonadas, precisamos segui-lo e recuperar o que... Recupere vida, deixa eu correr. A veia de água. O Werner falou, ó, não te preocupa em morrer, Gabi. Isso tá indo muito bem. É não pra se estressar com morrer, né? O Werner vai fazer parte do jogo, né? Tá. Eu acho que a Gabi tá indo muito bem também, viu? Eu tô amando esse jogo. Ah, o jogo é lindo demais, viu? Tá. Cadê o bicho? Agora eu perdi... Ah, tá aqui, ó. Ui, ui! Exagerei? Ai, que isso! É, meu Deus. Tá, mas salvou, tá louco. Será que eu caí errado? É ali mesmo? É ali, é. Ai, que saco, esse bicho é muito chato de matar. Ai, o ataque deles é pular em ti, né? Ai. O bom é que é como tu mata vários e um monte de pontos de alma. É, o Werner botou, não cai atrás dele, desce com cuidado. É, né? Eu fui muito afobada. A Gabi, olha lá, bicho! O que tem aqui, hein? Ah, tá trancado. Tá fechado. Tá. Hum, tá. Vamos só pensar. Eu vou pra esquerda ou direita, será? Ah, vai indo na manhã, hein? Aqui, aqui, ai, 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 ai. Sobe, metralha. tem dos dois lados, meu deus metralha, metralha, aperta, aperta ai 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 meu deus, ela se atirou no lodo calma, vai dar tudo certo vai dar certo, vai dar certo tá indo direitinho, é só dosar, pegar um inimigo de cada vez isso ai metralha, metralha, metralha ele vem meio pra cima e se ele pega tipo no outro que ta mais longe ai tem mais um sobrou um um e seus filhotes é ah se tiver na pressão usa explosão boa tinha me esquecido, ela também mata os inimigos a única coisa é que ela gasta né explosão gasta né tá, pera mata o debaixo primeiro que eu acho que deu certo ai 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 vai vir o grandão só cuida que tem uma ponte que quebra ai tá mas se ele pula ali, talvez ele quebre a ponte olha quantos as pequenininhas ai caralho que bandidos não, não quebra não ah é só o grandão que que é ah o que que é aquilo ali embaixo só o amarelinho mesmo é que não tem como quebrar isso aqui ó o é o o ai ó fechou o bicho quebrou hum meu deus a azelutinha é a própria azelutinha antes de matar o bicho ela pegou calma a tia só salvar salva ai salva ai tá ai eu tenho criar um elo de alma que restaura uma célula de vida tenho itens vitais restaram duas vezes mais vida ou aprimora o raio de dano da chama de carga eu acho que vou meio equilibrado quando vem ai ah não tenho nada não tem ponto é achei que tivesse não tem ainda não ih não tem como subir aqui vou ter que voltar volta mas na direita tem muita coisa né ah não tem como descer eu tenho como descer ó tá é o dalma ta pronto é o ricardo botou né o único problema do youtube é que ele não reproduz a imagem real em qualidade né é por mais que a gente coloque 1080p aqui e a gente ta jogando no xbox one x né o jogo ele ta bonitão aqui pra gente mas o youtube ele mesmo assim ele comprime o arquivo né então ele vai reduzir a qualidade naturalmente ah tu ta ligado né o jazz botou se a Gabi jogar Hollow Knight ela vai ficar irritada né ai 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 é o Hollow Knight é um olha aqui tu ta vendo tu tem que ir renascendo eles pra eles irem quebrando as paradas ó quebrando os negócios tipo aqui ó tem que esperar ah lá o muro ali ó ta vendo ó ah to bem ligado nisso ai cuidado ai ah deixa eu salvar isso aqui boa mandou bem mandou bem é que eu vi que tava tudo roxo no chão e ele tava atirando o Andrei botou o Andrei botou equilibrado é sempre melhor hein ó o Werner botou calma ah o bicho ai ó eu vou ter que seguir ele né putz olha o lugar que esse Werner ta indo ta se embrenhando o Werner botou ai volta do círculo laranja tem uns não é o eu acho que é no ai ó ali embaixo tem um treco branco tem um círculo branco esse círculo branco é o cooldown do safe era isso que eu tinha comentado né quando fica o elo pronto ah que não só tem que gastar um ponto azul como tem que esperar o cooldown como tem que esperar o cooldown pra tu não ficar salvando toda hora a cada segundo né jesus eu vou morrer muito aqui hein é tipo o tempo de espera ai para de pular ah bem esclarecedor ai agora aaaaaaah aaaaah 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 foi rápido aaaaah eu teria tentado ir direto a Gabi foi mais cautelosa é que tinha uma pedra ali no meio né é é de ir direto o que que é melhor não não para ai onde tu fez foi perfeito é que ele parou ali ta vendo não não teria dado a ver ele deu a dica até né ai eu esqueci que tinha um negocio aqui calma ta ta vermi vai logo essa parte podia poder passar não da para passar no cinematic acho que não beleza se tu quiser tu salva ai mas eu acho que tu salvou 1 segundo antes né ta ai é o o verna botou salva ai ele podia salvar depois do cinematic se tu quisesse não deu hehehe ah sim claro o verna botou salva ai se tu quiser mas eu não tenho ah que eu vou ficar com a luzinha agora daqui ó ta é tu que sabe melhor não quero ter toda hora porque eu vou morrer mil vezes aqui já to até vendo hehehehe já to até vendo ele já conhece ta aqui é tranquilo sem se nervar é aqui que é o problema sobe sobe desce ai vai logo ué já vou salvar de novo ai foi só h para salvar que já não precisou usar o save por cima ali acho que tem coisa né depois aaaah boa eu nem tinha visto lolo pega ali os bagulhosos pega os bagulhosos primeiro ai ta não sei se eu vou conseguir subir hein acho que não da putz é só para ficar aflito mesmo uuuh que raiva espinhos espinhos não não é ó é mole ah embaixo dele é eu ia cair bonito no açaí em aaaah desgraçado ta um tu pegou ta dai olha só eu não tenho como ir para o lado eu não tenho um protão grande tem que descer tem que descer ai não era para ir com tanta hum e aqui também não da para ir que é cheio de espinhos é o velho não botou desce é ai que vem aquele chato dos espinhos ta ta boa ah olha aqui o que eu achei ah um fast travel ta perfeito como é que ta a distancia desses pontos de fast travel ai vamos olhar aqui ta aqui tem um aqui tem outro ta tu vai ter que voltar em alguns desses lugares provavelmente tem outra mecânica novas ta é ah beleza já até me perdi um dia que o bichinho que ele foi continua descendo continua descendo olha ta la ele lá embaixo ainda bem que tem essas pausas se eu fosse por velocidade eu nunca ia achar ele hehehehe falando verdade eu vou tentar voltar eu só desci para pegar o porque tem alguma coisa ali né é é que eu vou tentar evitar de ter que ficar indo e voltando o máximo que der só quando for muito necessário sim não perder algo importante exato algum ponto de habilidade algo assim um fragmento isso ta ah o jabali ali ó sei lá o que que é um dinossauro tem uma pedra ali em cima dele nossa meu deus ele vai vir com tudo pra cima de mim consegue pular por ele passar por cima dele calma só salva ele mete o save oh meu deus que ser ah meu deus eu fui dizer meu deus meu deus meu deus é mas ele vem é caraca ai 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 na ponta fica na ponta louca ai ai não sei meu deus mas a gabinito muito eu dou save aqui não espera mata geral primeiro isso é bicho o que que é isso uma planta né o que que eu salvo ah tu só tem um ponto caraca dai eu posso ir pra esquerda ou subir deixa eu ver acho que sobe né porque ali vai terminar né é pra ir pra esse lado não deve ter muita coisa quer que eu olho? quase liberando tem uma pedra que também cai ta vendo? caraca ta quase liberando um ponto de habilidade ai 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 ó liberou um ponto de habilidade oba ta vamos ver nossa que nervoso é o verbo botou uma promesa que o warrior é pequeno né deixa eu ver tá dai eu posso ela de alma restaura uma célula de vida parece útil ou itens vitais que restaura duas vezes de vida ou aprimora o raio de dano acho que aprimora o raio de dano né tu dá chama de carga tu tem usado bastante chama de carga mais ou menos o que que é chama de carga? aquela que explode? aquela que tu segura o x não muito tu que vendo esqueci o seguinte ó que ai tu sempre que recarregar um tu recarrega o outro né ah agora ta abrindo um monte pra cá acho que eu vou voltar ta então eu volto acho que ele tinha ido pra baixo né ele tinha descido é putz esse é que eu vou por cima né acho que eu não preciso ir por baixo é tu não chegou a olhar tudo por cima o que que tinha né não não sei se tu consegue subir muito né ai tem outro aqui hummm que sacanagem ui cuidado que vem ai ali ó ah tu consegue subir nele talvez tipo usar ele de elevador ah que medinho básico ai boa lolo boa célula de energia agora você pode coletar e usar mais energia lembre que você pode usar energia para criar um elo da alma e salvar o jogo ta ah tá célula de energia é mais power do que as bolotinhas azuis simplesmente né ta como é que é volta me é o o verna botou ta vendo que tem umas pedrinhas caindo é é isso que indica que pedrinha caindo eu não vi pedrinha caindo aaa ali ó que indica onde é que tem uma pedra em cima né aaa é a dica do jogo pra saber que tu vai ser esmagada ó você encontrou uma célula de energia agora você pode coletar e usar mais energia lembre que você pode usar aaa tipo essa pedrinha tipo é ruim quer dizer que ali onde ta caindo é que vai cair um blocão é que vai cair um blocão é hummm deixa eu salvar já ta e ali cuidado que tem espinho em um lado e da pra subir mais aqui não não ui ta 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 deixa eu ver pra qual lado que tem que cair boa pergunta eu acho que ali onde ta mais a direita é ta essa dica das pedrinhas já foi boa né foi ótima esse ai dá um barulho de lesma dá um barulho de lesma né dá e os espinhos onde vão cair não tem muita regra né meio aleatório pelo que eu vi não tem é tipo onde tem espinho onde tu vai cair tem espinho é isso olha a porta aeee uuuu consegui abrir ta calma deixa eu salvar não tenho ta o bicho foi por ai né tem como subir ai vou tentar ai não né inclinar deu até tem não mas ai só vai até vir ta ainda não tem uma mecânica pra isso vixi eu não consegui salvar ainda minha gente vai ter que conseguir depois iiii pera ai essa água tu morre né essa água eu morro e agora e sem salvar não vai rolar tu tem item pra fazer esse trecho ai? não faço ideia acho que não né ó acho que não é o verna botou se tu prestar atenção nos detalhes do jogo tu consegue não morrer tranquilamente eu acho que eu vou ter que ir é vai pra direita vai pra direita é não tinha como ali tu não tem mecânica ainda pra isso não olha ali olha ali ele te derrubou que safado esconderijo de gumi e ele caiu junto meu deus eu não tenho aqui ai eu preciso salvar meu deus calma eu tento não não da não da pra subir cuidado cuidado ó ai eu queria salvar ali ai graças a deus ta ai eu fico tranquila aqui eu salvo ó é fechou né tem pra baixo e pra direita tem pra baixo e pra direita uia ah hehehe ta com certeza ta mas da mas da mas da só vê como é que é a mecânica tenta já antecipar ai 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 eu vou salvar hehehe não quero fazer isso ai ah ta bom ta bom ta dai ah não da pra também não da pra subir não 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 tem ta vai ter que conseguir fragmento ta começando a acumular uma ih um monte de lugar pra abrir deixa eu só observar primeiro isso aqui ah aqui tem um pedaço de pedra tem um fragmento hummm agora boa e agora vai 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 ahhhh deeu uh isso que eu não posso salvar só e aqui eu não tenho como ir tá preciso de 2 né ta preciso de 2 eu tenho que pegar outro Puts, não tem como salvar, que agonia Não dá pra pular aqui, vou ter que voltar Tem no mapa onde é que tem a pedra, não, né? Lá não é? Lá onde? A esquerda, não, o que é aquilo lá? Não, é um fast travel, né? Não, não é fast travel, não É bem à esquerda lá, é o fast travel, aquele ponto, né? Ah, pode ser Não sei Tá, então tu vai ter que ir pro outro caminho, tem que descer, vai por aí Ah, olha ali, tem uma bola verde aqui, ó Ai, não é muito bom Pegar a bola verde, aí Será que dá tempo? Dá Ah, boa, deu pra fazer Tranquilo Ah, vou salvar Certo, daí Tem que descer, agora descer, provavelmente vai ter um fragmento aí por baixo Deixa eu tentar aqui, ver se tem alguma coisa escondida aqui Relo da alma Não, não tem nada Não, tu coletou um e gastou Ah, entendi Não, não, não Aqui, se é que tem alguma coisa? Não Tá Lá embaixo já vi que tem alguma coisa ali à esquerda Tá Tá, não, não vou afobar Não vou afobar Meu Deus Ah, o Jazz botou, tava comendo um bolo de prestígio, meu Deus Nossa, aí fez inveja, hein Ah, o Werner confirmou lá onde aparece Ui Olha aí, ele tá aqui Ele tá aqui Calma Putz, o que que é isso agora? O que que é isso? É boss? Lá em cima, lá em cima É boss? A direita, Gabi Calma que eu me enervei, calma Tem como salvar a direita lá Aí, aí eu falei o comando certo Aí Abre, abre Salva Tá, agora tô tranquila Só vem Só vem, verme Aí Ah, é bossinha, ó Caraca Ai O Werner falou que lá é a pedra do mapa, aquele ponto branco, né Ai, morri Me alfobei Calma, fico com calma agora O Jazz botou Sonic é uma influência para a Ori, certo? É possível o bichinho, né, visualmente Ele lembra um pouco, né Nossa, vou demorar um ano pra matar Ainda mais esse inimigo girando, ele lembra muito o Sonic Sonic de metal, né É isso mesmo que eu tenho que fazer, né É, tá matando ele, já tá com energia intermediária Já tá de verde passando pra amarelo Ó, já tá vermelho, tá fazendo certinho Aê Boa Tá mandando muito bem Ele soltou outro Não, tá mandando bem, tá mandando bem Tá, deixa eu só me acalmar Tá na finaleira da energia Aí Uh, foi Aê Nossa, olha aqui, tô com a mão suada Meu Deus, tá quente a mão da Gabi O Werner botou, ó, o Gabi Pegou a moral do chefe rapidinho, né Mas é que ser o mesmo Ele é o mesmo, só que grandão do que eu tinha visto antes, né Ah, o Gabi tá indo bem, né O Werner botou, tá mandando muito bem, né E o Jess botou, não, eu quis dizer por ser de plataforma, né Ele tem os elementos também de plataforma Salvei É mais a diferença por ser Metroidvania, mas tem os elementos de plataforma Esses jogos clássicos dos anos 80, 90, ali, acho que influenciaram muito os games até hoje, né Tá Tá lindo demais esse jogo, é impressionante Ah, eu preciso ir ali? Ah, tem, tem um fragmento ali, ó Ah, eu vou até subir mais um só pra me acalmar É, o Werner botou, quero ver o número de saves no final do jogo, hein Ah, ele deve mostrar, né Vai, Ricardo Candeias Ah, fragmento de pedra no mapa Devolvo pra pedra no mapa Dá uma olhada no mapa aí, rapidão Ah, a gente tinha visto um fragmento Eu acho que aquela coisa ali é do fragmento da pedra Foi o que o Werner falou há pouco, ele disse que é o fragmento do mapa Não é o treco de save, não Não, tem que voltar lá, então Tá, deixa eu só salvar Aí tu vai lá e vai liberar um... vai mostrar um novo trecho do mapa, né, pra tu poder olhar É, volta lá no centro, o Werner falou, né Aí, tá indo muito bem Tá, parei que tem uma pedra azul ali É, a Zé Lutinha, né, certeza Não, certeza Tá, aqui em cima acho que não dá pra ir, é muito longe, ó Opa O Jazz botou fragmento de Rimorog encontrado, né Muito nho, né Tá, olha só, cadê Ah, é só ir reto Olha o espinho Tá Aê Uhul Boa O Dui, o Jazz botou A live vai durar até que horas? Até zerar, parceiro Ixi, a ideia é até zerar Vamos ver se rola, né Vai passar da meia-noite essa live, certeza Tá, olha só Cadê o bicho aquele Safado lá Acho bem à direita, né Bota lá à direita Ah, e o portal aquele abriu ou não? Do inimigo Olha o portal do inimigo, meu Deus Ah, não, precisava das pedras, né Precisa de mais pedra pra abrir aquele portal do inimigo O inimigo roxo do lado tinha um portal Ixi, ah, não é aquele que tá, não Eu acho que eu perdi Tem um ali que precisa de quatro Esse tu não liberou ainda Vai lá pra direita No mapa Tá Ah, não, no mapa? É, no mapa Olha lá Não, esse aqui é o do inimigo, não é? Esse último branco aí Mas esse tu liberou, né? Esse tu abriu Tem dois Não, tem dois Tem um do... Putz, agora eu não sei Tem um com quatro Que tá embaixo do ore ali, ó Esse não abriu Tá Esse precisa de quatro Então eu não abri nenhum mapa ali, né No caso É, e aí tem um com quatro Onde é que liberou o mapa agora? Foi esse trecho, né? Putz, não sou eu Foi esse trecho que tá em cinza escuro É, tudo isso que tá em cinza escuro, ó Tá Ali tem uma árvore, ó É Recupere a veia d'água Tá Tá, a veia d'água é lá do... Vê onde é que tá o teu objetivo master É aí, eu acho Não, ele deve tá um círculo branco Bem grande, né Ah, tá Ixi, tava bem pra cima Dá um zoom out aí no LT Ah, eles... Ou, tipo, quando eu aperto um ou outro Ele vai direto assim Tá, não, então não é isso Ele deve ter um círculozão, né Deixa eu só aqui, ó Aqui tava o porco Tinha que ir reto pra cá Não Não, eu já cheguei nele A veia d'água é o que o bichinho roubou, né Tá Tem que achar o bichinho, na real é isso É, tem que achar o bichinho Ahn... Vai à direita, então, né Segue à direita Eu acho que tem que ir naquele... É, tu tem que ir reto agora Vai reto Porque tu precisava de dois fragmentos Agora tu tem os dois Putz, e agora? Pode salvar quando tu quiser, né Tu tem coisa que salvar Ah, e tu não pode ir numa zona perigosa O... O Jazz votou O moderador é mais importante que o auxiliar Fique bem claro Ah, o Jazz votou Oito horas, né É Ah, tá Eu tô entendendo Porque o... Ah, liberou O Werner votou Tem cargo de moderador Mas tem cargo de auxiliar de gameplay Auxiliar de streamer Aí o Jazz Moderador é mais importante que auxiliar O Dui votou Se vai durar até meia-noite Já peguei a pipoca O parceiro vai passar da meia-noite Essa live Certeza Certeza Ó, quebrei tudo aqui E a galera que não sabe, né Mas o Werner eu sei que tem canal Tem canal na Twitch, né Werner? Pode fazer o Jabá aí Que o Werner é parceiro aí O Werner nos ajudou demais O Nioh tá ajudando aí no... No Ori É muita gente boa aí o Werner, galera É Tá Ah, eu quero salvar de novo Me julguem Hum Cara, olha isso Tá indo bem, tá indo bem Só que o bicho sumiu, né Ó, tem... Aqui, ó Mas acho que... Oi Olha que safado Ele ficou num buraquinho ali, ó Ah, o Werner botou Meu canal é Foca em Nioh Então se quiserem é só ir lá, hein O Werner é proclê É focado Ele ficou foca em Nioh É focado em Nioh, né O Werner... Dava pra ver pelos comentários do Werner Nas lives de Nioh Que ele era pro player de Nioh Ah, ó Árvore Ela era rápida, ágil E atravessava o ar Como uma navalha Boa Ó Top Ó, pulo duplo Finalmente Finalmente Ele pressione A Para pular E pressione A novamente Para pular mais ainda O Werner botou, ó Eu comprei até o Season Pass do Nioh 2 Vou jogar todas as DLCs E a tentação de comprar o Season Pass do Nioh 2 também Putz, olha a coisa linda esse pulo duplo, meu senhor Pode só matar gente Sabe que a gente foi fazer o Esquenta do Nioh 2 Jogando o Nioh 1 E foi uma grata surpresa o game Agora deixa eu confessar uma coisa aqui Pra galera Lolo Tá viciado Disse, meu Deus do céu Sendo em live ou não live Eu preciso jogar Nioh Foi uma gratíssima surpresa o Nioh, viu Jogasse, jogasse Tá, olha só E o Werner botou, opa, pulo duplo Agora o jogo abre Agora começa o jogo, né Finalmente Ó galera, essa foi a grande introdução do Nioh Do Nioh E eu já tô com a mão suada, né Tipo assim, tô me matando aqui Tá, olha só Eu tenho que recuperar a veia d'água Tá, tem que achar o bicho, então Ah, coisa linda Deixa eu só dar uma Sabe o que é um design excepcional de jogo? É isso Tu aprende a mecânica nova E os designers colocam agora Vários momentos pra tu usar essa mecânica nova Esse aqui é um jogo bem planejado Ah, pulo duplo é uma coisa linda de Deus Olha só Eu adoro um design competente de jogo assim Exagerei, exagerei, exagerei Exagerei muito É, o Jazz botou Eu queria comprar o Nioh 2 Mas é muito caro, né Pois é, a gente comentou com a galera Eu sei que tem a galera A gente mesmo compra direto Game em mídia digital Pra pegar no Day One Mas a gente colocou o link na descrição aí dos vídeos do Nioh Pra galera comprar até por menos de 200 reais Ainda assim é caro Saiu 190 e poucos reais Mas tem o link aí, né Pra galera que quiser comprar com desconto Mas, jogão O portal fez todo Agora tem que tentar subir, né O Werner botou O Lolo tá tão Nioh Que ele falou Isso foi a introdução do Nioh Não, não, do Ori Tô com a cabeça no Nioh, velho É, o Lolo tá assim, ó Viciadinho Será que dá? Aqui no pulo do cu Dá Não Não sei se dá Ali em cima? Vamos ver por aqui Dá Dá Ou se dá Só não sei se vai ter o que fazer Hum, é Acho que não Aí, ó Pro player do bagulho É o Werner botou Sobe, sobe Deixa eu só salvar aqui Porque tem spins aí Ah Calma Ela se assusta sozinha, velho Tá Aí que olha só Ai, sabia? Sabia? Eu fico só imaginando essa Live do Resident Evil 7 amanhã, velho Olha aí Dá pra parar aqui? Pula duplo Aí O Duideas perguntou Vocês estão preocupados com o coronavírus? O que eu vou dizer? Ah, sempre tem uma preocupaçãozinha Assim, ó Acho que uma gripe, por exemplo Tem matado idosos e crianças Ai, tá Calma Deixa eu me concentrar É Tem matado idosos e crianças Talvez numa proporção bem grande Não é tão noticiado É Porém Eu tô porque se alastrou de uma forma bem forte, né? É O que que é recomendável, né? Tem um álcool gelzinho em casa Lavar as mãos com frequência Dar aquela espirrada, ó Isso é recomendação Não beijar na boca de quem tá tossindo É Recomendação que os médicos dão, né? Espirrar assim, ó Espirrar e tossir Na parte de dentro do cotovelo, galera Porque tem muita gente que põe a mão pra tossir ou espirrar E aí vai usar a mão pra cumprimentar alguém Então Esse tipo de cuidado só pra evitar que se alastre, né? Fala aí, bugaia, lá, lá, lá Que saco essa parte O bugaia tá aí na área pra conferir a Gabitana aqui no Oren Conquista destruir Ah Faça um inimigo destruir a si mesmo Desbloqueou isso, ó Sério? O bugaia lá, 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 perguntou Que jogo é esse? Esse aqui é o Ai, dei pulo duplo Pronto Me livrei desse nojento Ori and the Blind Forest Esse aqui é um escape que a gente tá fazendo pro lançamento agora do Ori and the Will of the Wisps Tu viu o que eu fiz? Eu dei uma explosão Acabou com ele, esse verme sujo Mandou bem demais Ponto de habilidade Tenho Reduz pela metade o custo da chama de carga Tenho Itens vitais restaram duas vezes mais E aprimora o raio e o dano da chama de carga E aí? O Vera botou Gabi Atrai ele até os espinhos ainda grande e depois mata Ah, esquece Ups Ups, no caso Tá, e agora? De azul, tô a hashtag Gabi cestando no Ori Uh, taca, taca, taca Olha só Qual que eu vou Ou tu reduz pela metade o custo da chama Chama de carga e a explosão, né? Tá É, o Vera botou itens de vida Esse era esse que o Vera falou Ele falou chama de carga Funiu chama de carga Não, ele falou itens de vida, sua louca Ah, acontece Ó, você encontrou uma célula de energia Agora você pode coletar e usar mais energia Lembre que você pode usar energia para criar um elo de alma e salvar o jogo Muito bem Ah, tu tem quatro bolinhas azuis agora Sacou? Saquei Ah, não vai me dizer que isso aqui é aquele mesmo lugar É É o mesmo lugar Agora eu tenho que ir para a esquerda, então Ah, para ir na área nova Porque agora eu tenho pulo duplo, antes eu não tinha essa cor Ah, agora tu consegue... Lembra que tinha uma água? Olha a coisa linda de Deus Tinha uma água com umas paranoias Hum Acho que não é embaixo? Vê aí no mapa Eu sei, deixa eu só subir para ver se tem alguma coisa Ah, tem uma amarelinha ali É, o Vera botou a esquerda Isso aí Acho que tem certo Meu Deus Eu peguei, eu acho, não peguei? Tá bom Olha o mapa aí, olha o mapa Ah, você tem que ir nessa área nova aí Tá Acho que é isso, né? Na área nova, tá Eu não tinha pego aqui um treco por aqui? Tu botou no mapa Já está habilitado Ah Foi aí que tu... Aqui não dá para ir não, ó Hum, então não é aí Acho que não dá Por cima ali não tem como? Não, não é Por cima talvez tenha, deixa eu ver É, vai por cima, o Vera falou bem na hora Olha, tem como dar um... Ah, um pulão lá para o outro, certeza, certeza Quase? Ui, ah Quase Mas é isso aí É isso aí Tá Tá, certinho Fez certinho, é só... Aí Agora o Mineiro vem do outro lado Meu Deus Eu vou salvar aqui Só para garantir Ah, vou esperar que está balançando Não, verme Mundo Mas é por ali mesmo, né? É, é por ali Só tem que acertar a mão para subir na madeira Aí Bem bolotinha E a Zé Lutinha Não Que verme suja Ó, o Jazz botou Papo da live até o momento Resumido em hashtags Hashtag Gabi colecionadora de troféus Hashtag moderador melhor que auxiliar Hashtag inscritos proibidos de ver Ori, BR, KS, Du Hashtag Altairis desenhista Hashtag designer Spiro Daqui a pouco atualizamos a hashtag Baile na direção Ó, consegui Deixa eu até salvar de novo Vou ter que fazer isso aí de novo Tá, eu posso subir ou descer Acho que sobe Consegue subir? Não Não dá, então Vou ir para a esquerda Tem uma área imunda aqui Olha ali Ah, que suja Tá só com Meus Lutizinhos peram todos Putz, e agora? Tem esquerda ou direita? Ah, eu iria para a esquerda por enquanto Falta um monte de fragmento Acho que dá, né? Agora dá Agora, é Agora dá Tá Tá certo? Então fica fugindo, tá? Tá, eu acho que sim Tem que ele te tocar a bolota, né? Ah, vai ter que Calma, deixa eu te salvar Aí Nossa, deu na pontinha, velho Foi bem... Ah, sim, claro Morreu? É, morreu para mim Tá, mas é que eu não tinha visto isso aqui Agora que eu vi fica de boas Aí Caraca, foi Lutizinhos, velho Seu bicho imundo Ó, o Werner botou, ó Uma tática boa também é passar pelo inimigo atirando Ó, então eu tô, tipo, caminha atirando nele Ah, isso aqui tem essa coisa que trancou, ó Ah, ele tá aqui Tá subindo Tá Onde é que tá a bolota dele? Espero que ele esteja carregando a bolota Espero que ele esteja fazendo isso em vão Ó, Lutizinho E o Jasmine, a minha cor favorita é roxa, sério É metista Tem vários tons, assim, de rosa e roxo, né? E agora? É uma combinação que é muito boa Acho que tu vai ter que usar a parede onde tu tá Ah, não sei Tem que fazer Tá, enfim Ah, mas ela é na pontinha, tá certo O Werner botou salva Ah, sim, porque agora eu tô tendo que fazer tudo de novo Ah, me nervei É Aí, aí Tá, pega o cristalzinho ali aí e salva quando chegar pra frente Acho que nesse trecho aí Ixi, eu não tenho como salvar Não tem como Tô sem coisa azul Ah, então vai ter que fazer isso aí de mesa Putz Putz Tá Te prepara, então Tá 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 Você é obrigado a morrer ali, né? Você é obrigado a morrer ali, né? Não sei se sou E agora? E agora? É um pulão duplo, que nem que tu fez naquele... nas madeiras Aí Uou Pelo amor de Deus, alguém me deixa salvar isso aqui Aí, mata o bicho Putz, cadê o cristal azul? Aqui Tá Peraí, pega o negócio Não, calma Pega o negócio, sua louca Meu Deus, não Sumiu Espera, eu tenho um muro cego em cima, não tem como matar Não, né? Meu Deus Tenta fazer esse cristal voltar, pelo amor de Deus Calma Vai até o limite aí do penhasco E volta, vê se ele não voltou lá Putz, os grilhos Meu Deus Vá Eu não vi que eu não tinha pego Putz Meu Deus Ah, que droga Aí, parceiro, manda... Manda tu um salve, parceiro Para a família Tejando e a família Turbando, brother Morri Morri tentando pegar o lootzinho, tá? Azar Vamos lá Dá pra fazer, agora tá... Aí Manda tu, parceiro Família... A família Day... do Costa Pro Dayd É Tá, eu consigo salvagear na primeira parte Pra pelo menos a primeira parte não fazer de novo Tá Tá, calma Eu acho que eu aperto antes Não, eu acho que eu sei como fazer ali o trecho Ah, droga Não usa o do meio na ida Hum... Escorrega só pelo teu Sacou? Tá Ah... Ah, boa, Lolo Que aí tu não morre um, pelo menos, ali Boa, Lolo Cito Aí sim O Werner botou É por isso que eu não faço mais live no YouTube, né? Valeu, Jazzy Ah, o Jazzy já deu o bloczinho? Ele disse que silenciou pela primeira vez Que é uma emoção inesquecível, né, Jazzy? É Eu preciso dizer que às vezes dá uma silenciada numa pinta chata e é top demais Ó, deu o gar... Só porque antes não tava salvo, eu não consegui Agora não tava salvo Agora nem precisava É Tá, e agora, minha gente? Qual é o... O Jazzy botou sabe a minissérie Good Omens, então O Jazzy é o nosso silenciador Meu Deus Definitivamente não é assim É Alguma dica aí? Tinha que botar uma geleca na cabeça do Ori pra ele grudar, né? Putz, e agora, minha gente? Eu tenho as skills pra fazer? Tá, olha só, tem que ter Calma Aí Caraca, peraí, peraí Vai indo, vai indo Ué, mas por que que agora... O Jazzy botou a Gabi, verdade, eu me sinto um demônio poderoso O Jazzy fala assim, ó Minha pessoa imudece Falta a Iris tá rindo, né? Tá, olha só E agora? É, espera ele diminuir E daí ele te escorrega e pula Tá, ó, espera ele ficar pequeno Aí vai, pula Ah, boa! É isso aí, ó Aí Nossa, que ótimo Aí, galera A Gabi vai promover o Werner pra... Ancho o Werner O Bar? São Werner Ah, isso que eu... Que burra eu gastei pra salvar É, o Werner botou tudo muito bem Tá, deixa eu ver isso pra cá Vê se ele volta Vamos ver Ah, tem um bagulho aqui, ó Calma, deixa eu só ver se... Ah, ele vai abrir ali embaixo, que é o atalho Pois é, infelizmente eu não tenho... Lembra que tu não conseguiu subir? Uhum Agora abre o atalho pra tu não precisar mais cuidar dessa mão Só que eu queria poder já pegar aquele bagulho ali em cima, mas que eu tô sem... Só com a explosão, né? É Então não dá Ah, não, tá Viajei, tá É, o Werner falou, tu tá indo muito bem Oba Depois tu pega, né? O Werner falou, depois tu pega Provavelmente vai voltar aí Tá, eu dou um pulão ali pro lado Pulão, pulão, pulão Aí E agora tu tá indo por cima pela primeira vez, ó Ah, aqui tem, ó Tu que sabe se é preferível salvar... Preferível voltar Não, acho que voltar Não aconteceu nada de muito interessante nesse item Então fechou Melhor aí, aqui, ó Ô, Thaís, eu tô pensando em pedir uma pizza logo, hein Oba Tatá, essa, já pede... Tatá, a minha preferida é de calabresa A minha é milho Uma de... uma fatia de calabresa, eu agradeço, Thaís Nossa, me deu uma coceira louca na mesa O... o Thaís já vai pedindo a pizza, Thaís, que essa live aí passa da meia-noite, hein Já vai, meu é milho, Thaís Milho ou marguerita, pode ser A Gabi, pior que a Gabi adora milho, velho Quando ela pede milho, o dono da pizzeria, ele abre o sorriso, que é a pizza mais barata Aí o Loro ficou me humilhando porque eu gosto de milho, ele fica dizendo, ah, o cara dá risada que só abre uma lata de um pila e aí coloca... O cara abre a latinha de milho, tá pronta a sua pizza, senhora Olha ali, que safado Olha aí, ele me enralou Se ferrou, se ferrou, mata ele Ah, seu verme sujo Vai lá, mata ele As pedras, as pedras, cuidado Putz, e agora? Tem que ir freneticamente, tá, tu pode salvar, né? Tu tá ligado, tu pode salvar Ah, não, porque é um momento de perigo, né? Meu Deus, a lenda do Ori Para que você sabe que daí eu comecei a errar Ah! Meu Deus, caraca Ah, vai ter que ser pulão ali Meu Deus Consegue salvar não, né? Consigo Ah, salvou Ah, a Gabi podia ser aquele, eu sou a lenda Ah, aqui, ó Olha ali Uhul Chupa Lá, lá, lá Chupa, chupa, chupa Ah, Lely Você ajudou o bichinho Nossa, tem a bozinha, ó Só que ele tá sem a bola, que ele pegou Eu tô bem no bico dele Ori trouxe bondade e esperança ao seu coração Ah, bola Você recuperou a veia d'água Essa joia antiga permitirá que você entre na árvore de ginço Ah, vamos ser amigos na conquista Que massa Ai, não sei se quero ser amigo do mundo O Verna botou É Ó, o Ricardo botou Pede aí que faremos um rateio É isso, rateia aí, o meu é milho O Deus botou, ó Tá rindo, ó Vale a pena comer pizza assistindo a live, Lorenzo Faz parceria com o iFood Olha o marketing Nossa, que liga a lolozinho Tá com fome, hein Aí sim, se o iFood quiser, tamo aí, iFood Tamo aí Só vem, só vem O que que houve, bugaia? Bugaia lá 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 O que que houve? Desbotou por quê, bugado Ops, bugaia, sei lá Tá Uh, tá Lembre que o elemento das águas Fica no topo da árvore de ginço Vamos restaurar as águas E voltar imediatamente Tá, tu lembra onde é que fica, né Olha lá Ah, não Agora Ah, isso aí tinha sumido A gente tava procurando Tinha sumido Porque aí a missão era procurar o bicho, né Porque a bolota saiu de lá O bicho com a boa bolota Ok Tá, deixa eu só ver Eu tô aqui Eu preciso Subir tudo Subir tudo Eita Tá Vamos lá O que que é isso aqui? Ah, nada Tá, é por aí provavelmente Aí, ó Tu consegue subir por aí, né Consigo Só que tem uma parte não explorada ali Não sei se eu vou Acho que não Dá mais piada Dá mais piada Ver se tem alguma coisa importante, né Ah, aqui Aquele negócio, ó Será que dá? Eu vou sal... Ah, não dá pra salvar Eis a questão Não dá pra salvar O Vernon botou lolol Não precisa ser santo o Vernon Mas um apoio pro meu canal Não é ruim É, galera Quero ver todo mundo lá no canal do Vernon O canal focado em YOL lá Não deu, morri Ah, dá, 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 dá Dá um confere lá no canal do Vernon, hein, galera O Vernon é FP que tá aqui no chat, ó A galera que tá assistindo pelo YouTube ou pelo Face Consegue pelo Restream Bot encontrar o Vernon aí no bate-papo Tamo junto, Vernon Ah, claro, né Que eu morri com esse negócio Seja muito bem-vindo Darkness E aí Darkness Across the land Nosso mais novo inscrito Tá, enfim, acontece O Jesse perguntou Muita gente assiste na Twitch ou é nichado Eu acho que assim depende muito do jogo, Jesse Ontem eu vi que passaram cento e poucas pessoas na live pela Twitch Então ele não contabiliza no YouTube, né Mas é... Eu acho que varia muito Depende muito do game, né Ah, exagerei Tá Deixa eu só ver uma coisa, opa Tá Ah, no menu de pausa tem umas informações a mais também, né Deixa eu ver Ah, tipo aqui ó, as habilidades As habilidades Ah, e quanto por cento... Ah, quanto por cento do jogo já foi? Mais ou menos? Foi um quinto do jogo, mais ou menos? Não, foi... acho que não foi Acho que aquela porcentagem deve ser pra... Tipo, platinar, né? Pra pegar cem por cento de tudo, de tudo, né? E eventos do mundo, ó Ah, quantas vezes tu morreu? Quantas? 33, não foi? Caracoles, deve ser Tá Quantos saves e tal vai dar, né Ahn... tá, olha só Tem... eu posso ir pra direita pra descobrir alguma coisa ou subo? Dá uma olhada na direita que me parece só um trechinho ali, né Tu tá salvo, longe daí? A chance de morrer é grande É por isso que eu perguntei, né Eita Não, vem perto O Werner botou, né Eu prefiro dar tweet porque o pessoal no YouTube não tem respeito e prejudicam, né Já vi gente tendo que parar de jogar pra ficar silenciando, né É, isso acontece mais que sempre só Tipo, entra uma... uma galera na real, sei lá Esses dias tentaram avacalhar uma live na Ásica É, precisa... ah, manda... meu nome é Tomás, da família Turbana, esse tipo de coisa, né É Eu não sei se dá, Lolo O Werner falou, né, morreu bem pouco Eu não sei se dá Eu acho que não dá Eu acho que tu vai ter que dar, tipo, aquele dispar... Ui! Sabe aquele dash que libera depois? Hum Tipo, um impulso, o Werner, ele... Então, só depois, né Só depois, eu acho Isso, me passei um pouquinho A gente tá louco pra jogar o Werner e o Will of the Whisper A gente jogou um pouco lá na BGS, né Aham Muito legal também, né O 2 Ele tem uns ataques diferentes e tal Tá aquela salvadinha básica, né Aqui, pra não gastar... Fala aí, Neymar Senna, como é que tá, parceiro? E aí, Neymar Senna? É, o Jazz botou o desafio tá ok, o jogo tá ok, a Gab tá ok, a Live tá ok, a Live tá ok... É, vamos dando like, Corolhos É, o Werner comentou, né O ambiente na Twitch, eu acho que é... Na Twitch, o pessoal é muito focado em assistir a gameplay, interagir e tal, né No YouTube pega de tudo, né É, e tem, tipo assim, às vezes tem umas crianças, assim, que... Que entram pra vacalhar e tal, tipo... É... Esses dias mesmo, a gente bloqueou um que tá mexendo o saco Aí ele pegou um monte de fake, entrou pra esculhambar, tipo... É, tem essas bobagem, assim, né Eu acho que não dá aqui ainda também, né Tá muito longo Não sei, agora tu conseguiria salvar, né Tu tá cheio de coisa pra salvar É, vamos tentar, a gente não perde nada tentando Não Mas mais de perto tu não consegue? Vamos ver, daqui? É Não, pior ainda, né Porque tu morre no primeiro spin Precisa ser... É, acho que é a mesma coisa, vai precisar daquele dash, né Vai É, o Werner botou, gente, vou ir daqui a pouco, busco a esposa na parada Aí segue pro objetivo, a Gab não te assusta Valeu Tá indo bem Valeu, Werner Valeu a companhia até agora aí, parceiro Valeu, Werner, valeu por tudo Bom fim de semana aí, parceiro Fala aí, fã do Bulldog Nerd, tamo junto E aí, é o Cauã, Cauê É o Cauã que tá falando aí? Fala aí, Cauã Não sei se é o Cauã, né, ele botou Meu nome já tava assim Ah, o... O Neymar botou que o Zueirinho trocou o nome pra fã do Bulldog Nerd Será? Será? Ele botou que foi mal mesmo Ah, o Werner botou, tamo aqui ainda, daqui a pouco mais Tá, beleza, parceiro, até mais aí, então, hein, Werner Show Deixa eu ver aqui É, não trocou de nome não Tá lá o mesmo nome Tá, deixa eu ver uma coisa Tá O Duydez, ele mora nos Estados Unidos Ele botou a situação tá crítica aqui nos USA Hum, eu sei que ela tem uma... Com relação ao Corona? Com relação ao Corona, né É, tem uma galera aqui No Brasil vai começar a aumentar o número agora, né Que já tava em 12, né Ah, tu não tem o pedaço do mapa ali, né Acho que não O fragmento do mapa Não Tá Hum, certo, daí... Acho que eu vou subindo por aqui mesmo, né Que eu tenho que chegar lá naquele circo Vai subindo por aí Tá Ah, trampolim Ah, esse aqui eu já peguei Já pegou, né Eu tinha passado aí, né É por aí Aeromoleto, que é a placa de sinalização, ó Tá, dá uma salvadinha aqui Então, o Marbotoso, se o Trump se reeleger Você vai ver o que é situação crítica, né É, o Werner botou, cara O level design desse jogo é ótimo, né Excepcional, né Excepcional Faz toda a diferença no Metroidvania Mas nesse aqui é espetacularmente Fora de série, né Aham É um negócio acima da média, né O level design do jogo Tá, deixa eu só ver uma coisa aí Tem uma parte preta aqui, ó Que eu não sei se rola de... Acho que tu ainda não consegue, né Não, porque ele faz uma curva também Vai ter mais mecânica Ele faz uma curva pra impedir que tu continue escalando, né Exato Ah, mas eu posso subir aqui na pedra É, o Jesse botou Ele demora a responder por ser 300 segundos Eita, lerita Calma, que eu me enervei aqui Tá Ah, o Andrei botou Quando vocês liberarem a árvore vai ser lindo Então vai lá, Gabi Tá É aqui mesmo, né É aqui mesmo Ah, tá chegando já Aqui Aí Opa Aí sim, hein Finalmente Aí sim Ó Use botão de direção pra cima Aliás, botão direcional pra cima Eita, tá com cara de coisa ruim E o Werner botou Gabi, prepara que essa parte é tensa Neymar botou O Trump tá moderado Porque quer se reeleger Sem poder ter Terceiro mandado Ele vai Mostrar qual é que é, né O Bar O Águas de Nibel já passaram por essa árvore Agora ela está podre e seca por dentro Para restaurar o fluxo Precisamos achar o coração da árvore Ah, o Jazz explicou, né São cinco minutos, Lolo Por isso que ele cometa de cinco em cinco minutos Fala aí, Marcela Kuzuki Uh E aí, parceiro Ele botou Oi, Gabi E aí, Lolo E aí Marcela é um que estava pegando Nossa batalha épica Ontem no final do Nhoi Aqui, ó Ó, tu entra e sai, ó Tá vendo? Ai, não, não, não Tá, ainda bem que eu salvei O André reforçou, né Essa parte ia ter essa mesmo Ai Ai, de novo Que burra Tá Ah, Fê Tá, fiquei na manha O Lolo e Voltau, a vida foi boa Enquanto durou Ai, de novo Não é possível Meu Deus É um lapso mental É que eu acho que ele dá meio que um Ele segue caminhando Ele segue Mas Mais ou menos Mais ou menos Eu que fui meio lixo Putz, e agora? Boa noite aí, Marcelo A gente tem que voltar aqui Consegue pular no outro? Ah, consegue Aí, mandou bem Agora aqui, né Aí eu saio do outro lado lá Mata o bicho E assim vai, né Aê Tá quase liberando mais uma habilidade Mais um pouquinho Aqui deve ter alguma coisa Certeza Ah, opa Aí Ela dá alma Ah, vou salvar aqui, ó Save É, o Verano botou Esse portais São bem legais Esse lugar Porque eu adoro Fases Quando tem assim Que tu sai de um lado Vai pro outro, né Ih, não tá matando não O Mario Que tinha O primeiro jogo Que eu vi isso Acho que foi No Super Mario 3 Lá do NES Tinha umas fases Que tu ia pra um lado E saia no outro, né Ai, ai Calma Esse aí não dá pra matar esse bicho Ah, então Ah, é tipo aquele do Mario também, né Que é a tartaruga com casco de espina É a primeira tartaruga Ai, é mole Ah, tu usa o portal, usa o portal Ah, não sei onde que eu tô Meu Deus, a louca Que que ela fez Ai, sim Que que é isso A pessoa para de um lado E vai pro outro Ai, me nervei Droga Cara, eu vou aumentar um pouco mais o jogo Porque essa música merece Se ficar muito alto Vocês nos falem Por favor Ai, socorro Que nervoso Que dá isso Ai, sai que era aqui Acho que era Tá, daí eu preciso fazer aquele ali Voltar Tá, daí eu preciso tipo Dá um super pulo Tá Ai, mandou bem Ai, que nervoso Tá Pior que era um bom lugar de salvar por aí Ah, não É que não tinha Não tinha cristal Ai, não Calma Aí, Neymar Sena Tá Pela Tweet Agora, parceiro Já aproveita e já dá um follow aí no Manu Werner Ai, tem espinho ali Caraca, tem espinho Tá Beleza É aqui, ó Tá Ai, tem que esperar Tem que ter calma Tá Tem que esperar que ele virar E agora aqui Boa Só ir Vai, 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 vai Não, eu vou esperar pra não me nervar Aí, não dá pra ir agora Vou ter calma Aê Mando bem, mando bem E agora, pelo amor de Deus, eu só quero salvar Tem uma pedra ali em cima Putz Ah, tu vai sair ali na pedra Não Ai, calma Putz, peraí, como é Ai Calma Tá, tô nervosa Só puxa pra direita Tá Puxa pra direita, não tem erro Não Motherfucker O doi botou, na minha opinião, a humanidade vai acabar Não vai não, parceiro, não vai não Quem disse? É por causa do corona, não vai não, vai não A galera vai tratar, já tem kit pra Pra identificar Por isso que é importante valorizar os pesquisadores É Investir em bolsas, investir em estudantes Investir no estudo, não achar que livros precisam ter só figurinhas É É muito importante investir em pesquisa justamente pra cientistas descobrirem uma maneira de controlar tudo Imagina antigamente, ah, droga Imagina antigamente com o ebola, com peste negra, com umas paradas sinistras aí Opa, vou esperar Ah, se o H1N1, eles conseguiram fazer um tamiflu aí pra dar um jeito na parada, eles vão fazer a mesma coisa com o corona, né? Exato É o... o Jazz botou Oxi, ele botou Oxi Ah, que saco O Werner botou, se não acabou com os nossos líderes até agora, não acaba mais, né? Real, né? Ai, eu sempre... a droga... tá, deixa eu me concentrar Calma Calma, Gabi É a falta do Werner, ó, o Werner me abandonou O Werner tá aí até agora, ele tá falando tudo Ah, ele tá aí Fiquei nervosa quando ele disse que ia embora Sim A pessoa não quer nada Aí Cuidado, cuidado, cuidado Mandou bem agora, mandou bem O Werner botou, ah, viu como é, viu como a Gabi é, né? Ah Calma, Gabi, o Werner botou Ai, tudo que eu queria era salvar aqui de boas, entendeu? Vai, 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 vai de boas aí, vai de boas Tá, mas olha, calma, ali começa aquela loucura Tá, então, ó, o que que tem lá naquele cantinho, lá, ó Da direita ou da esquerda? Da direita, embaixo, embaixo, Gabi, embaixo Ahn? Não, não, não Ali, ó, tem um segredinho ali, ó Será que tu não vai pegar cristal ali e vai conseguir salvar? Ah, é, mas é alguma coisa Ah, eu não tenho Não tem Ah, achei que podia ajudar O Jazz botou a hashtag, calma, Gabi Puts, é aquele cristal tá clamando, né? Tu não consegue voltar e, tipo, aí vai pegar o portal Ai Tá, mas é só que calma Meu Deus Ah, tá Easy, easy Tá louca Calma Voltou tudo Ai, tudo que eu precisava é um bagulhinho pra salvar, gente Gente Tá, tem que ter calma Vamos que dá, Gabi É, não é difícil, é só ter paciência É só ter coordenação motora Lolôzinho Altar pra seco nos bens Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai Ai Ah Aí Foi, foi Foi, 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 foi Para de me acelerar Aí, ó Tá, como é que pega o cristal? O Verano botou, ó, calma Tá Depois dessa parte do portal Tenta pular reto pra cima Embaixo do cristal azul Como assim? Sabe quando tu vai ter os espinhos? Tenta pular reto pra cima Não entendi Tem que passar esse trecho Tem que passar esse trecho Tá Foca no teu objetivo que é passar disso aí Ah, brocaria O que é isso? Calma Meu Deus Ah, droga Oh, não Calma, calma que dá, hein O Andrei botou a hashtag EstadoZen de espírito Putz, tem que ser essa coisa aqui O Verano botou, volta Ai, eu tenho um nervoso com esse volta Volta onde? O Marcelo botou Tá parecendo o Getting Over It Calma, vai lá Com calma, com calma Calma, calma Tenta pular reto pra cima aí, ó Embaixo do cristal Ah, não vai me dizer que isso Meu Deus, Verner Que não vai buscar a tua mulher coisa nenhuma Manda ela ir a pé Manda ela ir a pé e fica ajudando Manda a tua mulher ir a pé É que eu preciso de ti aqui Tá, tu vai salvar quando der agora Senhor, aqui já Meu Senhor Olha lá de onde a Gab saiu Não, Verner, tu não vai sair daqui Tu tá proibido de sair da live Sério mesmo É que eu não enxergo as parada louca Caraca, essa foi o Game Changing Essa dica do Verner Qual é a tua de querer sair, meu? Eu vou desço ou surro? O Verner botou eu vou buscar ela na parada aqui na frente de casa Ah, depois tu volta pra lá? Por que depois tu não ia voltar mais? Ele botou na esquenta e daqui a pouco eu tô de volta Ah, então tá Tá A gata é a mesma Não, Verner A galera tá brincando, né? Nós te precisamos Tá, olha só, tem coisa embaixo, certo? Não, 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 não Aí foi onde tu tava Não, era ali onde tu tava Gabi Ah, tá Ali onde tu morreu Ah, tá Meu Deus, ela voltou tudo Tá, não, tudo não, porque eu salvei Tá Tá Aí eu venho pra cá Certo Vai embora O Verner botou a Lolo, cuida dela que eu já volto Fala aí, fã do Bulldog Nerd. Falou, Bernard. Valeu aí, parceiro. Falou, parceiro. Fã do Bulldog Nerd botou a favor, não me bloqueia. Se falar bobagem, não, tô brincando. Estamos de olho. É. Estamos juntos, fã do Bulldog Nerd. Pra quem entrar pra curtir? Que que é isso? Ah, até caiu. O Jazz botou, depende do que você falar. Não, é que a questão é, quem entrar pra ficar de boas com a gente, conversar, curtir a live, nunca vai ser bloqueado. Quem entrar pra zoar, pra encher o saco, vai ser bloqueado. Isso é fácil. É lá no Discord e no Facebook tem as regras de convivência do Bulldog Nerd. É só não ofender ninguém, ficar de boas, curtir, se divertir. E aí não tem erro. Não violando nenhuma das 10 regras do Bulldog Nerd. Regras de ouro, galera. Eu ia dizer regras de ouro, eu vou entrar na mente dele. Quem não sabe as regras de ouro, tem no grupo do Facebook e no Discord. Ah, calma, que difícil essa parte, tu viu? Ó, o fã do Bulldog Nerd é o Isaac. Tamo junto, Isaac. Nossa, que difícil, gente. Olha isso. Ó, o Isaac perguntou quais regras, ele botou beleza. As regras tão lá no grupo do Facebook e no Discord. No Discord na ala regras e no grupo do Facebook na ala regras. Caraca, isso é muito difícil, Lô, ajuda. Ó, é muito difícil. Ó, eu vou entrar e vou sair naquela, eu tenho que cuidar. Usa o pulo duplo pra controlar tua queda. É. Puts, que difícil essa parte. O Bulldog Nerd botou respeitem a lei que nada acontece. É. É isso aí. Aí, usa o pulo duplo, maluca. Uhul, salvei. Que difícil aquela parte. Aí, mandou bem. Nossa, que difícil. Ali o bichinho. Eu caio ali não, né? Olha, tu salvou, então. Tu pode cair pra testar, né? Tá. Onde é que tu foi parar? Ah, ó. Ah, tá. Tá aí. Acho que é aqui no tiro que eu tenho que derrubar, né? Ai, deixa eu sair daqui. Tá vendo, ó? Ah. Ah, agora abriu o negócio, tá. Vai embora, vai embora, vai embora. Cuidado, vê se o tiro não vai pra aí. Pera aí. Cuidado, vê se o tiro não... Vai. Tá, espera, espera. Ah. Tu tem que derrubar agora. Ah, tem um ali em cima, ó. Tem que fazer quebrar ali, exato. Puts, mas agora... Aí. Hum. Como é que tu vai fazer isso agora? Vamos observar o que que vai rolar. Ah, arrasta ele, Gabi. Pra dentro do portal. Esse aí, esse ali debaixo. Ah. Só que arrasta pelo outro lado, pelo outro lado que é mais fácil. Sai daí, Gabi, tu vai morrer. Ah, acho que é destruir. Aí, deixa aí. Fica atrás... Não, fica do outro lado. Aí, aí, aí. Vem. Aí, Lolo, mandou muito nessa. Aí, ó. Tem alguma coisa pra cá? Não. Galera, pergunta... Caiu a live por algum segundo aí? Só falem aí pra gente saber. A live no YouTube, ela continua, mas eu acho que ela caiu por um segundo, né, galera? Confirmem aí pra gente, pra gente saber se caiu. A live no Face... Caiu a live, né, galera? Mas agora ela voltou, né? Caiu a live, né, galera? É isso aí, né? Eu... Eu vi que a galera confirmou. Mas... É assim, ó. No Face abriu uma nova live já. Na Twitch, não sei se a gente caiu permanente. Mas no YouTube ela voltou, né? Então ela continuou como um vídeo. Diz aqui que a gente tá a 2 horas e 22 minutos. Ao vivo, né? Então, tá. Beleza. Putz, e agora? Valeu, galera. Valeu por confirmar aí. Ui, tem um quebra-cabeça. Tá, tá. O Andrei e o Jazzy confirmaram que caiu a live. Ai, morri. Mas eu recentei a salvo. Tem um quebra-cabeça aqui. Bora. Tô em cima. Alguma coisa que eu tenho que abrir. Só que eu sei que eu tenho que matar todos eles. Ah. Ah. É, acho que eu tenho que matar todos eles. Ah, tá bom. Tá bom. Vários, né? Vários. Cuidado. Tá. Voltou o áudio só. Tá. O Altaíris disse que ali tá normal pra ele. Tá, beleza. Qualquer coisa só dá um F5, galera. Que eu acho que já normaliza. Pra quem tá só áudio, só imagem. Acho que já normaliza. Ó, ponto de habilidade. Boa. Salvou o jogo. Ah, e abriu, ó. Abriu ali o portal. Tá, maravilha. Tá, e aqui. Essência vital. Itens vitais restaram duas vezes mais vida. Ou queimadora de chama. Aprimora o raio. Eu acho que vida, né? E qual é o outro lá de cima? Ah. Impulso aéreo. Permite que a Oriuz impulso aéreo. Ah, nova mecânica. Mas aí precisa de dois pontos. Ah, não dá. Eu guardaria, eu guardaria. Porque aí o impulso vai te abrir uma nova mecânica que parece importante. Beleza, Jazzy? Beleza, Tata? Onde é que eu tô? Normalizou aqui. Aqui. Deixa eu conferir aqui, galera. Puxa vida aqui, ó. É, o problema eu acho que foi no Restream, né? Mas ele tá dando umas falhadas aqui, talvez. Deu uma normalizada, né? Tá. Ixi, aqui. Aqui tem duas joias, ó. Beleza. Ixi, errei. Tá, aí, ó. Putz, difícil, hein? Tá. Qual é a conquista aéreo? Tá. Aquele lá tu pega indo reto, né? Ah! Tem que pegar indo reto. Isso aí. Tá, tudo bem. Tá. Era isso, né? Deu. Ah. Tá, salvei. E agora? A gente consegue usar a parede de cima pra te impulsionar. A que tá bem em cima de ti. Eu acho que ela tem espinha, não tem? Bem a pontinha, não tem. Ou tenta... É, que eu acho que pulo duplo não rola, hein. Ih, se eu cair aqui embaixo... Ah, eu tenho que caicar. Ah, eu tenho que cair... É, era mais fácil do que a gente imaginou. Putz, tá difícil essa parte, hein? Tá fácil não. Beleza. Salvei aqui já pra não ter risco. Acho que tá viva a nossa live aqui. Deixa eu ver se tem... Beleza, a galera do Face caiu, a live rapidinho já voltamos, né? Então, já normalizou. Já vi que a galera começou a voltar pro Face. Ah, tá faltando coisa aí, ó. Hum, aqui. Tá. Ai, susto! Tá, mas deu. Só não. Só que onde é que eu tô caindo? Ali. Ali embaixo. Pegou outro fragmento. Nossa, agora tu pegou quatro. Vai conseguir abrir essa porta. Caraca! Não deu? Não, não, não. Ah, deu, deu, deu. Uh, Vasquinho. Aí sim, hein? Deixa eu ver como é que tu tá no mapa. Tu tá pra onde? Acho que tu tomou uma água. Calma aí. Pera aí, deixa eu só sair daqui. Caraca, achei difícil, hein? Achei bem difícil. Meu Deus, vou ter cadê o fã do Budog Nerd. Vamos conversar, bebê. Tá, salvei. Vamos junto, galera. Tá. Ó, árvore! Uhul! Eu ouço gritos de desespero de dentro da sárvore ancestral. Rin era ágil. Corria pelo ar. Ouça sua voz e a sabedoria que ele partilhava. Ah, o Jazz disse que caiu e voltou. Caiu de novo, galera. Eita! Caiu de novo e voltou. Ó, sacanagem. O Restream tá nos quebrando aqui, hein. Ah. Tá, tô vendo aqui. Caiu de novo e voltou. E tá, tipo, partindo a live, não? A do YouTube é a única que não partiu. A do... Putz, tomara que não partam. Tá, a do Face eu acho que partiu. Eu só vou abrir rapidão aqui, galera. Talvez fique... Não, tá. Acho que aqui tá normalizado. Tá, voltou. Ó, aprendi um golpe, ó. Para usar essa habilidade de segura Y perto de lanternas ou projéteis de inimigos e a ponte para a direção que gostaria de pular. Os projéteis serão redirecionados para a direção oposta. Tá. Ah, esse é aquela parada, né, que tu... Ah, tipo, aqui é uma lanterna, ó. É. Ah, isso vai ser fundamental pro jogo inteiro, né? Deixa eu ver o projétil que vai pro outro lado. Aí, tipo, no lado oposto sai um missilzinho, né? Tá. Fala, IP! E aí, IP, boa noite! Como é que tá a B? Jazz botou, quando a Gabi bebe água, a live para. Não bebe mais água. Louca, brincadeira. Dando um feedback bem direto, né, Jazz? Ia se tivesse uma relação desse tipo, assim... Ah, tem que usar o bicho ali. Tipo, quando ela pega água, ela mexe no cabo de internet, ó. Ia ser uma associação engraçada. Olha só, eu tenho que usar o bicho aqui, ó. Aí, fechou. Putz, não, eu não achei tão fácil assim, não. O Gabi tá pegando rápido as mecânicas, tá indo speedrun, quase. Ai, será que dá pra usar isso aqui também? Ah, dá sim. Ah, Gabi, eu não sei se eu ia me dar conta disso tudo, não. Putz, ai! Ai, ó, olha que loucura. Que isso que dá o slow de tempo de pensar. Ai, ai, ai! Pra cima, pra cima. Ah, mas tem que quebrar aqui, ó. Oba. E aí, um pra baixo agora. Tá. Pra quebrar lá em cima. Ah, o projétil tem que ir ali, ó. É, bem em cima de ti. Calma. Tá. Ah, boa, Lolo! O negócio te joga pra cima, hein. Ah, o B diz que tá jogando Injustice. Ah. Gods Among Us. Muito legal, né? E a HQ diz que é topzera também, né, da DC, né? Aliás, eu acho muito da hora esse conceito, né? Deuses entre nós, né? Que super-heróis são figuras quase divinas, né? Olha só, tem que quebrar aqui, ó. O fã do Bulldog Nerd botou, apareceu que a live saiu do ar. Ela caiu rapidinho, o Isaac. E aí, voltou. O Jazz botou. Fã do Bulldog Nerd, qual sua idade, onde mora, qual seu anime favorito? São as três perguntas do Jazz para avaliação. Ah, quebrou aquele ali. Acho que eu preciso quebrar esse aqui também, ó. Ah, tá. Tô ligado. Só se eu tento mais um... É, tu vai ter que fazer o seguinte. Vai ter que jogar aquele no portal... E aí, quando chegar em cima ali... Aí, fazer de novo com ele pra baixo. Pra cima ou pra baixo? Pra cima ou pra... Pra bolinha e pra baixo. Tá. 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 Vai embora. Não, não foi. Não foi? Fiz errado, acho. Aí, o Jazz botou em qual seu jogo favorito também. Eu tenho que acelerar. Você jogou de volta. Não, não se mata. É, não. Eu não achei muito fácil aqui, não, viu? E tudo isso pra pegar uma bolinha. Ai, que lindo! Não foi rápido o suficiente. Meu Deus, você tá tomando dano agora, velho. Aí. Aí, finalmente. Será a bolinha de habilidade? Sei, eu acho que era. Aí. Ah, Rastream não quebra a nossa live, hein? Deus o livre, Rastream. Tá indo, tá indo, tá indo. A Gabi tá meio no canto da tela, né, galera? A Gabi tá meio no canto, né? Acho que a Gabi pode ir mais pra cá. Pra onde? Pra cá. É aí, ó. Ah, putz. E agora, Lolo? Ó, o Werner tá na área. Ele botou... E aí, galera, o que que eu perdi? A Gabi mitou aqui num trecho, viu, Werner? Mitou aqui, viu? Tá. Ai. Ah, agora eu entendi. Ela liberou agora essa parada que ela vai usar agora, ó, Werner. Isso aí, isso aí é a mecânica que ela acabou de liberar. Nossa, isso que infernal. Sério mesmo. É. Achei terrível. Ui, aí, ó. O Jazzy botou a hashtag moderador no vácuo por um fake. Ah! Tô no vácuo aí, Jazzy. O Werner botou assim, essa skill é ótima, né? Essa aí vai te ver que é um monte de coisa. Que bem infernal, na real. Tá, mano, vai te liberar uma lanterna. Tá, calma, olha só. Eu desço? Não, tá aí em cima. Minha filha sobe o que der. Não! Não! Tá. Não, o que eu tô querendo te mostrar é se tem coisa aqui pra quebrar, ó. Ah, não, mas... Ah, não sei. Vou ver o mapa aí. Não sei o que que é mais difícil de fazer. Não sei o que que é mais difícil de fazer. Meu Deus. Eu não sei muito bem como... Tem que ser bem alto. É. Tem que pegar no... No ponto bem... Aí. Quase. Isso é o tentado aqui de cima. Pode ser. Quase, hein? Quase. Não, não. Tem que ser bem mais angular. Bem mais. Aí. Quase. Tem que chegar no limite aqui, talvez, onde ele aparece. Aê! Quebrou? Quebrou. Quebrou. Só cuida. O que que eu faço? Calma. Entra no portal. Primeira coisa, eu vou salvar. Tá, tem o portal à esquerda. Você vai fazer isso. O que é isso? Ah, saiu lá de energia. Você tá com cinco lá, ó. Ai, que bom. Tá. Show de bola. Agora tu vai usar o disparo do inimigo pra subir de volta, né? Entendi. Opa. Putz, eu acho bem chatinha essa mecânica falar bem a verdade. Ah, mas... Não, ela é importante, tipo, é fundamental, mas é bem chatinha de... Qualquer coisa tu salva depois, né? Tipo, por aí. É que eu recém aprendi, talvez depois vire mais... Eu acho que salva, né? Ah, ok. Não, é mais pra garantir, né? Que garantir. Putz, e agora? Ah! Putz, ui, ui, ui. Putz, não é que deu? E aí? Acho que eu vou tentar aqui. Ah! Tem que usar o pulo do mal. Que bom que salvo aí, né? O Jazz disse às nove e meia as hashtags vão atualizar. Ah, ok. Ah, ela ficou olhando para um lado, ela caiu no outro. Aí. Pulou o duplo. Aí. Pulou o duplo. Putz, difícil, hein? Nossa. Tem que pegar, hein? Putz, fazer tic-tac funcionar agora. Tá, não. Já. Ela ainda até se nervou. Não, não. Você deixou passar um. Aí. Boa! Não! Não me deixe, só... Calma, tu pode salvar aí. Ah, posso. Eu preciso ir lá para... Ah, tem outro fragmento lá. Aí, tu tem que ir por aí. Aí. Ah, ai, não! Ah, louca. Ai, ó. Já salvou em cima pelo menos, ó. Tá, mas eu tenho que... Opa! Ah. Ah, achei bem difícilzinho isso aqui. É, vai de novo. Isso aí. Não, tem que ir. No portal, no portal. Oh, shit. É, eu já disse, né? Estratégia é demais, né? As fases mudam mesmo, mano. Ah, a mecânica muda o tempo inteiro aqui, né? Putz, tá. Já vi que tá se nervando aqui do lado. Tá. Tá, pulei e tem que pular duas. Aí, agora vai direto lá. Tem que cair, tem que cair. Tem que cair. Aí, mandou bem. Não, aí tem que usar o portal agora. Tá, mas olha só. Eu vou fazer assim, eu vou salvar. Aí, eu já peguei todas as pedras, eu posso voltar e posso ir por aqui. Pode? Não, é muito baixo. Tem que ir por lá, isso quer dizer. Caracolos. Aí, vai direto lá na lanterna. Caracolos. Aí. Uou. O cacete, isso aí foi difícil. Aí sim, né? É, o Werner botou não se nerve, lembra do Nioh. Ah, caraca, isso aí. Achei punk, hein? Nossa. Aí, o Werner botou, aê. Putz, achei difícil. Ó, no Nioh, pra matar 5 inimigos, a gente ficou 3 horas ontem. Tá, já deixa eu salvar aqui. Quem viu o fim da live de ontem, viu o sofrimento que foi. Tu viu, não é o... Ah, jogo foi salto. Ah, pronto. O que é isso, é tipo um boss? O que é isso? Ah, tem que fazer ele quebrar, tem que fazer ele quebrar a parede lá, não é? Ah, não, tem que matar ele, né? Eita, peraí. O que é isso? Ah, tem uma parede ali do lado. Ah, eu tenho que usar isso aqui, tá ligado? Eu tenho que usar isso. É, não sei se... Eu acho que tem que usar, só que ao contrário, será que não? Joga de volta. Ah, Lolo, mandou muito, Lolo. Joga de volta nele. Ai, porcaria. Ai, isso aqui é terrível. É, lembre do Nia. Ó, o Werner mandou, manda um salve pra Yuri, minha esposa que tá vendo a live comigo. E aí, Yuri, seguinte, teu marido tá nos dando um apoio aqui. É muita gente boa, Werner, viu? Muito gente fina. E tá nos dando um apoio aqui, é importantíssimo. Aí, legal, hein? Ai, não, que boa. Ela matou o boss e morreu, velho. Ah, ele tá quase morrendo. Não, acho que ele rilou. Ah, Luri, Luri. Você botou Luri. E aí, Luri, seja muito bem-vinda. Aliás, falar pra Luri agora. O Werner é um mito aí do game de hoy. Caraca. Eu fiz de novo. O Werner nos ajudou demais ontem, demais. Muito gente fina. O Marcelo botou boa. Ah, já conseguiu passar aquele trecho sinistro, hein? É, eu não posso me nervar, tem que ter calma. A Luri tá indo lá na Twitch agora, ó. Miga, se tu tá sofrendo com esse game, imagina em Hollow Knight. A galera sempre pede pra gente trazer Hollow Knight, né? Vamos ver se a gente traz, né? Ué, mas a gente vai dando pra baixo. Por que ela foi pro outro lado? Ah, Gab, ia ser o... É o... Vamos botar assim, é o Dark Souls dos joguinhos de plataforma. Hollow Knight. Oh, tu viu? Eu botei pra baixo e ele fugiu. Mais ou menos. Eu botei torto? Agora foi. Ai, tem que ter paciência nesse boss mesmo. Aí. O Jazz botou o Lourens tava pensando em comprar o jogo Truck Driver, mas não tem promoção boa. Ali! Aí sim, hein? Aê, Luri! Tamo junto, Luri! O Jazz botou não tem promoção, não lembro quanto é que tá, Jazz. Eu acho que tava cento e poucos, né? Mas o jogo parece bem legal, Jazz. Parece um Aerotruck Simulator, só que mais atualizado, né? É, a Luri botou Hollow Knight. O Hollow Knight é uma fofura trevosa, né? Dos jogos de plataforma. Mas sabe aquele jogo que eu penso... Meu Deus, que joguinho bonitinho e chega no final. Tá, seguinte. Aqui fechou. Então... O Jazz botou o Hollow Knight e eu não cheguei nem no primeiro boss. Cada morte eu me perdi. O Jazz é daquele, né? Que ele começa a se nervar e ele desinstala o jogo, né? Que eu já sei, né? Tá, Lolo, é o seguinte. Eu tenho que subir ou me teletransportar? Tenho que subir, né? Boa pergunta. Essa aí que tu marcou é um ponto de fast travel, né? Aham. Ah, aqui, ó. Agora tu pode usar a lanterna lá em cima. Ah, mas acho que tem que subir aqui, ó. Usar pela parede, né? Aí. Ah, boa. O Werner botou. Bora, Gabi. Quase terminando. O coração da árvore de Jinzo já protegeu o elemento das águas. Mas agora ele está corrompido, sujo e decadente. Boa. Precisamos ajudá-lo, curá-lo e remover a podridão dos dois lados. Hum, dos dois lados. Uau, não é assim, não. Vamos ver o que tem aqui. É, tem para os dois lados. É, acho que vai dos dois lados. Deve ser por cima, né? Uma missão vinha de cada lado. Provavelmente é por cima. O Marcelo botou. Meu Deus, meu irmão era vidrado nesse Hollow Knight. Ele assistiu a playlist de alguém aí com 86 vídeos, né? Mas o joguinho é legal, né? O Werner botou. Subir, subir. Escolhe um deles e vai, né? E o Jazz botou. No Truck Driver tem modo online, Lolo. Ou seja, jogam dois, né? Aí, peguei o ponto, ó. Top. É uma boa, hein, Jazz? Aqui, ó. Eu gostei do Euro Truck Simulator aqui com vontade de jogar mais. Não sei se a galera curte tanto, né? Mas eu achei muito legal. Eu ia gostar até de jogar um Truck Driver, mas tem que entrar numa promoção, né? Ah, seu verme! Que medo. Aí, até na Gabi cai, ela se nerva e ela começa a matar geral. Aí. Ah, é para cá que eu tenho que ir? É, acho que tem que ir usando as bolinhas deles, né? É, o Werner botou, usa o tiro das aranhas para subir, né? Ah, tento matar esse aqui? Não, acho que não sei se é para matar. Não, não, acho que vai usando para subir. A Gabi clipou um vídeo aqui no meio da Gameplay. Eu não fiz nada! Que matou, que a Gabi apertou aqui. Tá. Ai, socorro! Mais ou menos... Ah, gravou de novo ali, ó? O que que tá... Sei lá. O que a Gabi tá apertando? Não tá apertando nada! O cara botou esses bichos que pulam que também pode usar para subir, ó. Ah, tá. Ah, tá. Calma. Não, rolou. Tá, mas dá, né? Tem que esperar ele ficar... Aí, o mais é... O mais é direito e o mais para cima possível. Opa! Tá. Calma. Aí! Boa! Peguei. É o... É o... Sabe como é que abre isso? Tu viu o que o Werner falou, né? Que esses bichos que pulam também pode usar para subir, né? Tá, mas eles são mais difíceis de lidar. Hehehehe. E, de vez, o problema do Hollow Knight não é enfrentar os inimigos e sim não se perder, né? Ah, o Werner falou explode. Ah, boa! Tipo com poder? Com uma chan... Ah, com coisa de carga. Não. Não, tem que ser com tiro esse aí, né? Que tiro? Usar o tiro do bichinho não dá? Não. Não, não. Do bichinho é o inimigo. Mas como é que ele vai chegar até ali? Ali, ó. Por aí, ó. Ah! Que foi isso? É, só que mais para cima. Tá, tá ligado. Aí, vai lá ver se... Boa, gurizada! Boa dica! Valeu! É, o Werner botou então com o tiro da aranha. É, aí sim. Ah, isso aí eu ia ficar horas até entender isso aí. Confesso. Ah! Uhuh! Uhuh! Boa! Posso cair aqui? Não, né? Melhor não. Tá. Acho que vou para o outro lado, né? Dá aquela salvadinha basic. A Lurie, acho que ela quis marcar o Jazz. Ela marcou o Restream Bot por causa do nosso... Tá em plataformas diferentes, né? A Lurie falou para o Jazz, né? O pin de localização é o meu melhor amigo, né? No Hollow Knight. Pra poder não se perder, justamente por isso, né? Ah, o Marcelo falou, ó... Tem um jogo de plataforma que eu gosto muito. Parece um Dark Souls 2D, se chama Blasphemous. Ah, nunca joguei esse aí, Marcelo. Fiquei até curioso, viu? Esses joguinhos difíceis eu confesso que cada vez mais é a minha parada aí. De tentar mil vezes, que eu até tenho algum nível de paciência. É um pré-requisito para esse tipo de jogo. O Ori tem que ter um certo nível de paciência também, né? E eu não sou uma pessoa pacienciosa, mas eu gosto muito de Ori. Estou gostando muito. O Nioh tem testado os limites da minha paciência e eu tenho curtido. É que a sensação de... Como é que o Kepson é? É, isso aí eu acho que é... Ah... Gastei o negócio no... Só vai usar isso mesmo. O legal é que tu sofre nesses jogos, mas quando tu consegue... A sensação é tipo, tudo valeu a pena, sabe? Tudo valeu a pena, porque a alma não é pequena. Aquele... Ih, deixei. Nossa! Eu já saquei. O que? Aquele bichinho tá atirando, sacou? Aí tu vai ter que jogar o tiro dele nesse portal onde tu tá em cima. E aí... Ah, isso é um portal! Não! Aí ele vai cuspir lá naquele outro da esquerda, tá vendo? Só que tu vai ter que ir rápido... Tá. Tipo, cuspir a pedrinha pra cima. Sacou? Aham. E aí sobe. Eu acho que tem outro portal lá em cima. Meu Deus do céu. Tem aqui, ó. Eu prevejo uma parte infernal. Ó, Jack, tu tem que jogar isso no fim das contas. Vamos primeiro ver. Fuzi, ó, o bicho. O bicho tá aqui, ó. Tá. Espera. Qual é o objetivo no fim das contas é tu atirar aonde? Tem uma parede pra tu destruir, alguma coisa assim? Vamos ver isso primeiro, né? Vai. Vai. Vai ter pra esse lado aí. Puts. Aí, tenta usar a lanterna aí. Acho que tem que ser do pulo do começo. Pulo do começo. Pulo do começo. Deixa eu ver. O bugar ela logo... Eu não entendi nada do que o Lolo falou. Acho que ela vai ter que jogar... Ah, aqui, ó. O tiro do inimigo pelos portais. E aí, fazer... Ele destruir aquele... Só que esses bichos estão voltando, entendeu? Não, não. Mas não é esse... Não, mas o que eu tô falando daqui. Tipo, eles vão atrapalhar o caminho. E tu vai ter que imitar... É o teu momento. Esse é o teu momento na live. Não, tá. Fui errado. Fala aí, fã do Pudog Nerd. Ó, o Werner botou, Gabi, tu precisa fazer o tiro e ele nessas curvas, né? Exatamente, né? Vem. Ó, deixa eu ver aqui. Ah, o Werner botou o Baal, Blasphemous é tenso, pacas, né? O Jazz botou o Lorenzo e tem Dead Cells também. Jogo difícil, né? É, o Dead Cells a gente trouxe gameplay aqui pras lives. Ai, putz, tava indo certo e eu me atrapalhei na jogabilidade. Que bosta. Tá. O Dead Cells a gente só não zerou aqui nas lives, né? A gente trouxe aqui o início da gameplay dele. A Luri botou, ah, Gabi, já deixo três joguinhos pra ti, ó. Ah, esse Gris, todo mundo fala do Gris, né? O Bound e o Moonlighter. Moonlighter por detalhe a gente não trouxe aqui pras lives na época. Acho que teve muito lançamento, a gente acabou priorizando outros games. Boa, Luri, boa! Já vai dando suas opiniões aí. Ó, vou tirar um print aqui, galera, com uma foto, na real. Que aí eu já tiro a foto com o Blasphemous, o Gris, o Bound e o Moonlighter. Ah, que droga esse bicho de print. Tirei foto com as dicas da galera aí pra gente aí depois trazer o game e assistir. Ah, ó, tô tentando matar os bichos do caminho pra facilitar a vida. Eu só... Eu tô meio longe do microfone, né, galera? Eu tenho impressão que tá saindo meio baixo minha voz, né? Se fala aí, você tá saindo muito baixo minha voz, né? É, o Marcelo botou o tema e a atmosfera do Blasphemous é meio sombrio. Os boss são cenários e são muito da hora, né? Ah, os boss, os cenários e tudo muito da hora, né? E o Jazz botou, né, Gris é muito visual, né? Caraca, tá dando certo, Lu, gente. As dicas são... Fã do Bulldog Night botou, joga God of War. A gente já trouxe, né? A gente trouxe vídeo e live de God of War aqui, né? Ah, não sei se vai dar tempo. Aqui? Caraca, velho. Ah, foi do lado, caracoles. Ah, a Gabi tava mitando. Ah, a Luri falou, a Jaziel, Gris chega a ser uma experiência de tão maravilhoso. Tá indo bem, Gabi, tá indo bem. Bora lá. Ah, olha o bicho aqui. Ah, putz, sacanagem. Putz, voltou tudo. Tem que matar primeiro os bichos. Eu vejo pela postura da Gabi. Vocês veem esse semblante da Gabi, sério, aqui? Isso é a Gabi no modo tenso dela, de jogar. A Luri botou, bora, Gabi! Putz, foi quase. Putz. Ah, tem lá em cima, tem mais um. O velho botou, vai, Gabi. O cara lá botou quase. O fã não botou, a galera botou, vai, dá sim. Geral tá na torcida, hein? Ah, eu odeio esses espinhos. Tá. O Jazzy botou, né? Deveria ter um serviço pra jogos indie no PC. Você pagaria, sei lá, 9 reais por mês e teria acesso a todos os indie. Vocês têm que comentar, galera. Vocês curtem que a gente traga games indie? Porque games indie é o seguinte, a gente tem muita chance de sempre trazer games indie aqui, porque sempre tem estúdio que manda jogo, sempre tem esse tipo de coisa aí, a gente tem sempre chance de trazer, né? Eu só não sei se a galera... Ai, não! Ah, mas vai lá, vai lá. Tá indo bem, tá indo bem. O Jazzy botou indies também lembra um indie scale, né? E o Werner botou, Gabi, faz assim, deixa pra matar depois que tu mandar o tiro. Manda o tiro e corre pra matar. Ah, mas tá indo, agora tá indo, né? É que agora tá limpo, eu fico muito estressada quando o bicho tá ali junto. É, se eu conheço a Gabi, ela entra no modo frenético, assim, se tem inimigo no cenário. Exato. Tá, aqui que eu tenho que ter calma. Mira com calma. Ah, deixa eu correr. Ah, não precisa correr. Obrigado, senhor! Uuuuh! Só que eu não posso morrer agora, tem que... Ai, Jesus. O Bugha, ela lá botou, agora vai. E agora foi. Só que eu não tenho como salvar, não tenho o bagulho aqui. Calma, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Só desce, cuidado com os espinhos. Tem uma bola lá em cima, ó. Tá, não te mata. Calma, o Bugha botou aí sim, hein. Que susto. Ah, mas acho que não tem como. Uh, o jogo foi salvo! Hallelujah! A Luri botou assim, meu amor, se vocês trouxerem indies, vou me sentar com pipoca aqui em toda a live, né? O Bugha botou checkpoint. Pois é, indies é uma coisa que a gente sempre fica assim, não sei se é, ou a gente coloca, tipo, um dia de jogos indie pra de vez em quando trazer indie, ou alguma coisa do tipo, ou vídeos separados fora de live, ou lives uma vez por semana, ou vez por mês, sei lá. Tá, vamos lá. Tá bem, né? Mas é uma parada que a gente sempre queria, né? Pressione X pra escutar a série. Vamos, vamos escutar. Agora podemos restaurar o elemento das águas. Agora que ele está, foi aceso, temos mais dois faltando. Opa! Uhuhu! Uhuhu! Taca-taca-taca-taca-taca-tá! Boa! João, foi salto. Olha aí! Água! Que isso? Água! Água! Que delícia! Calma! Sobe! Sobe! Ah! Se engasgou! O Werner botou, agora vai ser terço! Olha as lanternas! Que que é isso? Tera pelo meio! As lanternas! Caraca! Jesus! É, o Jazz deu uma dica, né? Na dúvida, traz os índios, Lorenzo. Faz uma experiência, né? Vamos ver, galera. É uma possibilidade, né? Trazer uma terça índio, alguma parada assim. Sai, bicho chato! Sai, sai! Ai, pra onde que é? Ai, eu queria aquele ponto lá! O André botou! O André botou! Agora é a parte que eu mais morri! Olha essa trilha! Do jogo todo! Olha essa trilha! Vou deixar a trilha, galera! Ai, que saco! Ai, é pra cá? Oxe, não é pra cá, não! Não, tem um portal lá na esquerda! Eita! Tá, mas eu tenho um ponto de habilidade! Calma! Ai, eu queria o ponto de habilidade! Salve essa louca! Tá! Aí! O... O fã do Bulldog Nerd mudou o nome pra... É... Como que que é? Isaac Hashtag Bulldog Nerd! Tamo junto, Isaac! Tamo junto! Ele já colocou o Isaac todo de olho! O que que eu faço aqui? Ah! Tem que subir! Aí! O André confirmou! Essa é a parte que ele mais morreu no jogo inteiro! Putz! Os bichinhos! Os bichinhos! Aí! Isso! Pra onde eu vou? Pra lá, esquerda! Aí, portal! Sobe, sobe! Plataforma! Aí! Os bichinhos! Os bichinhos! Os bichinhos! Aí! Os bichinhos! Boa, Gabi! Meu Deus! Vamos, 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 vamos! Sobe a parede! 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 Ai, meu Deus! Usa os bichinhos! Os bichinhos! Os tiros! Caraca! A Gabi tá indo bem! Bora! Ah! Eu não usei o bichinho! Usa! Vai! Sobe a parede! Sobe a parede! Ah! Nem vou pegar esse ponto aí! Esquece o loot! Gabi! Usa o bichinho! 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 Caraca! Vai, Gabi! Pula o duplo! Ah! Meu Deus! É muito difícil isso aqui, meu! O Werner botou esse tiro da aranha! A Luri botou, isso não é uma mulher, é uma deusa! A Gabi é um mito aqui, velho! Eu sou uma deusa, uma feiticeira! Cadê o tiro? Caraca! Vai, velho! Meu Deus! O Isaac botou, não! Quase no fim! Ela morreu! Quase no fim! Ai, que bom! Calma! Que burra! Deve um tiro meio no mesmo lugar! Calma! Vai, vai, vai! Não pode tempo! Não passa o nariz! Ai, tá! Não pode coçar o nariz! Ai, era pra esquerda! Vai, vai, vai! Tá indo! O Werner botou! Vai, 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 vai! Aí! Caraca! Meu Deus! Mito! Vamos! Ai, eu tô sofrendo por dentro! Vai, vai, vai! A água tá vindo, Gabi! Vamos! Caraca! Isso! Ai, Gabi! Vou! Ai, eu tô muito nervosa! Calma! Vai, vai! O bichinho, o bichinho! Ai, perdi ele! Vai, vai! Sem ele! Sem ele! Não precisa dele! Ai! Água! Meu Deus! Que jogo lindo! Vamos! Ai, gente! Mas o bichinho, o bichinho! Não! O Werner botou a hashtag não coça o nariz! Isso! Ai, tava coçando muito! Meu Deus! Só que acaba nervando e começa a ficar com um stick, assim, velho! É muito louco! Atira, aranha suja! Aí! Ai, minha mão tá suando! Calma! Caraca, que espetáculo essa cena do jogo, velho! Que espetáculo! Espetáculo pra ti, né? Ah, mas mais jogos com esse visual, com essa trilha, velho! Agora, ó! Isso aí que eu tinha esquecido antes, ó! Ai! 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 Não! Vai que dá! Boa, Gabi! O semblante da Gabi é a melhor parte! Boa, nossa! Ah, embaixo! Começa tu, tem FPS vendo-se praёрar! Um saio de bichinho com esse quadro! Começa o bichinho! Ele me matou! Kommentar! Ah, tá bom, tá bom! A Russian más brave! Muito bom, viu? Não dá, não dá na perigosa, não dá não. O Isaac botou, se Deus quiser, ela consegue agora. Vai, vai, vai que dá, não desiste, não desiste. Boa. Aí, aí. Caraca. Ah, o Werner botou, tu consegue usar a habilidade na aranha, no próprio bicho, não só no tiro do bicho. Ah! Aí, aí, ó, dica de ouro. Boa, Gabi. Boa. Só vai, só vai. Tá pegando o loot, a louca. A Gabi quer platinar o jogo, pelo que eu tô vendo. Ela tá pegando tudo que é loot no meio da enchente, velho. Tá fazendo a bicho aí, ó, que nem tu fez agora, tu vai fazendo outro. Sacou? Tá. Aí. Ai, não. Caraca, mas tá indo bem, tá indo bem, tá indo bem. Tá. O Duy perguntou por que só ela tá jogando, porque a Gabi é um mito, velho. Eu não vou nem competir, mas dá, né? Vai, não desisto, não. O Altariz botou muito tenso. Putz, solta aí. O Werner botou, vai que dá, vai que dá. Vou precisar de terapia depois disso aqui. O Jazz botou trilha linda aí. É, o Jazz disse que eu não tô jogando porque eu tô com as mãos doendo pro Nioh. só. Tipo isso. Eu tô brincos. Aí. Essa parte aí que eu sempre rateio e que eu esqueço. A trilha é maravilhosa, o Werner botou. Mas isso é... É isso que faz ser um jogo indie triple A, né? Aquele indie com cara de triple A, né? Aí, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá indo bem, tá indo bem. Agora usa um tiro. O próprio bichinho. Boa. Aí, Gabi! Ai, não! Tinha que usar o pulo duplo ali depois, né? Calma, deixa eu só secar a mão que minha mão tá assim, muito molhada de ir nervoso. Calma. Deixa eu só secar bem a mão, tomar um gole d'água. Que isso aí é a pressão, olha aqui. Uh! Valeu, Jazz! É isso aí, é punição. Falou do amiguinho na live, é punição. Bora, bora! É, o Werner falou. Concentra, concentra. A Lully botou isso, respira. Vão que dá, vão que dá. Não desiste quando errar uma bolinha também. Tá. E acho que ele dá um tempinho, né? Tá. O Duy Desperador já tá finalizando o game, acho que ainda não, né? Ainda não. Não faço ideia. Isso aqui é um... Pelo que eu entendi, isso é um dos marcos do game, né? Isso aqui não é o final, não. É, por um segundo eu achei que a Gabi ia passar de primeira no estrecho. Ela foi muito bem já desde a primeira, né? É, o Werner botou falta muito ainda, né? Falta muito. Tá no How Long To Beat mesmo, a média da galera pra zerar esse jogo é 8 horas. O Bugger botou dessa vez, não desbloqueei ele. Tem tipo quatro mais difíceis que isso deve ter, não? Olha, o André e a galera falou que essa aí é a parte que mais morreram no jogo. Putz, tomara. Tomara, porque eu tô achando bem punks. E o Jess botou aí, eu tô de olho também em você, Bugger. É, o Werner botou, Gabi, quando errar dá pulo duplo. Aí, ó, tipo agora, tipo agora. Isso aí, ó. Já ajudou, né? Vai, Gabi. Vai que a gente acredita, hein? Putz, grilhas, vamos lá. Vamos, bicho, atira. É, o Werner botou, usa as paredes também, não depende muito da habilidade, né? Tá. Vai, Gabi, vai, Gabi. É, sempre que tiver parede, usa bastante parede, né? Mas tem aí. É, tipo aqui, ó. É. Ah, escutei o apelão, vem pra cima. Aí, ó. É, o Jess botou assim, brincadeira, esse jogo será uma influência notável para próximos índios, né? Acho que já tá sendo, né? Tem uma... Um grande volume de índios que eu acho que toma o Ori como um case de sucesso total. Agora a sacanagem não poder salvar, né? É. Porque essa pessoa já chega lá em cima e não... É que não é só a jogabilidade refinada, né? É um jogo extremamente artístico em todo sentido, gente. Ah, que saco! A narrativa é espetacular. O visual e a trilha, né? Ali é esse trabalho de iluminação, né? Cada elemento luminoso cria reflexos luminosos no ambiente, no cenário. Agora tá um pouquinho alto e só... Techzinho pra baixo. O Bugatti perguntou, amanhã Resident Evil, né? Amanhã vai ser Resident 7. Nem me deixa nervosa. A Gabi jogando também. Ah, tinha parede ali também, né? Vamos, Gabi, calma, calma. Respira, respira que tá indo bem. Boa, boa. É, o Vera voltou. Não fica parada, segue subindo. Mas aí tem horas que eu venho. Aí, ó, sobe, 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 sobe. Aí, não para não, não para não. Não para não, não para não. Ai, me ralei. Não, não ralou nada. Sobe aí. Bora. Aí, ó. Parede, parede. Ah, isso aí que eu tava ficando muito parada, que a galera comentou. É, parede, parede. Tô ligada, mano. Aí, tiro. Boa, colo duplo. Uso bicho, uso bicho. Parede, parede. Aê. Boa. Agora usa o tiro do bicho. E o bicho, usa o bicho, usa o bicho. Ficamos pra baixo. Ele chega pra usar a água quando tu segura, assim? Não, sim. Se ele pausar a água, tu... Mas acho que ele dá o tiro. O tiro tem tempo, acho que não é indeterminado. Ah, sim, mas tu tem um tempinho pra pensar também, né? Aí, ó. Tem. Tem um tempinho pra pensar. Usa o slow motion, eu matei o favor também, né? Ó. A gente consegue dar umas pausas pra respirar, né? É, ó. O Altairis botou, ó. Tem que respirar fundo e calcular bem os reflexos, como um lince. Usa o estilo de combate do lince. Aí. O Bulgaia botou, não olhei, é do último sábado ao vivo. Amanhã, ó, óleo. Beleza, Bulgaia. Vai ser bem-vindo lá. Tá de boa, tá de boa, tá de boa, tamo indo. O Isaac botou, olha, as regras não achei no Facebook de vocês. É no grupo do Facebook, tá lá. As regras, hein. Começa pela regra de ouro. Mas é o básico de educação, é não ofender ninguém, não colocar pornografia. Mas tá lá, tá lá, tá lá. Não vender terrenos e crianças, não, pornografia infantil é o básico. É, tipo mim. Na real é o básico. Respeita, seja gentil com todos. É, é o básico. As regras estão lá. Esse mesmo, o grupo do Facebook, a gente expulsou dois. É, mas porque um tava vendendo terreno e o outro porque tava vendendo cachorro, o outro tava ofendendo gente. Tava compartilhando conteúdo que não podia no grupo. Exato. Ah, que dano. É o básico de convivência e de bom senso, na real. O Isaac botou, você não pode me falar as regras aí mesmo. Tá lá no grupo aí. A gente demorou pra consolidar essas regras, tá tudo registrado lá pra sempre. Tem, tem, tem erro não, tá lá no Discord e no grupo Facebook. Gabi, concentra. Concentra aí nos tiros e vai. Ah, que desgraçado. Ah, eu não quero. Eu posso ir pra cima, né? O Jazz botou, quando silencia, notifica aí, Luló. Eu recebo a notificação no estúdio de criação do YouTube, Jazz. Depois tem que olhar aqui, Jazz. Aparece no estúdio de criação do YouTube. Toma uma água, não tem que secar a mão. Faz o seguinte, comem um... Dá aquela pausa. Eu aceito uma bala. A bala, aqui, ó. Temos do nosso patrocinador, só que não. Do nosso patrocinador, só que não. Dá aquela respirada agora, ó. Tá. Que é tranquila. O Mentos vai me ajudar. O Mentos cor-de-rosa, ó. É, o Mentos cor-de-rosa. Você não pode tomar coca junto, senão o estômago explode ao vivo. O Werner botou, vai Gabi, concentra. Lembra do nho. Lembra como é que é. Segue o código Bushido. Segue o rumo do teu coração. O Bugai botou, calma, respira, inspira e vai. Isso aí. É o açúcar, vai fazer bem. Vai com calma. Tá indo bem. Tá indo bem. Caraca, eu achei que a Gabi ia passar de primeira. E na primeira ela ficou lá no topo do negócio, né. O time, tranquilizinho, pessoal. Falou que tava quase acabando, né. Quase acabando a enchente, né. É, sim. E aí, eu achei que a Gabi ia passar de novo. E aí, eu achei que a Gabi ia passar de novo. E aí, eu achei que a Gabi ia passar de novo. Vamos, bicho. Boa, parede, parede. Aí. Pataforma, parede. Aí. Tá mandando bem, parede. Bora, usa o bichinho. Aí. Agora na aranha que eu vou ter que pensar o que fazer. Usa o tiro e aranha. As duas coisas. Acima. Aranha. Parede, 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 parede. Pulo duplo. Usa o negócio bem pra cima. Aê. Lanterna. Lanterna. Parede, lanterna. Aaaaaaah. Caracoles. Caraca. Isso aí tá. Aí sim. Aí sim. Foi o Mentos, hein. Foi o Mentos. O Werner botou. E o Werner botou também, ó. Depois dessa fase, tu vira mestre nessa habilidade que tu vai usar pro resto do jogo. Ah, caraca. Isso aí, achei punk. Meu Deus. Muito bom, hein. Porque não tem save, né. Tu sobe, 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 não tem save. Ó, o Werner botou. Aêêê. Aêê. Uh, que loucura, meu. Olha a água subindo, que espetáculo, hein. E olha essa coruja aí, sei lá. Acabou não, Jess. Acabou não. Sem começar. Acabou, achei a primeira parte só ali. Ó, agora tu cai e tem que subir de novo na enchente. Imagino, nossa, que péssimo. Olha lá, que massa. Olha ele vendo. Ai, quero ter mais ou menos. Espetáculo, hein. Sério. É, o Werner botou. Essa é a curu. Uh, como é que é Gumi? Saloquei salvou ele. Porque tu ajudou ele antes, né. Olha que mensagem forte, né. Espetacular a mensagem do jogo, né. Ó, o bichinho falou contigo, ó. Hum, as águas solíticas agora possam entrar na água. Ó, o próximo elemento dos ventos, ó. Nas profundezas das ruínas abandonadas. Dentro da floresta da neblina, há uma chave que abrirá seus portões, ó. É, o Werner botou, né. Essa é a curu, né. Aí tu purificou as águas, né. Fala aí, Luan Gamer. Como é que tá, parceiro? É, o bugar perguntou a coruja. É a curu, né. Tá, a floresta da neblina. A gente tá aqui no Pântano Espinhoso. Daí só me lembro os nomes agora. Meu Deus, isso aqui foi o que eu subi, né. Ah, olha isso, que apelão, meu. Olha isso. Ah, não. Tá de sacanagem. Tá, enfim. Pântano Espinhoso, Gruta, Bosque Profundo. Tu deixei a fóia, né. Clarece dos submersos. Ó, Gruta da Lua é aqui? Gruta da Lua, né. Encontra o brasão dos gumons escondido dentro da floresta da neblina. Ah, isso aí tu já tinha visto. Isso aí, já tinha. Será que é aqui? Ó, não é lá onde tem uma seta? Bem na esquerda, ó. Na esquerda, 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 esquerda. Esquerda. No clarelo submersos. Aí, ó. Putz, tem jogo pela frente. O Verana botou Gabi, que foi muito bem. Segue assim, hein. Uh, valeu. Pior que foi bem mesmo, né. Sai, você entra na água. Deixa eu salvar. Se entra na água, eu morro. O Isaac botou, joga um jogo mais leve pra você se acalmar e volta pra isso. Ah, respiração. Respiração, olha aqui. Respiração. Putz, tem mais vitória nas rédeas ali, é. Ai, ai, ai. Sai, peixe sujo. Ah, aqui, ó. Que dá pra respirar aqui, ó. Ah, o Verana botou, lembra a porta na tromba do porco? É lá, ó. Ah. É, boa. Sai fora, seu nojento. Vem, Lut. Tá. Deixa eu só respirar de novo. O Jesse botou. De dia, parece o Rayman. Lembra o Rayman também, né. Lembra. Pior que lembra. O Bugay botou, joga muito essa mulher, hein. Meu Deus, galera. Não é por nada aqui que ela tá conduzindo essa gameplay aqui, hein. Ah, o Verana botou, compra habilidades, hein. Tá quase desbloqueando uma. Ah, já tem um ponto. E já vai desbloquear mais uma. Isso, é que dá pra passar aqui? Já vou salvar. Pode salvar, boa. E já desbloqueamos. Ah, espera. Tinha uma habilidade que tu tava economizando, lembra? Ou não. Tava, tava economizando. Ah, tem uma habilidade que é aquela do impulso. Que ia custar 2 pontos. Então, ela já vai desbloquear. Aí, ó. Não? Não. Eu achei que ia desbloquear. Daqui a pouquinho, vai. Olha ali. Tá vendo? Ali em cima. É, só que acho que é só por cima, né. É, só por cima. Não, o negócio deu certo. Deu. Ai, vai não dar. Vai encher de água e eu posso atravessar. Ah, que top. Mas... Ah, olha aí, pelo outro lado, ó. Não. Não, tá fechado. Não consegue subir por aí? Dá. Ó, agora tem dois. Agora dá. Tá. Agora que ele tem o impulso, não vai te ajudar ali em cima? Vê se tu consegue comprar. Calma. A habilidade. Tá. Não salva de novo. Não, mas é que pra entrar nisso, eu tenho que ter o ponto de save. Tem que salvar, né. Tá. Aqui, ó. Itens vitais restaram duas vezes mais vida ou aprimora o raio de dano. Também não. Aqui, impulsa aéreo. Permite que ela use o impulso no ar. Eu acho que é isso aí, hein. Apertando o quê? Eu não prestei atenção. Eita. Calma. Como é que faz isso aí? O Werner botou assim, sim. Essa mesmo. Tá, e como é que dá esse impulso? Espera. Vai no menu ali. Nesse? Vê ali, ajuda. Aí, ó. Calma. Não. Golpe. Chama de carga. Também não. Pula de parede de chama espiritual. Não, tem que ter uma habilidade que é a do impulso aí. Ah, olha eventos do mundo. Tá vendo a enchente ali? Ah, tu fez dois eventos do mundo. Putz, tem mais quatro, caraca. Mais quatro. Putz, e aí? Nenhuma delas é o impulso? Vê aí, né. Pulo duplo. Chama de carga. Pulo na parede. Alguém sabe como é que eu uso esse aí? Eu não prestei atenção. Dá uma olhada em opções. Não, parece que são as opções. Pulo duplo. Ah, vê na opção pulo duplo, então. Pulo duplo. Pressione A no ar para executar o pulo duplo. Não, vê... Golpe. Segura Y. Não. Tá, dá uma olhada aí. Tipo, não tem que segurar o botão de pulo? Prega. Não. Tenta outro botão. Não, que não seja de ataque. Ou, tipo, tu não tem como... Não é nem LB, LT, RT, LB, não é nenhum desse. Tipo, o B, alguma coisinha. É isso, será? No Y? Não, eu acho que é, tipo, tu dá um pulo e aí dá um dash. Sabe? Tipo, um dash, um impulso, assim. Tu não tem como, tipo, direcionar e aí dá um pulo naquela direção? Direcionar como? Segurando. Tipo, segura o botão de pulo. Não. Mas, enfim, acho que vamos seguindo e a gente vai descobrir. Dá uma olhada em opções, não tem opções de jogabilidade? Deixa eu só sair daqui. Eu fui ao máximo lá, né? Foi. É, eu acho que é em opções. Pra tu saber como ir naquele trecho, né? Ai! Tá. É, o verbo tu é quando tu liberar o dash, né? Achei que tinha liberado, né? Ah! Vem só. Vai lá na árvore, não tem como ir na árvore. Não, só num ponto de save. Tá. Boa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar um arzinho aqui. E eu vou pela direita aqui. O Isaac voltou, deu vontade de jogar agora a Raymond. Que exagerei. O Jess perguntou, tá gostando de jogar, Gabi? Como tá a adrenalina? Não, tá ótimo. Muito legal. Muito legal. Ah, agora eu tenho. Agora eu tenho, ó. Ó, Alô. Impulso aéreo. Permite que ore e use impulso aéreo. Tá. Pois é, tinha que... Eu acho que tem que liberar, de repente, lá nos movimentos. Ah, não. Vai pra próxima skill. Vai pra próxima. Impulso de carga. Acho que esse é o impulso, não é bem esse. Então, como é que é o que tu liberou? Impulso aéreo. Permite que ore e use o impulso aéreo. É, o Werner disse, é. Quando tu liberar o dash, é que o dash é só no chão, né? Esse é o impulso aéreo. Deve ser um botão no ar, Gabi. Deve ter um botão que tu usa no ar. Não, esse aí eu pulo duplo, né? Deixa eu ver aqui. É que a Gabi pulou o tutorial bem na hora. Apareceu, sem querer apertou o botão, né? Não, não. O que apareceu foi exatamente aquilo ali. Ah, não foi o como fazer? Não, não. Ele não aparece como fazer. Como fazer é só quando eu adquiro a habilidade. Sim, sim. Eu acho que é isso, né? Sem querer pulou bem na hora, né? Não, não. Ali é só, tipo assim, eu ganho, tipo, dash, pulo duplo, tá? Mas como fazer não aparece ali, eu acho. Eu ganho lá naquela banheira. Ela me dá essas habilidades lá naquela banheira. Tipo, na banheira de Agoste Hermais. O Werner botou RB, mas quando tu liberar o dash... É, por enquanto não liberou, não. Nossa, aquele pedaço é um pré-requisito. Acho que sim. Uma pergunta. Deixa eu só ver aqui que tá trancado. O Jesse perguntou, o personagem não perde o folio na água? Perde. Perde. Aquele arco branco que fica ali em cima da Gabi agora. Ela tem que respirar lá. Putz, não dá pra ir pra baixo que nós já vamos morrer. É, eu acho que por enquanto já era ali embaixo. Porque eu acho que não rola descer mais, senão ele fica sem ar. Não tem como. Eu acho que agora tem que seguir por aqui. É, o Werner botou, tu liberou o skip pro dash, mas quando tu pegar já pode usar no ar, né? Hum, vai precisar de fragmentos aí. Ai, eu posso tentar conseguir reto. Fala aí Christian Rodolfo, como é que tá, parceiro? Bem-vindo de volta. E aí Christian! É, pode dele, o que que tu quer fazer? Não, eu quero fazer ele descer ali, de repente. Aí embaixo, o que que tem embaixo? Ah, ele tem que cair aí, não tem? Talvez. Vem. Ai! Meu Deus, faleceu. Faleceu. Faleci. Fala aí, Thiaguinha Gameplay, como é que tá, parceiro? E aí? Ele botou, fala, casal. Tudo bem? Como é que tá aí, parceiro? O Christian botou, legal, casal gamer, hein? Essa mulher aqui é o mito do Warrior. Não vamos usar tanto, não é mesmo? Ó, o Werner botou, usa a skill da última fase. Isso. Ah, skill que tu aprendeu. Ah, tô ligada, de usar os bichos. Dá pra usar na água? Usar o bicho na água. Nossa, dá muito pra usar. Jess botou um dia pro latim no Rayman Legends. Ah, o... Ele botou compreensão da hora. O que você acha? Eu acho que agora tem que subir. Acho que eu exagerei. Thiaguinha botou. Vou começar a falar por aqui, beleza, parceiro? Quem é o Thiaguinha? O Thiaguinha já tava aí na live? Olha só, eu continuo pela água ou eu tento ir aqui pra direita? A gente tenta ir, vem pelo mapa. Ah, eu não acredito que eu fiz isso de novo. O bicho vai... Tem como salvar lá perto do... Nossa, olha esse. Do jabalí ali. Ah, ele é o Bugaya, né? O Thiaguinha, o gameplay é o Bugaya. Tamo junto, tamo junto. O Isaac botou, manda ela pros campeonatos. Já manda muito. Acho que bem menos no caso. Ah, essa dica aí de usar o impulso é boa. Eu só não sei se eu uso pra mais alguma coisa agora ou eu vou aqui pro rinoceronte. Deixa eu só salvar aqui, né, no caso. Salva aí. Pra não ter que passar por perrengue. É, tipo, tá mais com uma cara de rinoceronte do que de avali mesmo. Vem. Vem, Garmin. Ai, não vai. Então não é isso. Olha, olha agora, o desgraçadinho passou. Ah, o Vera falou usar nele. Ah, pra fazer o quê? Ah, nem ele mesmo. Eu não tenho como matar ele. Ai, me extraí. Tá, mas te salvou agora. Tá, mas a questão é... E agora? O que eu faço aqui? Tipo, aqui em cima? Será que tem alguma coisa? Ah, moleque! Ah, viu só, moleque? Ah, o Vera botou. Joga ele no buraco. Tem que jogar ele no buraco, porque ele teria que quebrar, né? Ah. Ah, acho que fica do outro lado, né? Aí, aí, ó. Ele não vai muito, né? Calma. É, tu tem que fazer ele ir, né? Vem, seu ridículo. Ah! Não, é o contrário, né? Eu tenho que ir pro outro lado. É, o Werner falou. Aí tu precisa de outra habilidade. Acho que ele tá se referindo àquela ponte quebradiça. É. Ele não tá querendo ir, gente. É, o Werner botou procura um fast travel, né? Quase. Tá quase ali, na real, né? Será que ele não vai, não? Acho que vai. Fica meio atiçando ele aí. Não tem problema. Eu não tenho habilidade pra ficar atiçando ele. Joga um raizinho nele. Ah, olha que idiotinha. Ah! Ah, sim! Ele tá atrás da árvore! Ó, o Werner falou. Vai pra sala da árvore. Calma. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Ai, seu sujo. Aí, aí. Acho que ele vai. Aí ele volta, né? Pois é. Tá difícil de fazer ele vir aqui, né? É, o Jazz falou. Gente, reparem na trilha. Cinta a vibe de exploração. É, ele não tá afim, gente. Ó, ele... Ó, ele para ali. É. Pior, né? É, o Werner falou, né? Procura um fast travel e vai pra sala da árvore. Dá uma olhada na sala da árvore. Pera aí. Ah, não. Seja só. Tá. Onde é que tem fast travel mais perto? Aqui, ó. Só que lá em cima eu não consigo ir. É, termina de explorar por aí quando vê, né? E aí dá uma olhada, né? É, mas ó, aqui eu não consigo ir. O Jazz falou, parece que ele via senta. Hashtag senta na vibe. Ó, aqui eu não consigo ir e subir. Tá, pra baixo da água, então. Vai ter que ser pra baixo da água. E esse tronco quebrado ali. Eu não tenho habilidade pra quebrar mais. Também não, né? Vai ser depois, né? Vai ser a mesma coisa de lá. Ou será que dá pra expor? Não. Tá, onde eu não fui ainda? Vem no mapa aí. Qualquer coisa vem no mapa. Por aqui dá pra passar. O Jazz voltou, parei. Ah, pera aí. Deixa eu só. Vou recuperar o... Ai! Olha ali! O Jazz... O Altares voltou. Já tem um quarto do mapa. KKKK. Uiá! Tá. Não, tem que ver na manha ali. Olha aqui. Aí. Oxigênio! Ah! Pedra da porta, ó! Tá, tu pegou uma. Talvez... Vai no mapa rapidão, rapidão. Quantas precisa lá? Tá escrito lá, não tá? Duas? Parece duas, né? Parece duas. Eu preciso achar mais uma. Tá. É, o Jazz botou Gabi. Não fica preocupado em acabar logo. Aproveite cada momento. Tá muito lindo esse jogo pra degustar ele, né? Na real é... E deu? Na real é isso, né? O Jazz tá certíssimo. Se delicia com esse jogo aí, que é a experiência única, na real, né? Vai ter o War in nesses próximos dias agora, mas... Aproveitar cada hora, né? Olha o último fragmento ali, é. Agora já pode abrir o portal. Tá, agora já daria pra descer, né? Tem mais... Pode salvar se quiser, é. Teria mais coisas pra fazer ali, mas eu tenho medo de... Bom, eu salvei agora, então não perco nada. É, não perde nada, não. Olha aí um pedaço do mapa. Já pega essa parada e já volta. Volta por causa do oxigênio. Uau, o deus, o bichinho ia morrer de uma maneira muito aflitiva. Putz, que top. Dá aquela reladinha. Neymar botou, vamos até a 5 de novo. Acabando com a vida da galera. Bora até a 5. Fala aí, Femai. E aí, Femai? Boa noite. Femai já tinha aparecido aí, né? Femai botou aí. Aê, vocês estão curtindo? Eu sei que a Gabi tá amarradaça no jogo aqui. Amando. Femai, estamos jogando um exclusivo de Xbox. Femai, sente essa vibe. Sente essa vibe top. Já está rindo a 5 da manhã. Tá, então quer dizer que eu consegui finalizar a parte de baixo aí? Tá, aí tinha um negócio de mapa aí. Onde é que era? Lá com o javali. Tá. Ah, eu peguei antes da porta. Acho que eu vou lá no javali mesmo. Tá. Eu só vou salvar de novo aqui. É, mete um save aí, né? Só pra não. Pra evitar a fadiga. O Femai disse, caiu. O que caiu? Caiu a live? Ah. Galera, caiu a live. Deixa eu ver aqui, rapidão. Caiu a live, galera. Voltou, né? Espera. Voltou. Que saco essa coisa de ficar caindo a live. O Jazzy falou. O Femai chegou e a live caiu. Caiu, galera. Caiu, caiu. Caiu e voltou. O Werner disse, pra mim não caiu. Acho que foi só no YouTube, então. É, ele tá na Twitch. Acho que dessa vez não foi restream. Acho que dessa vez foi YouTube, galera. YouTube Verme. É, não caiu no Face também. Então, questão de... Dividiu a live do YouTube? Não, a do YouTube não dividiu. Ai, que bom. A do Face só dividiu uma vez. São duas lives no Face, mas tá de boa. Tá retomado aqui. Tá. Ah, não sei se vocês pegaram, mas eu botei a pedra aqui no treco do rinoceronte aqui. Ah, olha isso. Enquanto eu coloco a pedra. Tá, só diz aí pra galera o que que liberou do mapa. Não sei. O que tal bicho me matou bem na hora? Não, olha lá, olha lá. Dá uma visão no mapa. Não sei se essa parte aqui já tinha. O que tá em cinza, vê aí. O que tá em cinza tá ali, ó. Nesse meio. Pra direita, vê aí. Tem, eu abriu alguma coisa aqui embaixo. Que já tinha. É, eu já tinha. Pra direita, dá uma olhada aí. Eu acho que isso aqui... Ah, pra direita. Pra outra direita. Pra outra direita. Esse trecho. Que não é onde eu tinha que ir? Pântaro espinhoso? É, agora tu vai abrir o portal. Ele abriu o mapa dessa área, então. Tá. Ah, não. Ô, seu verme. Bom, pra quem não viu eu colocando a pedra lá, vamos ver agora. Fala aí, Gabriel Benevich. Seja muito bem-vindo para ser o nosso mais novo inscrito. O Femar confirmou que voltou. O Tata confirmou que voltou. E o Jens voltou. Brincadeira, querido Fernando. E o Jens perguntou a internet de vocês. Eu acho que não, Jens. Eu acho que não. Mas a gente tá com um projeto agora que chegou a possibilidade de aumentar brutalmente a internet aqui de casa. Porque passaram na rua, né? Passaram um cabeamento novo. Será que eu salvei aqui o negócio da pedra? Porque agora não tá mais dando a opção de eu mexer na pedra. Acho que é porque eu coloquei o pedaço. Tá, tá contigo lá. Tá lá em cima. Então é só eu vir pra cá. É o Thiaguinho que é o... O Thiaguinho é o bugaia, né? Ele falou por isso que eu vim aqui pra Twitch, né? Pois é. Tem gente que reclama muito da qualidade da stream como fica no Facebook Gaming. E normalmente a galera diz que a qualidade da live no YouTube é a mais fluida. É a melhor de todas das três. Mas a galera não tem reclamado muito da qualidade na Twitch, né? Não sei como é que tem sido pra turma aí. Mas o pessoal tem dito que normalmente o YouTube tem sido melhor. Tá, vamos ver. Mas pelo visto hoje é exceção. Tá, vai ter que ser por cima mesmo. É, tem que ir por cima e por baixo, na real. Tá, vai ter que ir pela madeira, né? Acho que é pela madeira. Tem que ir de uma madeira até a outra, né? O Jess perguntou, Oren, vocês usam hashtags na live como filtro? Tipo, Ori? Sim, a gente colocou, se eu não me engano, Ori. Ori and the Blind Forest. Xbox One X. E o Walkthrough, alguma coisa assim. A gente usa umas hashtags como filtro, né? Gabriel Benevides botou, Vai, você consegue! Vai! Tá, calma, me enervei. Gabriel já chegou incentivando a Gabi aí, galera. Putz, aí eu fiz uma cagada bem na hora que eu fui incentivada. Calma. Ó, o Jess, o nosso moderador aí, botou, ó. Gabriel, link nas redes sociais, Discord, grupo no Facebook, Twitter e Instagram. Bem-vindo. Exato. É, o... É, o... O Vera falou, ó. Ainda tá marcando a pedra no mapa, né? A Gabi tá com uma pedra. Tu não botou a pedra lá, não. Ah, então eu tenho que pegar de novo? Não, tá lá na tua esquerda, direita. Lá em cima, direita. Cima, esquerda. É que aquele rinocerante ficou me nervando. A Gabi ficou com medo, o rinocerante. Ah, o Vera disse que na Twitch tá de boa. Deixa eu voltar, então, aqui. O estranho é que eu fui lá e, tipo, não tava dando a opção do... Não tem como eu matar esse verme chato, né? Não. O Neymar falou, recebi mensagens de spam nos meus perfis de Xbox e um youtuber me convidando pra ir no canal dele. Façam isso. Ah, tem gente que acha meio agressiva a estratégia, né, Neymar? Não sei. Não há dúvida. Pois é, eu também tenho dúvida se as pessoas gostam de receber spam. Quando é meio positivo, assim, de um espaço pessoal, que nem a conta de Xbox, eu não sei mesmo. Ai! Mas ele vai me dar mais chifrado, entendeu? Ah, essa parte aí, ó. Tá. Só que agora eu vou ter que, tipo... Imitar, vai ter que imitar. Vai embora, vai embora, vai embora. Vai embora, deixa ele aí, deixa ele aí. Vem pra água, vem pra água, rinoceronte. Vem. Qualquer coisa, mete. Não, tem que ter um save aí. Idiota. Dá pra salvar aqui, ó. Gabriel botou, vai, você consegue. Ó, o Werner falou, ainda não consegue matar ele, mas a próxima habilidade vai fazer tu poder matar ele, viu? Próxima que tu desbloquear, pode... Não vejo a hora de desbloquear essa habilidade. Pra acabar com a raça desse merdinha. Estamos às 9h44, ainda no horário de classificação livre. E aí, mandou bem. É, o Werner falou, é nesse mapa mesmo. É nesse aí que vai desbloquear. Ai. Aí, já aproveita, boa. Usa a lanterna. Usa lanterna. Vai, que vai ser tenso. Vem pra cima aí. Ah! Boa! E era isso? Qualquer coisa tem... Ó, tem uma árvore ali embaixo. Qualquer coisa tem save, né? Sempre lembrando. Ó. Ah! Olha quem tá aqui! Muito bem! Ilo era o mais forte dos espíritos, o mais poderoso já visto. Agora ele jaz aqui transformado em uma árvore ancestral. Boa! Werner botou... Ai! Estomp! Estomp! Ah, estomp! Que é tipo... Golpe? Falada no chão? Ó, você é o primeiro... Agora vem que eu vou dar o pisão nele. Para usar essa habilidade, pressione A para pular no ar e ir pra baixo pra cair. Ah, tipo a bundada do Mário. A famosa bundada. Bundada do Mário, tá? Uou! Só vem! Ah, que deve dar pra quebrar, ó. O Jazzy perguntou, Lorenzo Alive pode ter restrição de idade? Pode. Mas isso também tem implicações nas maneiras de monetizar o vídeo, né? Isso restringe brutalmente as possibilidades de monetização. Porque não é todo anunciante que quer ter seu conteúdo associado a algo violento, ou de linguagem obscena, ou que envolva algum conteúdo de nudez, ou coisas do tipo, né? É isso, né? Ah, aqui, ó. Acho que dá pra fazer aqui, ó. Aí, ó. Mário, pra que te quero? Isso que eu aprendi com o Mário. Isso aí, ó. Não, não é aquele do armário. E o Werner falou com isso, tu mata aquele bicho. Ah, daí sim. Aí é só vem, né? Deixa eu dar aquela salvagem. Ah! Tá, calma. Ah! Vem, seu maldito. Olha, ele liberou. Que prazer. Que eu usei calça malu nessa hora. Eu usei. Ó, abriu. O Marcelo falou que a KS, eu nunca imaginei ela, o Zoca tá fazendo live de Nioh na Twitch. Pois então, né? Todo mundo fazendo esquenta aí pro Nioh 2, né, galera? Aí, ó. Ah, mas aqui eu já vim, ó. Tiaguinho Gameplay perguntou, vocês jogam Resident Evil em qual plataforma? O Resident Evil 2 e o 7 a gente jogou no PC, né? PC. Olha. Ó, o Werner falou que o pisão quebra a armadura do bicho. Acho que aí tu pode matar o bicho com raio depois, será que não? Pode ser. Tipo, tu deixa ele fraco e aí mata ele depois. Tá. Com raio, né? Tá, aqui foi. Aí eu vou dar aquela salvadinha, né? Não é possível criar um elo de almoço? Ah, sim, claro. Tá, na área perigosa, né? Fala aí, Juru Beba. E aí, Juru Beba. E aí, beleza, beleza. Tamo aí na cestinha. Continua o horrezinho aí. And the Blind Forest. É verdade. Ele quebra a armadura e aí é só dar tirinho nele. Aí ele fica adonerado. Fica. Boa dica também, né? Vou já. Vou dar um save aqui, ó. Que daí não tem erro. Aí eu posso nubar à vontade. O Werner falou que minha stream na Twitch eu já coloco somente para maiores por causa da violência do Nyon, né? É, tem essa questão também, né? Como o game normalmente voga um grau de violência, é bom pensar na classificação etária por isso. Ixi, me matou num tequinho. O Jesse já botou, e aí? Hashtag Jesse alerta. Eu já vi o porquê, Jesse. Fala aí, Paulo Santana. Paulo Santana botou, uia, até agora não chegaram onde eu cheguei, hein? Ó, a Paula tá instigando a Gabi a seguir em frente, ó. Eu acho que a gente tá perto da metade do jogo, talvez. Não dá pra quebrar aquilo ali, ó. Eita, tá. Certo, é o seguinte, ali embaixo tá com aquele treco fechado, não dá pra ir. Tá. Daí lá pra cima, não me lembro porque que eu vim pra direita, porque que eu não subi. Não, lembro. Eu lembro que agora tu tem aquela área, sabe onde tu tinha que levar o rinoceronte pro buraco? Hum. Agora tu tem o pisão pra seguir por algumas áreas que tu não podia. Tô ligada. Só terminou de explorar aí, mas tô te lembrando que tu pode voltar lá naquela área, né? Vamos voltar, então. É, o galera falou, não é speedrun, né? Estão aproveitando, joguem a sua maneira, também acho. Também acho. A gente tá, tipo, aqui muito de boa pra começar a entrar a madrugada adentro aí, jogando hora, hein? Tamo aí, né? É o... É, o Juroberba botou aqui, que gameplay emocionante, hein? É, o Berna botou, ó. Pé naquela área que continua, né? Ela é exatamente aí onde a Gabi tava. Ai, que saco! Esse bicho é o trauma da Gabi, velho. Que bicho idiotinha aí. Cura esse bicho, quem tá fazendo? Não, tentando matar, quero matar ele. Deixa ele vivo. Não quero, quero matar. A Gabi quer matar o bicho. Ah, o Paulo botou, é uma pena que eu trabalho amanhã, queria ver mais. Ah, tá de boa, Paulo. Se o que der pra pegar aí, já ficamos felizes aí com a tua companhia com o Paulo. O Santana é muito gente boa, né? O Paulo a gente jogou Final Fantasy XIV com ele em live aqui, né? Ah, ficou com medinho? Ah, agora ele tá com medo. Olha! Pera, pera, volta, volta, volta. O Berna falou, volta ali, quebra o tronco do lado do save. Lembra que não dá pra quebrar antes. A gente consegue pegar a paradinha aí. Aí. Boa, Berna, é bem lembrado. A gente tinha comentado desse tronco na vinda, né? E esqueceu dele totalmente, né? Fala aí, Daniel Kennedy! Ó, Daniel Kennedy voltando. E aí, Daniel Kennedy, boa noite! Cheguei e fui buscar o meu certificado. Ah, o Bugatti disse que na Twitch tá um pouco atrasado, então ele voltou pro YouTube. Beleza, brother. Ai, quase! Não! É, a Gabi quer matar esse bicho de qualquer jeito. Não, agora é questão de honra. Jura, vai, vou botar o Paulo Santana e a gente voa. Nossa, que eu pulei em cima dele, né? Não, sério, tem que perder esse medo. O Paulo Santana botou, dá o pisão, ele perde a armadura. Aí. Metralha essa caçamba de lixo. Aí, só finalizar. Aê, vitória! The power is mine. Eu esqueci a frase original, então eu usei essa mesmo. Calma. Vai ter um savezinho, né? Eu acho que salva, né? É. O Daniel, o Werner botou, ó. Aqui tá de boa. E olha que a Luri tá jogando online. Ainda tá ocupando a banda lá do Werner. Aqui, né? Ó, o Werner botou, sobe antes. Eita! Agora já é. Tá, não, calma. Mas tu salvou, né? Salvei. Então, a coisa é só morrer. Eu não quero morrer. É. Ele botou, sobe antes lá, onde tu matou o Rhinoceronte. Tá. Dá pra subir pela parede. Acho que dá, né? Ó, o Daniel Kennedy botou. Lolo, você mudou. Fez o cabelo, tô com a banda Gabi. Você na direita, olha a Gabi com a camisa estampada. É, a Gabi tá na frente hoje. Bom, enfim. Voltei aqui pra parte do Rhinoceronte. Aí se ele reviveu, eu vou fugir. Não, tu sobe agora. Tem aquele trem. Ó, tu vai pegar um monte de bolinha de habilidade, skill. Hã? Sobe, sobe. Tá. Ah, já passou de parte mais difícil. Sai, minha filha. Bora lá. Ah, aqui. Lembra? Tô ligada. Ah, isso aí. Peraí, uma parada boa. Ó, a célula de habilidade. Ganhou direto um ponto de habilidade com isso aí, ó. Boa. Ah, pode. Ah, já pode upar, se quiser. Tem que dar um save, daí aqui. Daí ou eu coloco girar... Não, criar um elo da alma, restaura duas células de vida. Ou... E tem uns vitais que restauram duas vezes mais vida. Ou aprimor... Acho que é uma esquina da vida, né? E aprimorar o raio de dano da chama. Também é importante. O que é que eu faço? A ver. O que é que eu faço? Quantos pontos é pra habilidade azul? Ah, o... Dois. Dois. E esses, um. Ó, o Paulo Santana botou o vermelho. Ele acha que aprimora o raio de dano de casa. Tá. Bora, né? Qual é que tu desbloqueou? O Werner falou eficiência... O vermelho. Eficiência vital. Foi... Acho que foi vermelho. Foi... Chama de cara. Qual era que é o outro? Outra eficiência vital. Eita, eu acabei lendo do Paulo antes do Werner, velho. E o Werner falou antes, mas tá bom. Tá de bom. Ó, eu tenho como quebrar aquele outro? Não, né? Tipo, aqui. Não tem o que fazer mais nada, né? Só depois por cima. Ah, de cima tu não consegue, né? Acho que não. É, o Paulo botou. A Gabi luta, né? A Gabi é lutadora. Então, ela desbloqueia a coisa de matar os bichinhos, né? Deixa eu ver. O Femai perguntou lá em cima. Acabei pulando. Porém, lá na Twitch não dá pra se inscrever no canal de vocês. O que acontece, Femai? A gente já teria... Seguidores suficientes pra, tipo, ser afiliado. Do... Da Twitch. Acho que eu fiz bobagem. Estamos com números pra ser parceiro, mas ainda não. Como afiliada, a galera poderia se inscrever e, tipo, doar uma... Uma parte que tem assinatura de Twitch Prime, por exemplo, poderia se inscrever pagando o nosso canal e tal. Só que, pelo contrato de afiliado da Twitch, o vídeo na Twitch tem que ficar com exclusividade 24 horas. As primeiras 24 horas tem que ser só pela Twitch. É, e o nosso foco é mais o YouTube, né? É, como a gente usa o Restream, a gente streama ao mesmo tempo Twitch, YouTube e Facebook. A gente estaria violando o contrato de exclusividade de 24 horas com a Twitch. Então, pra não começar uma parceria errada com a Twitch, a gente pensou, por enquanto não vamos entrar no programa de afiliados pra não desrespeitar as regras deles, né? Mas por isso, né? Como a gente streama pra várias plataformas, não seria honesto com uma plataforma isso, né? Exato. Mas por isso, né? Mas dá pra seguir a gente, mas se inscrever... O convite deles, inclusive, na live do Oscar, que bombou bastante. É, mas aí a gente, tipo, agradeceu e disse, tchau, vamos fazer mais pra frente, né? Por enquanto, vamos continuar streamando multiplataforma. E aqui, será que dá? Um pouco de medo aqui. Mas na live do Oscar foi na hora, né? A live do Oscar tinha 400 poucas pessoas, foram mais de 50 mil views, contando as plataformas. Chegou na mesma noite o convite, né? Chegou o convite. Como eu tô sem célula igual, então eu não vou nem... Beleza, Femaya. E aqui eu tento, não? O Werner falou por aí, não. Quando o Werner falou isso, eu tava palestrando aqui. Sobra. Provavelmente devia fazer sentido o que o Werner falou, né? O Werner botou, hoje fui levar o meu pra tomar a vacina, ele tá pesando 3 quilos e 700 gramas. 700 gramas. Tá, deixa eu só ver aqui. O Werner, o nosso bebezinho, ele tá com 30 quilos. Apenas. O Jess disse que gostou da árvore de habilidade, acho que ele gostou do Leal, da interface, né? Tá, olha só. Fala, Isaac, Isaac, voltou. Aqui eu não tenho condições de ir, não. O Werner disse que viu o filme em 1917 e gostou, hein? Eu tenho como descer. Aí o Isaac deu a dica pra jogar Among Us, né? Será um Among Us? Porque a gente nunca trouxe pro canal Among Us, né? Ainda tem uns anos que saiu. É, o Paulo Santana deu um recado pro Isaac. Na real, esse recado que o Paulo Santana deu pro Isaac, ele inclusive é uma das regras do canal que é não fludar. Exatamente isso. Como o Isaac não quis ler as regras que eu indiquei lá, né? Fica só com um cartãozinho amarelo de Leal. O que agora? Agora tu não vai poder ir ali porque tu não tem a skill, né? Será que um pulo duplo não dá? Pulo duplo talvez dê. Tu consegue criar uns... Não. Enfim. Mais ou menos, nossa, deu certo. Ai! Uts. Nossa, vim parar aqui atrás, tá? Deixa eu pensar. O Bugaya botou KKK, uma dica. É, o Werner falou, até parei de escrever pelo Flood, né? Mas ela já tá com um cartão amarelo. Não, não, é que depende muito o que que a pessoa escreve. Não, vou te mostrar aí, tô pra ela. Pra quem vai fludar pra quem escreve bobagem. Ou escrever a mesma coisa. Aqui, a mesma coisa. Não, é esse tipo de coisa a gente tá repetindo cartão amarelo. Ela já silenciou. Não, repetindo a informação a pessoa sabe que não é certo. Não, a próxima é um bandia. Não, acho que qualquer um entende que isso não é certo. A próxima é um bandia e era isso. É, não. É aquilo, né? Eu entendo a galera que mantém, mas assim, a gente não quer números, queremos qualidade. Não, não. Você tá vacalhando, hein? Não, não. O Paulo Santana tá rindo, é muito bom ver, né? Tá. Acho que eu acabei de gastar o treco azul que eu tinha. E o Femaia disse, só membros como eu podem fazer isso. Fludar, deixei claro. O Femaia é nosso membro sênior, galera. Nosso patrocinador do canal. Isso é real? Tá. O Werner esqueceu das pedrinhas. Pedrinhas? Acabei lendo com um pouco de atraso novamente. O Werner botou, Lolo, como tá no lugar da Gabi por um dia, me tira uma dúvida. É ruim ser pequeno e Gabi, como é estar no lugar do Lolo? Como é ser cinco dedos mais alto? É que, olha só, fica mais ou menos isso, né? A nossa diferença aqui. É que a gente fica aqui, ó. Eu teria que ficar meio pra cá, ó. Pra ficar meio no mesmo altura. Mas aqui eu fico pequenininho agora. Tá, olha só. Acho que eu vou descer aqui. O Werner botou o item. Eu prefiro duas, três pessoas que participam ativamente, positivamente, do que milhares que não adicionam. Isso é real, Werner. A gente sempre prezou aqui pela qualidade, né? Por isso que a gente tem uma família tão querida e uma galera que volta e papeia, a galera já se conhece. Ah, que ficar avacalhando, tem encabimento, né? A gente esses dias aí entraram pra avacalhar na nossa live. Bloquei mesmo. E pedi pra desbloquear, não, desbloquei mesmo. A pessoa tem que ser responsável, né? Só que é na internet pra ele fazer o que quiser. A pessoa, o perfil da pessoa na internet diz muito sobre quem a pessoa é, não tem asso. Exato, na vida real, né? Na vida real. Não são duas vidas separadas. Pra mim, atualmente, o YouTube é nosso trabalho, a gente leva muito a sério. Aqui tá aqui o Bulldog, galera. Oi, Bulldog. O Altaíris botou o Isaac pisando na bola de novo, né? O Isaac já tá na... Eita, a Lolo morri, amor. O Bugaya falou, o Isaac tá me mandando mensagem falando que ele não achou a saída. É impossível o Isaac não achar a saída. Olha, eu vou falar pro Isaac onde é que estão as regras. O Bugaya, fala pro Isaac, então. Está no grupo do Face, tem 10 regras. Está no grupo do Discord. Tá tudo no link na descrição. Aqui é impossível não achar as regras. Tá, olha só. Eu tento descer ele naquela coisa preta? Tenta descer na coisa preta. É isso aí, galera. Vamos descer na coisa preta. O Jazz botou o Altaíris e silenciou o Isaac umas sete vezes. Ah, o Werner botou ali o teleporte. Ah! Teleporte. Onde que tá o tele... Tá, ah, tá, ah, tá. Aí tu, ó, vai lá no mapa onde a seta tá indicando. Tu tem que ir pra lá, ó. Meu Deus. Ó, sacou? Aí vai pra direita agora. Isso que o Werner tinha falado antes. Ah, volta ali. No porco. Tu vai no porco, exatamente. O porco é a árvore, né? Mas cadê eu agora? Então tu pega o teleporte. Vai pra direita agora. Ali, ó. Meu Deus, tá. Tu pega aquele teleporte, vai pra árvore e aí... Pro porco e o porco vai pra... O Poo Dog está de novo, Mi. Ele botou a cabeça dele na minha perna. Deixa eu ver o teleporte. Qual deles é o aqui de cima? Altaíris voltou. Fala sério, hein. É o aqui de cima, né? Não, não, não. Qual o teleporte? Tá aqui embaixo, perto do Ori. Ali, ó. Ah, tá. Tem o teleporte do lado. Tá. É, o Werner botou o DS ali no teleporte. E o Jaziel botou bugar e morre o assunto. Deixa ele falar. Vai acabar sobrando pra ti. O nosso moderador está trabalhando. E o Daniel querido botou vontade de apertar essa coisa fofinha de 30kg. Ele tá aqui, galera. Tá aqui do meu lado. Quando a gente faz live muito longa, ele começa a aparecer aqui, que ele fica com saudade. Começa a mijar por tudo, começa a aprontar umas paradas sinistras dessas. O Fugai falou, oxe, o Jaz não fiz nada. O Jaz botei eu sei, mas finge que ele não existe. Tá, tô ligado aqui. Aí, teleporte. Vamos pro porco agora. Vamos pro porco. Opa, o que eu tô fazendo? Tá, salvei. E agora eu vou me teletransportar. Aí. Aí, eu só quero dar um zoom pra entender direitinho aqui. Tá, volta ali, volta ali. Ah, tipo aqui? É, vai ser aí, vai ser aí. Ah, volta aí, vai lá pro... Ah, tu pode escolher por aí. Aham. É, o Werner botou salva lá na árvore. Tomar uma água. Ó, galera, eu vou aproveitar que a galera tomou uma água, vou fazer uma pausa de um minuto. Contem com a minha ausência. Um minutinho já vem, não precisa nem pausar aqui. Tá, eu sigo? Pega. Deixa eu ver aqui o mapa, beleza. Tentar ir por cima, né? Aqui. Vamos ver. Ah, tá aberto aqui. Ah, não, não tá, não. Quebrou? Quebrou. Vale dos Ventos. Vou dar aqui. Uhul! Ponto de habilidade. Tá. Pra onde eu vou? Não fã. Tá. Ai, deixa eu dar uma espiadinha o seguinte. Segue pela floresta? Tá. Deixa eu dar aqui uma pedra, pegar aqui, possibilidade, beleza. Daí, vamos só ver aqui, ó. Seguir reto, então, né? Que combo malévola é esse? Tá. Aqui, continuo seguindo reto com a coisa, depois eu volto, né? Hum, aqui tem um pilar, ó, me trancando. Então eu preciso... Voltar. Atira neles. Tá, já passei por eles. Aí, tá. Beleza. Agora vou ter a oportunidade de atirar neles, no caso. Vamos ver. Eu diria que eu vou estar a Gabi jogando sozinha, até um pouquinho sem jeito. Estou de volta, galera. Querendo dizer que o lolô é fundamental para a live? Concordo. Estou de volta, galera. Tamo aí. Vamos ver. Olha aí, Gabi. Ainda trouxe mantimentos. Trouxe. Já vai. Aí. Tá, opa. Chegou um Red Bull. Nosso parceiro. Só que não. Não, não. Só que infelizmente não. Agora uma pergunta. Se alguém souber, dá para tomar energético com mentos? Nossa. Eu tenho medo de fazer essas misturas, galera. Tem que dar um tempo, né? É, dá um tempinho, né? Você podia fazer essa aí. Deixa eu ver se eu acho aqui, galera. Ó. Tinha fazer um vídeo, né? Tomei energético com mentos. Nossa, e o Bulldog está muito interessado no teu mentos. Olha, ele está se lambendo todo. O Bulldog está aqui, velho. Pera que eu não consigo subir aqui com ele. Ele é muito pesado. Falou, Bulldog, ele botou bom jantar agora e depois volto. Beleza, parceiro. Tá, eu tirei neles. O Werner, confere aí. Ele tinha dito para eu atirar neles. Confere. O Jazz disse que a Gabi jogando sozinha é tão fofinho e sem jeito. Ai, eu não creio. Ai, eu podia ter salvado. Que mula. Eu podia ter salvado. Então tá, vamos de novo abrir a porta. O Jazz botou, meu Deus, o silêncio dos inocentes de novo. Porque eu... O Paulo Santana botou, eu sei que você não está por esse motivo, mas se você ficar pulando entre os bichos sem tocar o chão por mais de três vezes, você libera uma conquista na Steam. Ah, deve ter uma conquista na Xbox aqui também, ó. Ó, o Paulo botou, deu a dica. Eu estou morrendo sem fazer negócio complicado. Vocês estão querendo muita coisa de mim. Ó, pular entre os bichos sem tocar o chão por três vezes, libera uma conquista. Quase demais. Ai, eu vou salvar. Ah! Saiam, saiam, vermes, vermes, imundos. Fala aí, xala, mumu. Tamo junto, xala, mumu. O que é isso que aconteceu? Morreu, faleceu. Ah, eu morri, nossa. Tô com o meu energético aqui também. Tá, tem que ter calma, eu tô muito agitada. Deixei com calma. Fala aí, xala, mumu. E aí, xala, mumu? A Gabi tá jogando. Meu nome é Lourenço. A galera chama de Lolo ou algo do tipo aí. Tamo junto, xala, mumu. Ele tá pela Twitch. O Jazz botou, não, Gabi. É que, tipo, você parece tímida sem o Lolo. Ai, que o Lolo é tudo, né? Só isso que eu tenho pra dizer. É meu tudinho. Galera, eu acabei de tomar uma caneca de café, aliás, usando a caneca de drogneiro. Eu tô se misturando com um Red Bull pra dar um piripaca ao vivo. E agora eu tô tomando uma lata de energético. Vai dar PT, talvez, né, galera? Vai dar PT. Ou talvez eu só durma no do vivo agora. Sai, seu bicho nojento. Ah, o Paulo disse que o tiro do bicho é que te matou. Por isso que tu voltou pra árvore. Saquei. Agora eu vou dar uma salvadinha aqui, ó. Puf. Pronto. O xala, mumu, perguntou. O xala, mumu, eu já desconfio quem seja. Eu também. Alguém pode me explicar o porquê aquelas pessoas foram silenciadas? Porque elas violaram as regras do canal. Por isso. E nós temos um moderador para isso. Um moderador assassino. É, um moderador horrível. Ele silencia e se passar da linha de novo, ele estripa. É, e quando ele percebe que é fake, também Deus o livre. Ele fica mais nervoso. Né, Luan? Nossa, ele fica nervoso. Ele fica nervoso, o nosso moderador. Não queiram ver o estripador nervoso. Tá, vou salvar aqui de novo. O Paulo botou a Gabi, é muito lutador, esse é o máximo. Que tem estilos e estilos de gameplay no Ori, né? A Gabi é do tio ruchador aqui no... Ela quer assassinar os inimigos. Mas é que ganha pontinho de habilidade, né? Xalá, o Mumu perguntou qual o nome do jogo. Ori and the Blind Forest. Que que é isso? Ele saiu para Xbox One e PC. O Paulo botou o Gabi, só sabia que se direcionar o tiro aos inimigos, você dá mais dano. Ah, se tu, tipo, botar o direcional na direção deles. Tipo isso? Ah, não! O tiro? Se tu não der a... Mas eu morri ali, hein? Não, acho que é o... Ah, o tiro dos próprios inimigos. Não, não, mas aí eu acho que tu tem que ir para o lado contrário, né? Hã? Ah, para soltar, tipo, a pedrinha... A pedrinha dele de volta neles mesmo, né? O Paulo botou, não, não! Tipo, não, mas não era bem isso! Ele botou troca de lugar com o tiro. Ele botou isso, isso, isso! É, tipo, fazer aquele que a Gabi fez, só que na direção oposta do inimigo. Para, tipo, o dash e fazer uma bolinha aí para trás, né? Isso aí. Para o tiro ir nos inimigos, coloca para o lado contrário, exatamente isso. Ah, no caso não era bem isso, mas tudo bem. Ah! Ah, me matou agora! Talvez a gente esteja na metade do jogo, que a gente tem 4 horas de live no momento, a previsão é de mais 4, né? Bem tranquilo, né, galera? Bem de boas. Fala aí, Rafão! Como é que tá, meu parceiro? Ó, o Rafão botou boa noite, gente! Depois de um dia de trabalho, uma corridinha de 6K. Ah, o Rafão tá na corrida pesada aí, né? Um jantar maravilhoso, com filé de peixe ao suco de laranja. Opa! Consegui ligar o game e jogar um pouco. Passaram aqui para dar aquele like. Quando foram para São Paulo, já tem um jantar de... Ui! E uma boa noite para vocês! Boa noite, Rafão! Ele botou, a semana que vem, se tiver live de Apex ou o Cuisine, só chamarem. Rafão, meu querido, vamos ver. A gente vai organizar o cronograma da semana que vem ainda. Mas é isso, é possível que tenha um Apexinho. Vamos ver, né? Vamos ver. A gente tá tentando organizar ainda que tem bastante lançamento. E aí vamos ver como é que a gente vai fazer. Mas o Rafão sabe que eu sou do Apex, né? Bastante. Eu mesmo que a gente não faça em live, se a gente jogar fora, Rafão, vamos tentar fazer aquela jogatina nem que seja fora de live também. A gente marca, hein? Nesse fim de semana aí, ou até durante a semana que vem. O Apexinho não abandona, não. Apexinho é constante. Ainda mais que vai ter o desfiladeiro do rei semana que vem, né? Ah, o Jazzy botou as hashtags, a atualização das hashtags da live. Ele botou, resumindo as hashtags agora. Hashtag Nervouser Silenciador. Hashtag Jazcaçador de Fakes. Hashtag Abestalhados que não sabem as regras. Hashtag Lolo de Boas, Hashtag Gabi tímida. Hashtag Isaac Abestalhado. Não sei se eu deveria ter lido a última hashtag, mas tudo bem. Ele botou a hashtag Altaíris assistindo de boas. Tá, olha só. Eu tenho como ir pra esquerda, né? Esquerda, sempre esquerda. Tu vai lá pro pântano. Eu tava me gastando aí à direita, mas acho que nem vale. É, tem só as habilidades que vai desbloquear. Né? É. Tá, agora eu tô fazendo um monte de bobagem. Tô muito distraída. O Paulo Santana botou. Gabi, segue pra esquerda. Só que tá trancado. Pra baixo, tu tem como? De onde eu vim? Ah, eu posso... Pra baixo e pra esquerda. Tá trancado, acho, também. Tá trancado. Pior que tá trancado. Acabei de ver ali. Acho que eu vou ter que desbloquear com aquilo ali, ó. Aquele pauzinho ali, ó. Qual o pauzinho? Ali, ó. Tá vendo o cristal azul embaixo? Ali, ó. Ah, ali embaixo, tá. É. Tem que dar uma bundada no pauzinho. Tipo isso, Lolo. Por que que a Gabi ri dessas coisas? O Rafão botou, beleza, só avisar. Me manda uma mensagem no Insta. Depois te mando meu zai por lá. Beleza, Rafão. Ó, o Rafão botou. Boa play, Gabi. Joga muito aí. Valeu, valeu. Tamo junto, Rafão. Vamos marcar a jogatina aí. O Paulo botou. Espera o tiro. Tá, mas olha só como é que eu chego aqui. Olha o mapa ali, olha o mapa. Não tem como chegar de cima, só de baixo. Pela direita, não tem como. Hã? Pela direita, descendo, dando aquela voltinha ali. É, vai ter que ser. Acho que vai pela direita ali, né? Só que ali na direita eu dou naqueles bichos chatos, né? É, o Vera botou. Gabi, tu pode jogar os bichos nos espinhos, por baixo mesmo. Ah, tu pode jogar eles nos espinhos. Aí, ó. Ah, eu achei antes que era um bagulho trancado. É, o Paulo botou uso pássaro. Agora foi, agora foi. Tá, não. Tranquilo, agora entendi. Ah, deixa eu dar aquela salvagem. Não é possível que a gente for solo instável. Ah, que saco de solo instável. Aí. Tá, salvou. É, o Paulo tinha botado uso pássaro como pezinho, né? Tipo, como um apoio pra subir, né? É, o Paulo não sei se viu aí o trecho que a Gabi fugiu da enchente que subia. Nossa. Foi pretéxico aqui. Nem me lembra que aquilo ali foi... É, só usando essa esquiva aí. Boa aí. Olha como já muda o clima da fase, né? Foi pra água, já ficou tudo mais... Tá. Com tons azulados, né? Esverdeados. Tá, deck só daquela... É, o Shalomu botou aqui horas, acaba a live. Em princípio, quando acabar o game. É, vamos fazer até zerar o game aqui, galera. Tem essa não, hein? Eu acho que mais umas quatro horas, três horas e pouco. É possível. O Paulo ganhou um pau de habilidade. Tá com dois agora. Claro que quando tu quiser, tu espalha. Eu queria quebrar aquilo ali, né? Mas não vai rolar. Ah, tem inimigo. Não dá, tem inimigo. Aí. Também não dá. Salvou. Salvou. Tá, agora só vem. O Paulo botou, né? A pegadinha desse jogo é você usar tudo que já te ensinaram, né? E o cara botou, né? Na enchente foi lendária, né? Nossa. Foi muito massa a parte da enchente. Eu achei que a Gabi quase passa de primeira da parte da enchente, né? Eu posso ir pra direita ou pra esquerda? Esquerda sempre, porque a tua missão é na esquerda. Sempre porque o objetivo é lá, né? O Paulo botou nessa parte que você vai usar a skill de pular nos objetos. Tá. Agora eu tenho a possibilidade de fazer o... Qual é aquela que tu não tinha feito do roxo ali? Não era o que o Vera tinha falado. Eficiência vital, né? Tá, foi. Eu tenho mais um ponto. Permite que a chama espiritual danifique dois alvos de uma vez, é bom? Tipo, nem perguntei. Fiquei fazendo. É, o Vera botou a essência vital. Botou, agora eu ponho. O Paulo botou assim na parte da enchente for lendária, tu vai ver na parte que eu parei. Ah, socorro. Ah, na parte que ele parou. Já, já tu chega lá, né? O Paulo é que nem o Jaziel, que ele desinstala o jogo quando se enerva. Eu conheço esse lugar, a sensação do ar. O caminho ao oeste leva para a trilha da floresta da neblina. Ah, pronto. O Vera perguntou qual parte que parou, Paulo. Tá. Curo está à frente. Não permitirá nossa passagem. Vamos parar nossa jornada ou soltaremos sua ira. O que eu faço, gente? Qual é o certo? Tá, não. Só boa, né? Então só vê aí o que acontece. Ah, eu quero provocar a ira dele. Ah, o Vera falou, manda DM. Olha aqui, que belezinha. Eu acho que o Vera não quer dar spoiler, por isso que ele falou isso para o Paulo. Tá, e agora? E o Paulo botou Gabi. Seu estilo é matar, matar, matar. A Gabi é assassina da natureza aqui, galera. Esse é o estilo da Gabi. Quem que botou isso? O Paulo Santana, ele está apavorado com o estilo da matança da Gabi. Ah, o que eu faço, gente? Ele vai continuar atendendo a razão. O Femar perguntou, só a Gabi que vai jogar a live toda até o final. Só a Gabi. Tá, olha só. Ele não vai me deixar passar. Tem que voltar. O Vera já falou, abre o mapa. Tá. Abri. Olha só. Vê aí. Tem que ir por baixo ali, pela esquerda. Por baixo. É, vai ter que ser por ali, provavelmente. Tá. É. É, o Paulo Santana botou, meu spoiler, não vão entender, né? Ele botou, eu parei naquele tempo que o gelo apaga o fogo nas plataformas. Não dá para entender mesmo. A Luri botou, siga seu coração, Gabi. É a melhor dica. Eu sempre acho que é a melhor dica. Siga seu coração. Tipo o Cavaleiro Zodíaco. O Cosmo no seu coração. Isso, eleva teu Cosmo e segue teu coração. Ah, e tem para cima também. Tem para cima. É, o Werner botou ali atrás, tem um caminho. E outra, vai com calma, né? Vai com calma, segue teu coração. Segue o chamado da floresta. Tá. É, o Werner botou assim, para cima. Ah, esqueci dos espinhos, que louca. Tá. O Bugaya botou, ó. Vai na fé que dá tudo certo. Boa. Boa, Bugaya. Ai, o Werner deu a dica. Salva depois dos espinhos. Ui. Boa. Bem lembrado, não é mesmo? Ah, claro. Ah, mas eu posso usar ele. Oi, só que não nos espinho, boca. Mas era isso que eu ia dizer. O Paulo falou bem na mesma hora. É só fazer como na parte da água. Ela matou o bichinho. Só que aí no caso, eu não matei ele. É, o bicho que ajudou a Gabi. Tá. A produção deu tempo e fez ficar atrasada. Ah, mas tá indo bem, tá indo bem. Tu vai usar esse bicho, pelo visto, mais de uma vez, né? Aê. Ah, tu vai usar esse também. Boa. É, o Paulo falou, matar, matar, matar. Caraca, a Gabi é o mito do negócio, velho. Meu Deus, a Gabi é muito mito. Para de me elogiar, por favor. Não, mas eu fico impressionado. Tem coisas que eu nem me dei conta. Olha ali. Eita. Ah, você emocionou. Ah, eu não acredito que eu não salvei. Que burra. Não, não. Não. Tá certo? Tá certo. Eu salvei, sim. E assim, meu Deus, como é que eu pude fazer isso? Não, tu acabou de usar o seio. Ah, deixa eu secar a minha mão para montar as formas. O Lolo falou, foi o Lolo falar que ela morreu. Ah, calma na plataforma, calma aí. Ah, isso que não dá para ter... Calma, calma na plataforma. Olha só. Tu tem como pular na pontinha dessa plataforma? Acho que tem. Eu também posso fazer isso, não? Pode. Só que eu pego... Eita. Eita. O Paulo disse, não precisa ir lá, Gabi. É só para encher o HP. Pera. Usa o bicho. Não tinha. Ele tem que soltar o... Ou tem que chegar perto dele. Ae! Qualquer coisa mete um save. Certeza. Aliás, muito obrigada por lembrar. Ae! Boa, Gabi. Tá, daí agora... É, acho que é isso aí, né? Lá na direita tem alguma coisa. Eu sei que tem o bicho azucrinando, mas tem alguma coisa? Deixa eu salvar. Eita. Tá. Tem um negócio ali. Ponto de vida, bom. Tá. Fala aí, Alanzito. Como é que tá, meu parceiro? E aí, Alanzito. Boa noite. E aí, o que que ela tá jogando? Olhe in the blind forest. Enquanto o Kuro estiver aqui, o caminho para a floresta não ficará bloqueado. Não vai dar por aí também. Ficará bloqueado. Mas olhe para cima. Poderíamos criar uma distração se soltarmos aquela rocha. Ah, atrás dessa pedra aí, ó, gigante. Nossa, o que que tá me lembrando? Sabe os barris do Donkey Kong? Ah, assim, os barris, né? Que ficava indo de um pro outro. Ficava indo de um pro outro. O Jazz botou. A Gabi tá tão acostumada do Lorenzo reclamar dela quando joga que ela desconfia dos elogios, né? Hashtag Gabi imitadora assassina. Enquanto o Kuro estiver aqui, o caminho para a floresta ficará bloqueado. Mas olha para cima, não precisa ir na distração. O Bugai disse que sair da Gabi, ele ia ter que treinar muito pra conseguir, né? O Paulo botou, tem que jogar as pedras na cabeça dele. Usa os pássaros, né? Isso aí. Salva depois do Cinematic o Vermeer. Ai, sim, boa, Vermeer. Dá um saco de tudo de novo. É, não são tantos, é só concentração. Xala, Mumu, Botuamo, Top Gear, alguém mais. Eu curto aí. O Jazz também gosta de Top Gear, né? O Jazz tava comentando ontem aí. Ah, ele falou a coordenação. O Bugai disse que a coordenação da Gabi, ele ia ter que treinar muito pra chegar nesse nível aí. Eu ia ficar apavorado também, né? O Vermeer também curte Top Gear, né? Ih, pra onde? Aí. Era pra cá mesmo? Por aí mesmo. Tá, espera! Tá. Tá, o Jazz disse que tá preocupado, que a Gabi tá muito feliz hoje e sente, então, um Rage amanhã. Ah, nem fala, meu Deus. Tá, calma, olha só. Ela não vai ter como ter Rage amanhã, porque ela vai tá apavorada demais, Jazz. Tá, eu tento ir pra direita ou pra esquerda? Ah, tenta os dois. Fizão na pedra. Onde é que tá a pedra? Ah, o Paulo disse agora, usa a bundinha. Aqui? Aí, a bundinha, a bundinha. Aí. Lá, 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 lá. A bundinha aí nas pedras, ó. Aí. Irra! Boa, Paulo, boa. Boa, Paulo, boa. Ó, o Shalomu botou, faz live de Top Gear, por favor. Parceiro, coloca lá nas sugestões do Discord, tem uma área de sugestões. Deixa registrado lá que a gente anota tudo por lá. Ó, mas fica anotado aí também. Que a gente tem, tá fazendo agora quintas clássicas, de vez em quando a gente vai trazer algum game clássico, aí é uma possibilidade. Você colocou a pena de, você coletou a pena de curo. Para usar esse item, pressione A e depois pressione RT. A pena de curo permite que Ori plane a... Ah, o paraquedinha agora. Nossa, a base que vai fugir muito. Tá, o Werner falou, aí, pegou a pena de curo. É Zelda style agora. Calma, calma, só salvar. Sai planando, que nem o Link. O Werner, o Paulo botou, essa pena é épica, aí. Putz, a gameplay fica da hora agora. A névoa da floresta da Neblina engana a mente de qualquer um. O Boguia botou, aí sim, a Gabi joga muito, meu Deus. Quem se perdeu nela jamais foi encontrado. O Jazz botou também, ó. Se o Horizon Chase Turbo fosse online, que incrível seria desenvolvedores abestalhados, né? Aliás, não sei se o Jazz sabe, a gente já comentou, né? O Horizon Chase Turbo é desenvolvido pelo estúdio Akiris, né? Que é aqui de Porto Alegre. Floresta da Neblina, olha aí como eu tô perto. Tá, é isso que o Werner falou, Fog Force. Bora, Floresta da Neblina. Nossa, era bem que eu salvei. E o Paulo botou, agora eu quero ver, uhuu. Ai não, socorro, vai ver muita coisa pra mim. Calma, calma, volta. Não, pera aqui, ó. A lanterna protetora, a névoa misteriosa flui a partir dela. Se descobrirmos um jeito de acendê-la, o caminho pode clarear novamente. O Jazz botou, mas é verdade, ela tá jogando bem demais, hein? A galera tá lutando aqui. E o Paulo botou, põe mais quatro horas agora pra sair da floresta. Ah, que lindo esse lugar também, né? Tá muito legal, talvez a parte mais bonita até agora. Ah, eu comentei, né? Aliás, esse jogo é cheio de névoa. O Shalomumu perguntou, a live de vocês é uma espécie de speedrun. Não, não é bem uma speedrun, é um jogo padrão aqui. A gente tá fazendo no nosso tempo aqui, bem de boa. É que a gente nunca jogou assim bastante, então fica difícil de fazer speedrun sem saber por onde ir o que fazer, né? A gente tá contando inclusive com a ajuda da galera aí, né? Se fosse speedrun a gente não teria... Quem faz speedrun é zero game algumas vezes antes pra gravar o vídeo. Exato. Tem alguma coisa... Speedrun só zerando antes várias vezes. Ah, o Werner disse, o mapa não abre enquanto não acender isso. Vou botar de novo aqui, que eu acho que de novo tá longe aqui o microfone. Nossa, que loucura isso aqui, tá? Tem que ter calma. Tá. Aqui é só passar reto, correto? Correto. O Paulo botou, é sério, eu demorei três horas. Xalou, o Mumu botou, vocês fazem a primeira vez nas lives, sim, normalmente a gente faz a... Normalmente. A primeira vez pra galera também acompanhar a reação da primeira vez de jogar. É, a não ser tipo o Sonic 2 ontem, Retro, que a gente já tinha jogado... Que a gente já tinha jogado. Ah, o Paulo botou, treine e usar o tiro deles contra eles, Gabi. Essa parte eu acho que vai ser importante, ó. Tá. Pra tu usar o tiro deles contra eles. Tá, só espera, deixa eu só entender. Eu pego, aperto o Y e miro em direção a eles mesmos, não? Não, não. Tu mira no lado oposto a eles pra ir o tiro e ir na direção deles. Só que... É, tipo assim, só que no tiro. Tipo assim, só que não. É, tipo, ao contrário. Mas demora um pouco até eu aprender, talvez. Aí, ó. Mata bem mais, tá vendo? Bem mais. Pô, que legal, boa. É, mata mais do que o teu golpe, né? E tem coisa aqui, ó. O Werner botou, a flecha de habilidade move o Ori. Aí ele botou, foi mal, Caps Lock. Ele botou que a flecha de habilidade move o Ori. Tá. Ah, óbvio que aquele idiotinha veio atrás. É, zoeira aí, Werner. O Paulo botou, ae, Gabi Matadora wins. Só que, olha só, com esse, com essa gosma aí, eu consigo? Não, ó, essa aí não dá. Com a gosma não dá? Não, acho que não. Que saco esse troço. E nem se eu atirar. O Werner botou assim sim, de volta. Não tô conseguindo salvar ainda. Finaliza esse aí que eu acho que vai dar. Ah, tu tá sem... Agora eu entendi por que tu não pode salvar. Isso. Vai embora, vai embora. Deixa o bicho vivo, deixa o bicho vivo. A Gabi é matadora mesmo, ela não quer deixar vivo, não. É pra eu depois ficar me incomodando. É, o Paulo botou só ficar parado atirando. Da onde que tá vindo esse cheiro de longe? Oh, God. Tá, deixa eu só voltar aqui rapidinho. Ai, não. Isso aí eu posso usar? Isso aí como, tipo... É, mas não ser a utilidade, né? Ixi, não dá aqui. Acho que tu não tem... Tu tem skill pra passar daí? Ai, para. Deu um susto com esse bicho. O Bugher perguntou como você sabe quando pode salvar. Tem que ter alguns critérios pra salvar. Tá vendo, tipo, ali embaixo, aquelas bolinhas azuis? Não tem nenhuma preenchida, né? Tem que ter pelo menos uma preenchida. Aquele círculo branco em volta da bolota amarela ali embaixo tem que estar preenchido como agora. E não pode ter inimigo por perto, porque não pode salvar quando tem perigo por perto. Se esses três critérios forem atingidos, ela pode salvar. A questão é, eu acho que eu não tenho skills pra passar daquele ponto. O Paulo botou os Y. Na bola verde dá? Então tá. Nossa, a Gabi agora foi ruxadora extrema, né? Passei um pouquinho dos limites, talvez. O Shalom perguntou, vocês conhecem a Gisele? Conhecemos demais, hein? O Paulo disse, ficou profissa, hein? Ah! Logo esse! O Verna disse, lá tu precisa usar a habilidade. Sim, dá. Mostra a habilidade que essa cintura tem. O Jesse disse, eu sou o filho dele, esse Shala. Mentira, queria eu. Mente do Jesse. Tá, aqui. Pronto. Ó, vou salvar. Pronto, salvei. Tá, aqui eu vou naquele esquema da calma, né? Vai ficar parada. Atirando não dá, não. Não, porque ele joga esses... Só olha pra onde que vai. Ó, se eu ficar atirando, o troço não pega nisso aí, tá vendo? Aí eu quero me liberar disso aí, eu vou com calma pra não me afobar. É, vai eliminando ele então. E aí depois eu salvo, entendeu? Ai! Tá. Pronto, salvei. Ah, dá pra usar sim. Mata esse verme. Aí, aí. Ah, você foi sacanagem. Pega lá os bagulhos. Tá. Tá. Deixa eu só entender uma coisa. O Paulo disse, ó. A skill dessa lesma é pra você matar ela com calma. Aí, ó. O que é isso? Pô, era só pra ter usado isso aí, né? Vai usando as bolinhas pra continuar avançando. Aí, vai rushando, vai rushando. Tá, aí. Usa, usa, usa. A skill. Calma. Aqui tem um espinho. O Paulo botou espinhos. Aê! Ai, o que tem ali? Mata a lesma, a geleca. Ah, que macaco! Mata, 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 mata! Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora! Calma. Ah, tá. O que é isso? Você explodiu. Tá. Tá, mas é tranquilo. Não precisa minerar uma... Mas... Inchalão, botoqueiro. Fazer parte da família. Já é da família Bulldog Nerd, parceiro. Seja muito bem-vindo à família. O bugar é lá, lá, lá. Botou quase. Isso. Tá, não dá pra salvar. Tá indo bem, tá indo bem. Mas tá indo bem, tá indo bem. Putz, e agora? Tá, ele solta um tiro. Eu usei o tiro dele pra chegar nele. Tá, ele não solta um segundo. Te joga bem pra cima pra tentar aproveitar um segundo o tiro dele. Tá. Meu Deus, ela foi tão rápida. Foi mais rápida que o tiro. Putz. Meu Deus! Ah, o Werner botou plana com a pena de curo. Ah. Planar com a pena. Exagerei um pouquinho? Talvez, tá. E o Paulo disse, usa o tiro. Daí tu plana. O jogo do Sonic zera bem rápido. A gente conseguiu zerar na live, né? Duas horas. Mas já tem que conhecer o jogo, né? Quem não conhece, a gente demora mais. Conhecer no jogo dá duas horas. Dá até menos, né? Porque eu acabei morrendo várias vezes no Sonic de metal. Ah, não dá pra dar. É que o tiro sai no espinho e explode em mim. Eu não posso dar aquele treco ali. Nossa, que burra! É, o Paulo botou, ó. Usa o tiro, daí tu plana e usa o próximo tiro. Tá, calma. Só um pouquinho. É, tem que usar... Ó, vocês estão falando já na hora de subida, ainda. É isso, na hora de subir. Assim como tu fez, tu vai usar o tiro do bicho. Como é que plana é RT, né? Tu vai te atirar pra cima. Aí tu começa a planar pra dar tempo do bicho tocar o segundo tiro. Tá. Aí tu usa o segundo tiro. Pra planar é o que mesmo? RT, né? Tá. Segura RT. Isso aí, o Werner botou isso. Sim, RT é plano. Ah, tu tô apertando errado. Quase, hein? É uma parte fácil, não é nem difícil. É, o Paulo botou na lesma roxa, né? Isso aí. É lá quando estiver subindo. Aí! É, na real, nesse último trecho tu não precisa nem usar essa habilidade. Sacou? Só esquiva do tiro e pula a lesma. Aí. Usa a habilidade. Aí. Aí. Meu Deus. Deu certo. Queria poder salvar aqui. Pula. Plana. Mito. Putz, gris. É, o Paulo botou, reparou que o Ori é bem lento pra cair, já é de propósito, né? Nioh feelings. Não é difícil. Aí, fez bem. Fez bem porque ia morrer. Boa, tá vendo? Não precisa usar habilidade nesse trecho final ali. Muito bem. Ah, por que não dá pra salvar, velho? Calma. Meu Deus, o Mineiro veio. Calma. Ah, pera. Pera. Ela até pausou, velho. Pera, calma. 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 O Werner botou o mito, morto. Paulo botou, ó. É que o Ori é lento pra cair, né? Pra você poder sempre observar. Não, não. É de boot das asas. Pra você poder sempre observar com calma qual será a sua próxima ação. O Werner botou calma. Aô, velho. O que dá pra salvar ali, né? Sacanagem. Os inimigos não dropam um cristal azul, né? Alguns, sim. Pra ver se não valeria. É que esse aqui é meio chato de matar. Ó. Se não vale, tipo, pra coletar. É que ele tem muito elemento, muito elemento pra... Ó, dropou um azulzinho ali. Ó. Lulô, tu é o mito do meu coração. Aí tu poderia salvar. Só que tu tem que passar agora nesse trecho aí. Só que eu já só usei. Tu já usou? É, porque eu... É. O que que tu usou? Eu usei porque eu queria salvar daquela primeira parte, ó. O que que é isso? O que que tu salvou ali na primeira parte? Talvez eu não devesse, talvez... Putz, e agora não dropou azul, não. Não. Tá, mas agora tá livre pra poder tentar matar esse aqui. Mata esse aí, mata esse aí. Não! O bug aí botou respira e inspira. Tá. Putz, não é difícil, gente. Não é mesmo? Ó, pras lesmas... Deve ser pras lesmas rosas, né? Usa a bundinha na terra. Ou pisão, sei lá. É o pisão, né? É a famosa bundada, né? Também não... Ah, não dropou azul, não. É, mas agora tu salvou mais perto. É, já salvou... E tu por que que tu salvou? Tá. Ó, o Shalamumu perguntou quando é que tem lives. Temos lives sempre segundas, terças, quintas e sextas. À noite, oito e meia da noite. Eventualmente lives às onze e meia da noite, nesses dias também. Não sei se eu voltar pra tentar matar a lesma de novo, não é? E sábados de terror, às oito e meia da noite, com a Gabi jogando games de terror. Dropou, dropou. Agora a senhorita vai... Guardar para... Guardar para um momento difícil. Tá. Aí. Boa. Só para finalizar. Aê. Vai vir o bicho pulando. Tá. O Shalamumu perguntou, o Lolo não joga. Jogo, jogo. Nós dois jogamos, na real, aqui no canal. Nós dois jogamos. Agora tá de boas. O Bugai botou o golpe secreto da Gabi. Bunda! Aprendi com o Dnene. O Neymar botou, sempre tem um bingo vermelho no perfil de vocês quando estão em live. E hoje não tem. Ué. Não tem? Deixa eu ver aqui no canal, galera. Deixa eu ver aqui. Ah, tem que ver que ele voltou, esse verme? Ah, aqui tá vermelhinho. Tá vermelhinho. O Vivo agora. O Sérgio, o Bugai pegou uma garrafa de plástico pra fazer barulho na live, esse verme. O Tori pegou uma garrafa pet aqui. Sério, o que veio? Que verga. Até me desconcentrou, filho. Para com essa garrafa aí. Ei. Calma. Chamei ele aqui, ó. Olha ele aqui. Sério? Ele tá começando a fazer de tudo pra chamar atenção aqui do lado. Baf, ele tem uma notícia pra te dar. Vai demorar isso aí. O Jazz botou. Os novos inscritos nunca vão saber a emoção que era jogar Crash nesse canal. O Tata botou. É verdade, Jazz. Bons tempos, hein. Bons tempos que, quem sabe, um dia voltam. A ver. Tem que... Tem que marcar um dia com a galera aí que tem o Crash em Race e Nitro Field. E ver, né. Ah, que droga. Tu viu, né? Faltava um pouquinho. Ah. Ah, claro. O que o Chalamun botou. Se vocês são colorados, vocês ganham agora. O Jazz botou. Vou silenciar o Bulldog. Brincadeira. O dia, né? Que ele tá muito barulhando. É, o Paulo botou. Plana mais, Gabi. O Werner falou a mesma coisa. Ali tu precisa te manter no ar. Ah, tá. Já me enervei. Pode secar a mão. Plana mais, Gabi. Meu Deus. Olha pra onde que ela foi. Agora ele vai parar de encher o saco. Tá, ui, eu me nervo com os tiros, tá. Ah, o Chalamun é de Torres. Ah. Tamo junto, brother. Ah, ele tinha comentado alguma coisa no Chalamun. Não, o Chalamun não. Tinha alguém de Torres esses dias aí na live, viu? Ah, eu acabo ou apertando um ou apertando o outro. Calma. Tá. Calma. Aí. Acima. Pula. Meu Deus, que coisa. Não, é que eu acho que a bolotinha foi pro... Ah, o Werner era de Porto Alegre mesmo, né? O Werner comentou, né? Que tal o Z Games, não era? Talvez a gente já tenha se visto aí, Werner. É bem possível, né? Porque o Werner não é capaz de a gente ter visto o Werner. Sabe que eu fui olhar no canal do Werner e o rosto dele não me é estranho também, viu? Porque eu fui ver a live lá do Werner. Ai, o Lolo foi comprar no Z Games, ficou apaixonado. Mas é que o Werner comentou que, tipo, a gente não era estranho a ele, que eu já devia ter passado lá no Z Games e ele tava por lá, né? Provavelmente, né? O... Deixa eu ver. É, o Paulo botou, aê, combo bundinha e fogo. Tem que ser bundinha e fogo, bundinha e fogo. O Jazz botou, o Overcooked 2 flopou, imagina o Crash, né? Eu botou, acho que o Altair gostaria de Overcooked 2, tem cara que ele se vicia, hein? Fala aí, Duduzinho, tá de volta. E aí, Duduzinho? É. O Xalamamu perguntou se vocês têm donate, a gente tem donate no Facebook Game e no YouTube Superchat. Gente, eu não tô conseguindo subir agora, que ódio. Esse é o nível de estresse. Calma. Calma, não, deixa eu tomar um Red Bull, por favor. É energético, né? Já que não é pra transformador, eu vou tomar um energético. O Bugaya diz que é de Nova Santa Rita, né? Ele tinha comentado, né, que ele vai direto pra Canoas, né? É que a gente tem uns amigões de Canoas lá direto, a gente tá por Canoas também. Ah, por que eu não tô mais conseguindo... Pera aí, eu não tô pulando? Ah, o Werner disse, eu conheço muita gente de lá agora, é Checkpoint Games. Hum. Aqui, de uns tempos pra cá, a gente passou a pegar tudo que é game digital, a gente tem ido pouco em loja de game, assim. Mas era uma... Ah, a alfa daqui é muito boa. O Dudu botou. Saindo do terror, eu vim me rir da Gabi morrer. Olha aí, de novo? O Jess disse, nada de... A Gabi tá mitando, Dudu. É, o Paulo botou, ó. Usa o pulo quando chegar no chão, daí o pulo é mais alto. Calma, olha aí, eu acerto onde. Ah, o Shalamun disse que um pedaço da família dele é de Canoas, né? Nós temos uns amigões nossos, que são de Canoas. O Jess perguntou se tá fazendo calor em Porto Alegre, aqui tá muito quente. Aqui tá quente também, né? De noite até fica um fresquinho assim, mas aqui normalmente tá quente no DJ. Meu Deus, de novo. Porra! O que que tá dando, ó? Um bug mental. Aff. Por que que tá explodindo quando chega lá na plataforma? Porque eu acho que eu tô... Porque ele tá me... Deixa ele me matar. Porque eu acho que ele tá me dando tiro. É, o Werner disse, não fica na plataforma, fica no ar, né? Tá. Aí o Dudu botou. Nossa, imagina no elemento fogo, a cara vai morrer muito. E o Paulo comentou do fogo também, né? Fala aí, Zé Cristiano, bem-vindo de volta, brother. Ó, o Dudu disse que é bem legal a missão da Claire no Resident 2, né? Muito legal, né, Dudu? O jogo eu acho um dos games mais completos do ano passado, ó. Muito bom. Eu acho que eu jogasse o Resident 2, eles acertaram demais a mão. Eu fiquei um pouco assustado hoje quando eu vi que a Capcom revelou que no Resident 3 Remake o Nemesis vai poder nos atacar na Safe Rooms, né? Fiquei um pouquinho com medo agora. Nossa, um pouco desconfortável a ideia. Ah, o Paulo disse que o tiro tá estourando no chão, tu vai morrer assim. Assim, ó. Boa, Gabi. Tá. Ai. Usa o tiro. Aê. Ai, não quero morrer aqui. Finaliza, finaliza, finaliza. Mata, 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 Gabi, mata. Aê, aê. Ai, não. O que houve? Você atirou no espinho. Não, o bichinho, ele explodiu ali, hein? Ah, caraca. Caraca, você foi pano. Tá, mas agora vai, já perdi o medo. Ah, o Dudu botou, usa o Y, o Gabi, tem que ir usando o Y pra subir. Não, isso eu entendi o problema, é acertar o bagulhoso. Ah, o Gustavo Castro, ele disse, cheguei galera, peguei meu PS hoje, não perdi nada, graças a Deus. E o Gustavo, só tem que baixar horas e horas de atualizações. Assim, ficar um tempo sem os games, aí tem que atualizar tudo, né? Ah, mas que bom, parcero, que ótima notícia. O Gustavo tava preocupado com não só os saves, né? Com os games todos e tal. Que massa, velho, que boa notícia mesmo. Peguei o jeito agora, peguei o jeito. Fico feliz pelo Gustavo, porque eu sei colar o sofrimento de perder os saves e tal. Ah, o Dudu botou, eles soltaram outra nota que vai ter o safe use. Ah, Dudu, já me dá um alívio também, né? Que eu fiquei nervoso com essa. Ia ser o primeiro Resident Evil que não ia ter safe runes. Totalmente safe, né? Não, eu fiz droga! Ó, o Werner botou o Gabi, pra te lembrar desse sapo fácil, joga ele no espinho. Pula bem alto. Aê, plana. Sacanagem. Não, mas eu errei. Eu só tô morrendo porque eu tô errando, feio. Tipo, eu sei que eu tô errando, feio. Não é difícil. É que, ó, eu deixo o tiro chegar, eu tenho que ser mais rápido. O Jazz botou o Lorenz, vou pedir The Division 2, mas seria bom um horário indie pra não compreender lives de lançamento. Tipo, sábado, às 16 horas. É tipo um horário diferente, um horário extra, né, Jazz? Tá, eu saquei. É, eu sei que tem uma galera jogando The Division agora, né? A única questão é que a gente joga pra PC, né? Não sei se alguém aí pegou a pressão pra PC, não dá pra jogar com a galera. O Bugatti voltou a dar o golpe da bundada. Hum, é esse aí que tu morre. Aí. Aí, de novo. Bem pro alto. Aí, bem pro alto. Boa. Não, não. Fala aí, Isaac. Tipo, Tomaz, eu rodei o ferro de vocês e não achei as regras. Ah, e ainda espapam. Tá lá, parceiro. Ai, cara, assim, ó. É só não desrespeitar ninguém, não flodar live. Coisas básicas de convivência. É isso. É, eu vou ser bem sincero. Vou falar aqui pro Isaac, então. Eu vi, não precisei nem esperar. O Jazz eu sei que deu silenciado, porque é o nosso moderador. É o trabalho correto dele. E eu vi que ofendeu o amiguinho aí na live, né? É, não vai... É aquela coisa, se não ofender ninguém... É o óbvio, se ofender o amiguinho vai ser tomar um banho, é só isso. É o básico, na tua vida real tu faria isso. Troca o disco, troca o disco. O Gustavo botou, hoje foi puxado na facul. Já passaram um projeto pro próximo mês, né? Isso que a gente tá em... É, início de massa. Gente, é o... Vê se pode ser... Essa parte é tão fácil. É. Ó, o Werner botou, tem o Monster Hunter no PS4, se alguém jogar. O Werner, se eu não me engano, o Jazz tem no PS4, a gente joga no Xbox, o Monster Hunter. Mas se o Jazz... O Jazz eu acho que tem, né? Tá, calma. Deixa eu me acalmar. Pô, você não me nervar, tô morrendo por tudo. E o Jazz apontou outra... Outra violação. Aí que tá certíssimo, Jazz. É, o Zé Cristiano disse que viu no Discord as regras. O Zé Cristiano que chegou ontem no Discord já viu as regras lá. Tamo junto, Zé Cristiano, tamo junto. E é o básico, pessoalmente tu falaria essas coisas pra um coleguinha teu de aula, pra um... É isso, entendeu? E o Jazz disse, pronto, assunto cerrado. Certíssimo. O Dudu botou, fui lá, peguei uma sefa e nada da cara ia passar. Ai, sério, Dudu, socorro. Aí, aí, aí. Bem pra cima, Gabi. Bem pra cima. Tudo pra cima que der, ó. Bem pro alto, bem pro alto. Sério? Eu tô morrendo mais aqui do que no negócio da água. Esse trecho do jogo é o... É aquele trecho do Nyoade ontem, o final do jogo. Antes de Zerac tinha que matar aqueles cinco inimigos. Esse foi o trecho da Gabi. O Gustavo botou caramba, já cheguei no meio da treta e do fogo cruzado. Qual live não é a treta? O Dudu deu uma dica importante aí, ó. Pra esse trecho, ó. Pode ajudar a Gabi. A dica é, vai com calma. Vai com calma. Sabia que você ver me ia falar isso. Fala aí, Cris Gamer, como é que tá, meu parceiro? Tudo tranquilo aí, Cris? Ah, o Jazz disse, ó. O Jazz tem o Monster Hunter e ele desinstalou por causa do Nyoade. Tá querendo desinstalar o Nyoade pra depois... De instalar o Denivision. Para aí. Cheguei até a dar um nó na cabeça, Jazz. O Werner falou, mantra, lembra do Nyoade. Lembra do Nyoade. Não, por que que eu fui direto? Que burra! Tinha passado ali. Valeu, Xalamumu. Compartilha aí no Face que nos ajuda demais, parceiro. Gente, isso não é nem... É absurdo, eu tô morrendo, não é difícil. Não. É tipo ridículo. E o Altaíris deu outra dica, ó. Tá com calma. Não. O Altaíris disse, lembra da dica que eu dei, ó. Que eu falei. Reflexos de Lince. Pensa assim, ó. Tu tá na posição do Lobo, aí tu muda pra posição do Lince agora. Pra postura do Lince. Essa que é a dica. Aí, bem pra cima, Gabi, bem pra cima. Arremessa esse Ori lá pro céu. Aí. Acho que eu vou matar com calma, pra tentar não. Aê. Aê. Só não dá pra salvar. Tá, como é que tu vai passar agora? É, gente, como é que eu vou passar agora? Ó. Espera. A Lurie botou assim, ó. Diva, lá no final, não fica a planilha esperando o tiro. Usa o bicho. Aí foi. Ó, se morrer de novo, ela vai usar o bicho agora. Ai, eu queria tanto aqui. O Zé Cristiano botou. Eu perdi muitas coisas no tempo que fiquei fora. Tá, gente, olha só. Se eu der pulo duplo aqui, vai? Ah, o Shalom botou. Troca de posição na cadeira. Fica mais relaxada. E o Dudu botou. Pulo duplo e voo. Pulo duplo e a planada. Será que não vai? Ai, deu. Ai, graças a Deus. Ah, não. É a tua própria bolinha. Calma, vai fazer de novo. Aí, agora. Ó, no final não tem espinho, né? Ali no final não tem espinho, né? Aí tem um bicho. Ai. Puts, grilo. Mata o bicho, mata o bicho. Acaba com o bicho. Aí, aí. Acaba com ele, acaba com ele. Vai embora, vai embora, vai embora. Espera. Olha o mapa, olha o mapa. Calma. Um fragmento. Caraca, velho. Não tem... Não tem... Save isso aí, velho. Ai, gente. Olha o mapa, olha o mapa. Ah, não tem mapa, né? Meu Deus, velho. Putz, eu preciso de um save. Galera, quando é que salva nisso aqui, hein? Putz. Sai agora? Espera. Ixi, tem um bicho ali. Putz, não dá pra ver mapa nenhum. Ah, sacanagem. É preciso salvar. A floresta mudou, né? O Werner tá falando. A floresta mudou. Não era assim, não, hein? Putz. Ai, gente. Ela tem que conseguir um item azul pra salvar a Shalamamu. Ela vai ter que conseguir esse item. Tá, e pra onde eu vou? Tem que usar o bicho ali. É, o Dudu falou. Falei pra não usar energia à toa. Tá, pra cima? Vai planando. Desce planando. Desce planando. Tem cristal ali. Calma. Muita calma. Esse é o momento da calma. Pega o negócio, hein? Ah, graças a Deus! Salvo. Graças a Deus, salvou. Caraca, a Gab salvou, velho. Putz, cara, essa parte aí foi... Tipo, sabe a parte lá que era pra ser a mais importante, lá da água? Tipo, eu nem senti tanto quanto essa aqui. Putz. Achei terrível. Tá tranquilo, buga. Tá de boa. Aí, agora? Ó, o Jazz botou. Luri, Werner e Paulo ajudando a Gab. Tô gostando dessas interações. A galera tá show de bola, né? Eles foram enganados pela neblina. E se perderam na floresta. Ó, aí à direita. Eu tento subir? Não, né? Acho que subir não dá agora. Tem uma lanterna aí em cima. Tá, calma. O Werner botou, aê! Boa, bugaia! Tamo junto, hein? Aí, o Dudu botou, aê! Aê, xalão, botou, aê! Gustavo botou, vocês finalizaram o Nion ontem, não conseguiram ver a live toda. Zeramos o Nion ontem, né? Pelo menos o jogo base tá zerado agora. A última fase, a gente ficou três horas jogando. Ah, calma! Olha ali, que eu descobri. Calma. Ah, não. Calma. A gente levou três horas pra matar cinco inimigos numa mesma salinha, né? O Jazz botou, Chris, você platinou o Team Cresting Racing. Deve jogar horrores, por isso medo. O Chris botou, Jaziel, eu queria ter jogado. O Jazz botou, o staff finalizou o Nion, sim, né? Chris, você me amaria, né? Ah, o Werner falou, bem-vindo à floresta, é um labirinto. Ah, o Gustavo botou, Jaziel, então vou terminar a live gravada. Gustavo, depois dá uma conferida lá na live. No final, a gente zerou o jogo, né? Ó, a tocha de Atsu... Ah, a tocha de Atsu estava perdida nesse lugar. Se a levarmos para a lanterna protetora, ela pode nos mostrar o caminho. Aqui dá pra dar bundada? É, o Gustavo disse que tá logo pra ver o último boss, pra ver o hate do Lulu. Caraca, o hate foi muito intenso ontem. Se não é a galera na live de madrugada, acho que a gente tinha marcado uma nova live de Nioga. O que é que você sugere aí, pessoal? As lanternas ali, ó. O que é que tem que fazer com a lanterna? Tu não tem uma maneira de tu usar as lanternas. Aquela ali não? Ih, acabei de estragar a lanterna. É. Ah, o Jazzy editou as melhores partes do Nioga, em breve vai mostrar, né? Tá, e aí, galera, o que é que tem agora? O que é que eu faço agora? O Chris Gamer disse que esse jogo saiu pra PS4, infelizmente não, né, Chris? Saiu pra Xbox e pra PC. Ah, tá. O Gaya botou, quando der, já salva. A Gaya poderia salvar. Não, mas eu recém salvei e não avancei muito. Não. Pois é, não sei muito o que fazer a partir disso, é que tá fechado. Tá, essa lanterna tu consegue usar? Não, eu consigo usar o tiro do verdinho ali. Ah. Aí não tem como subir. Não, mas aí não, não. Embaixo daquele tronco não tem nada, né? Desse aqui? Não, do outro. Tem, só que eu não consigo quebrar ele. Não, não. É ali que eu tenho que ir? Sim, sim, eu digo... Tu tem mais cristal azul pra pegar? Aqui. Ah, dá que é uma salvadinha que só pra... No tronco, no tronco. O que que tem? Ah, fazer uma explosão, será? Não, não. Ali tem um buraco no tronco. Onde? Ali é, à esquerda. Tá, não, mas não vai pra lugar nenhum. Eu já... Nenhum dos lados. Não, não. Eu já entrei. Fala aí, Deneni! E aí, Neni! Até mais, shalom, Mumu. Até mais tarde, hein? Ó, a Neni botou, só estou por amanhã, hein? Ai, meu Deus. Ó, e a Luri botou, seus lindos, vou dormir. Cuidem-se, Gabi, arrasa. Boa noite, boa noite, boa noite, Luri. Valeu, beijo, beijo, beijo pra ti. Valeu, Luri. Valeu pela companhia, hein? Muito querida também. Tamo junto, que a Luri e o Werner são muito parceiros, hein? Tá, a questão que eu quero saber é o que fazer. Será que é que eu consegui, tipo, explodir assim? Ó, o Werner falou, desce na ponte. Que ponte? Tem uma ponte aí. Não tem como descer na ponte. O Jazz disse aí, porra. Ah, tem sim. Tem sim. Não, não quebrou. Não quebra, não. Essa aí não tem rachadura, não. Não. Como que eu desço aqui nessa ponte? Deixa eu ver. Mata ele aí. Eu quero matar talvez que eu sigo mais coisa azul. Segue adiante, né? O Werner falou. E o Nele falou, agora o melhor comentarista do canal Budog Nerd. Minha mensagem vai ser ouvida agora. Gabi ficou brava com esse comentário, talvez. Por que? É o Nene que tá falando. Tá, mas olha só. Eu sigo pra onde, gente? Eu acho que vai por aí, né? Por aí mesmo. O Werner falou. Por aí mesmo. Eu não sei se dá pra descer, eu tenho medo de morrer aqui, eu acho. Parece uns espinhos, né? Mas eu posso talvez planar, né? É, planar tu vai poder, certeza. Vai planando, vai planando. Ah, que vergonha. Ah, honra. Que nojento. Putz, podia ter salvo antes, né? Tá, mas... É, não precisa matar tudo, né? Não. E esse aqui, será que não quebra com aquele tiro verde? É. Tentar, né? Vem. Acho que não é uma boa ideia, não é mesmo? O Werner falou, né? A floresta vai mudando conforme tu anda nela, né? Então tem que ir e ir voltando, porque ela vai mudando. Tá, ai, nossa. Como eu adoro lugares assim, jogos assim. Nossa, eu fico tão feliz. O Jasmine botou, tô um pouco surdo, mas tá bem. Passo bem. Tô surdo, mas passo bem. É, o Bugatti disse, vai planando, né? Vai planando. Galera, vocês me desculpem, mas eu vou pegar um chocolatinho aqui. Ó, ASMR do chocolate. Vou só ficar na pipoquinha aqui, ó. Hoje eu fico só olhando. Até o momento de me nervar, aí, pra começar a me ajudar. O Gustavo disse que não conseguiu entrar no Discord, que o link da descrição não abre. Deixa eu ver o link que tá ali. Pera que eu tô começando a ratear um monte, que eu não tava rateando antes. O Werner botou, salva. É. Deixa eu ver o link que tá na descrição, galera. É pra abrir, tá certinho o link ali. É pra abrir. É o Werner deu a dica, salva antes de planar, acho que é melhor. Salva bem aí, é. Ó, dá pra ir mais rápido. O Zé que você não botou o Lolo? E amanhã também. E amanhã também, e amanhã também o quê? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Ui, aí fica mais apertado, aí não dá pra acelerar. Não apareceu a... A pergunta do Zé Cristiano completa. Ele botou aí amanhã também. Não apareceu a completa aqui, Zé Cristiano. O Dudu perguntou a live e vai até meio-dia. Talvez um pouco mais, Dudu. Talvez. E o Dudu botou, se bem que vocês já passaram do elemento da água, né? O Zé está indo do Dudu. O Dudu perguntou se vai até meio-dia, cara. Vai até meio-dia essa live. Ai, se eu continuar morrendo desse jeito, aparentemente vai. Aí. Mandou bem, mandou bem. E tem como salvar, yes! Mandou muito bem, galera, muito bem. Ah, agora que eu vi que tem esse bicho verde. Já morre, tá? Salvou, né? Ah, já. Se nervar porque é Gabi, o Nene falou. Que ódio no coração é esse? É, né, Nene? Também acho. O Jess disse que a Gabi está calma hoje, né? Vamos ver amanhã, né? É que para quem está jogando Resident Evil, confesso que isso aqui é uma terapia quase. É uma terapia, o processo terapêutico. É um processo preparatório para a live de amanhã. É a live de amanhã, galera. Minha recomendação como amigo de vocês. Usem o fone com volume baixo. Usem filtro solar. Volume baixo, galera. Por quê? Porque tem muita gente que já ficou surda por causa dos gritos da Gabi. Então, como a gente não quer isso, galera, amanhã manda ele lá no volume que a Gabi grita. Live de terror a Gabi grita. O Werner deu a dica, ó. Pode atirar enquanto tu plana. Ah, bama daí. É muito controle, né? É que aquela... O trecho dos estinhos podia... Eu consigo passar por aqui, não? Certeza. Pulo duplo e planar. Aí, ó. Ah, o Zé Cristiano perguntou sobre amanhã. Se eu vou ficar vendo só a Gabi jogando. Live de terror só a Gabi jogando. Certeza. O Dolor tá de férias até a semana que vem. Eu tô de férias até segunda-feira, galera. Só a Gabi joga agora. Galera, só a Gabi joga em live. Eu vou jogar a Nionas no fim de semana. Salvo aqui também, né? Aparentemente. Uma boa. Só tu... Tá sem ponto azul agora. O Bulldog. Oi, filho. Ah, ele tá afim das bolinhas de chocolate aqui. Tá, olha só. O que que é isso? Hum, era pra enganar? Tu achou que ia usar... Ah, olha ali! Ah, Rory! Boa! Tatsu costumava escalar as montanhas. É isso. É isso que o Tatsu fazia. Essa aí já achei mais difícil, né? A escalada é isso que tu vai usar naquela parede, né? O que é? Ó, pra usar essa habilidade, pressione e segure a RT quando estiver contra uma parede para escalar a sua superfície, né? Mas eu já não tô fazendo isso? Não, mas aí agora tu vai fazer direto, ó. Não vai? RT. Ah. Não? Ai, que ótimo! Não, tu está pulando. É só fazer assim, ó. Aí. Nossa. O Werner perguntou, e aí, Gabi? Como te sente com essa profissão gamer-streamer? Nossa, vamos. Vamos loucamente. Pior que essa ideia. O canal a gente quer fazer sempre tudo junto, né? A Gabi joga, eu jogo. Ah, mas o troço... E aí? O troço sumiu quando eu pulei. E aí? Quando eu pulo... Ah, agora foi. Ah, ô, Rafa. Tem alguma mecânica aí que ele... Ó. Ah, acho que é de tempo. Eu tenho que esperar. Tem que esperar. É que eu sou uma um pouco ansiosa, né? Ó, deixa eu ver o futuro, hein? O Bugatti, sou um pouco novo no canal, ainda não vi o Bulldog. Não sei se eu consigo pegar, galera, que ele é... Vou tentar aqui, galera, vou tentar. Tá. Vou até fazer uma pausa aqui pra este momento. Primeiro eu coloco as patas pra cima e depois ergue. Oi, Nenê! Meu Deus! Meu Godonho! Meu Godonho! Oi! Meu Deus! Esse aqui é o Bulldog, galera! Esse é o Bulldogão, gente! Pra quem não conhece, ele fica aqui. Esse é o Bulldogão da nossa vida! Vira pra lá. Ei, Nenê! Olha pra cá! Olha lá pra câmera. Aqui, ó. Pra cá! Olha pra mim! Ele não quer, não tá afim disso. É, ele quer ficar aqui, ó. Ele tá dormindo, galera. Ele tá fechando o olho, ó. Sério! Esse é o legítimo vermezinho do bem. Ele fechou o olho aqui, ele quer dormir aqui, velho. Aí, ó. Uh! Tá, saquei. Ele tá fechando o olho, sério mesmo. Não, certeza! Ele queria atenção, ele tava aí chamando a atenção. Pelo aí, Bugá, esse aqui é o Bulldogão. E o Werner botou, pulo, controla. O Jazzy disse, Lolo, o Bulldogão pesa quanto? 30 quilos, Jazzy. Aí, galera. Ó, olha lá pra galera. Olha lá. Olha lá pra galera. Ah, ele morreu porque ele pulou ali. Eu tô tentando escalar com ele. Esse aqui é o Bulldogão. Olha a cara dele aqui, ó. Ele é essa cara bochechuda. Por que que tá brilhando isso aqui? Tá, vou te botar no chão, tá? Tá certo? Vou te botar no chão. Vamos lá? Puxa! Pronto, galera. Já fiz minha musculação de hoje. Ó, o Chris Gamer botou que lindo também. É uma figura esse Bulldogão. Agora porque é cheio de pelo branco na camisa. Que é a camisa do The Last. Ó, o Verna falou que cada vez que tu pular, elas somem e aparecem. Ah, aquelas folhas brancas. É, eu vi, eu vi. Eu consegui agora controlar bem. Pronto, galera. Tá. O Bulldogão fez sua aparição semanal nas lives. Esses dias alguém tinha pedido também pra eu pegar ele, mas... Como eu tô com o negócio na coluna, se eu pegar eu me ralo todo. Ai, ai. Aê. Pronto. Salvar, né? Boa. Tem cristal azul ali, né? É. Opa. Opa. Aê. Ai, aqui eu dou mais uma salvadinha. Sei que tu não precisa gastar quando tu salva no mesmo lugar, né? Não. Boa. Ah, mas aqui eu já não passei desse lugar? A floresta muda, lembra? Não sei... Ah, pior. Não sei pra onde tem que ir. Agora não tem mapa, né? Pois é. A floresta... O que vocês sugerem aí, pessoal? É. Pois é, não sei se tem que descer ou ir pra esquerda. Eu acabei de subir. Daí, eu acho que eu vou aqui... Eu acho que por aí, por baixo. Ah, não, calma. Só lá. Ah, só escalar. Tu não tem como escalar mais? Esse tronco do meio? Ah, é? Não. Não, né? Foi o máximo. Tá, ou tu vai por lá. Vai pela esquerda, então, se tu não veio por aí. Eu não tava usando a escalada, nossa. Ó, desce por aí. Daí eu pulo o duplo e vai no outro. Calma. Aí. Isso aí. É, o Werner falou, vai pra caminhos que usem habilidades. Normalmente o design de level é assim. Aprender uma habilidade nova e tu vai agora poder acessar um caminho que requeira essa habilidade nova. Ah. Putz. O Chris Gamer botou esse... Esse game é hardcore, hein? Esse jogo é hardcorezão. O Werner acha melhor passar direto e descer. Passar direto ao invés de ficar lutando com eles ali, né? É, passa direto e desce. Ah, mas passa... Ah! É a aparição especial do Bulldog, né? Dá pra caioquinha andar, né? Dá. Tá. Boa. Ah, e a árvore? Já acabei de... Tá. Vai pro outro lado, então. Tá, aqui não mudou nada, então. Tá, vai pro outro lado. Ixi, que outro... Ah, tu já tava aí. Ah. Ah, tá. Beleza. Beleza, Jazzy. Ele mesmo já morre ali. Eu não tinha ido pra cá, na real. Ah, então fechou. Sacanagem que não tem mapa nesse trecho, né? Ai, dá pra dar bundada ali com ele. Ele morre rapidinho. A galera tinha falado o... O que que é essa bola? Acho que eu, o Paulo... Alguém tinha falado que dá pra dar bundada, né? Nesse bicho rosa. Tá. O que que eu fiz? Ah. Vou pular direto. Vou pular direto ali. Tá. Ah, o Gustavo conseguiu entrar no Discord, parceiro. Boa. Então seja bem-vindo a nossa Discord lá também. Eu sempre recomendo a galera entrar no Discord, porque a gente faz todos os recados por lá também, viu? Quando a gente tá ao vivo, como é que é o cronograma das lives da semana. E a galera sempre bate papo lá, né? É o mais próximo de um bate-papo que tem lá, né? Putz, como é que eu faço com essa bola mesmo? Passar por cima direto? Olha o Bulldog aqui, como é que ele tá do meu lado. Ele tá sentado... Tá olhando reto pro Loha, tipo, me pega no colo, papaizinho. Sério, que figura. Pá. Tá, eu vou salvar assim que eu matar o próximo, ó. Aí eu vou salvar pra não ter que fazer tudo de novo, ó. Pra não se nervar mais. Aí, se matou. Tá. Acho que tu vai planando ainda. Pra onde você é que eu vou? Aí. Ah! Tá. Tá, mas tu salvou perto. Salvei, salvei. Ai, tá. Tem que ficar parado aí. O Bulldog tá aqui do lado. O Bulldog tá amarradão aqui na live, tá aqui do lado. Ah, que sacanagem. Tem que tá fechado pra quando eu pular. Não. Aí. Tá, daí. Ai, eu pulei de novo. Eu não posso pular. Eu tenho que planar. Tá. Tá. Aqui. E aí eu subo. É, tem que usar o RT, né? Que é a escalada, né? Tu não pode ficar dando pulinho, né? Eu tentei usar, é. É. Tá aqui, né? Bom que tu salvou antes, né? Sim, porque aí não tem erro, né? Tá. Putz. Se o fulano lá, o Paulo demorou três horas, eu vou demorar oito, só aqui. Ai, que saco, bola. Tá, vem pra cá que é reto. Vem, 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 vem. Olá! Tá. Ué? É um pulo duplo, né? Ah, eu demorei pra apertar o RT. Aí, pulo duplo. Ah, acho que eu não soltei o RT. Acho que eu tenho que soltar pra daí ele mexer na... Dá um pulo. É. Tem que soltar, dar um pulo pro outro. E aí? Tá, tô aqui. Mas é difícil, ficar no limite ali. É, quando eu tiver no auge do pulo, tu dá o pulo duplo. E aí tu consegue o mais alto possível. Ah, eu vou salvar aqui, ó. Só pra eu ter que fazer tudo de novo. Sério, já tá me irritando. Quase, quase. Quase, quase. Aqui. A galera tá aí pela live de amanhã também. É, tá vacilando só na segunda ali, mas tá indo bem. Ah, tá. Quase, quase. Aí. Tá, é que eu vou salvar. Não, não dá. Vou salvar, não dá. Tá, é que eu vou salvar esse bicho. Ah, não. Mas, calma. Porque senão ele vai me jogar pro outro lado. É, tu ia voar, né? Tu ia fazer de novo. Aí. Digi, easy. Será que eu não vou precisar dele pra subir? Não. Tem uma plantinha azul aí, a pula aí pra tu ver. Não. Não. Ai, eu não acredito que eu não salvei. Que droga. Não, era pular pra mostrar a parede só. Ai, achei que tu tinha dito que não era... Não, a parede era azul. Tu não ia precisar do bicho porque a parede é azul. O Werner perguntou que horas é a live amanhã. Amanhã vai ser às oito e meia. Oito e meia, vai ser no horário normal amanhã. Valeu, Cris. Boa noite aí, parceiro. Mas, já vamos fazer isso, ó. Não. Ah, não. Ah, entendi. Não, é isso que eu tô dizendo. Você tem que pular. Saquei a mesma mecânica. Mata o bicho, salve e faz o negócio. Ai, saco. Entendi. Werner voltou, talvez eu tenha terminado meu jogo de RPG daí. Quem sabe eu apareço. Beleza, Werner. Beleza. Tamo junto, hein. Ó, o Gustavo voltou. Amanhã vai ser um dia muito bom. O Werner tomando susto é muito engraçado, né? A Gab talvez não ache tão engraçado, mas eu acho um dos melhores dias da semana, pra ser sincera. Meu Deus, salva isso aí. Pronto, salvei. Tá, e tu dá um pulo. Tá, só pra testar. Isso. Tá. Ah, tá. Só ir subindo, assim, ó. Tuf, 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 tuf. É bem pra dar raiva. Eu sei que esse tipo de trecho dá muita... Ah, tu podia ir pela parede normal ali. Podia. Tá aí, ó. Tá. Que dia de easy. Ah, é. É uma coisa a menos. Eu não tenho como salvar aqui. Por que esse aqui não tá se movendo? Porque, pelo visto, ele é fixo. Ó lá atrás, Gabi. Se eu não... Abriu um atrás, tu viu? Vi. Essa aqui é barbada. Aí tá easy agora, né? É uma leve complicação. Está rolando aqui nesse momento, galera. Ele não vira ali em cima? Ué. Ó, o Werner botou a maior que tira dessas situações as pessoas viram a desgraça dos outros, né? Que é à toa. Não é à toa que me vem jogando Nioh, né? A galera curte é ver o sofrimento, né? Do streamer, né? Essa aqui é a parada, né? Ontem chegou uma hora que eu pensei Não, é possível esse Nioh, né? Então, todo mundo, não, vão. Vamos lá, vamos lá. Ó, o Nenê botou Gabi não joga terror só no sábado porque é o dia que o Lolo dorme no sofá. Aí, ó. Ah, de boas, né? Nossa, momentinho de safe total. Salvou, boa. É, o Werner falou olha a animação dessas plantas, né? A acessação que daí é desenhada à mão mesmo. Ah, acho que agora mudou o jogo, ó. Porque deu esse tipo... Ah, a direita abriu alguma coisa? Abriu nada, não? Ah, a direita? Acho que não. Não? Sério que eu preciso de novo? Não, não sei se abriu. Não sei, não vi se abriu. Acho que não. Ah, mas sobe aí agora. Não, não. Vai pra cima. Ah, mesma coisa. Oiá. Tá diferente, não tá? Acho que não. Não? Tá igual. Tá igual. Não, não sei se abriu ali à direita. Ah, não abriu, não. Mas igual eu já pego mais pedra. Ah, não sei, não. Não. Tá, então eu vou voltar planando que deve ter mudado tudo lá atrás, né? É, o Paulo voltou. É ativado pelo salto, Gabi. Hã? Eu acho que a planta, né? É ativada pelo salto, né? Tá, então eu tenho que voltar agora, né, gente? Eu acho que é voltar, né? Suspeito. Ah! Ah, à direita ali agora, ó, Gabi. Tá. É pelo salto. Putz, agora é cara e coragem, né? Ah! A galera disse isso, isso era bem por ali. Ah, não. Opa. Ah, o Werner disse ainda tinha um segredo, hein? Então naquele trecho devia ter mais alguma coisa O Paulo Santana Que tá por aí, ele deve ter jogado Final Fantasy XV, né Que tinha aquela fase Acho que era Pitches, né, alguma coisa assim Que era do estilo isso Que era cheio de armadilha, que era um terror de passar Tá, agora me ajuda aqui, ó Pula aqui, ali tem o O Paulo botou Tenta planar sempre, né, não pode pular duas vezes Tenta planar sempre Tem que controlar, né, a vontade de pular duas vezes É muito forte, né É, pula e plana, pula e plana Tipo, pula e plana aí de novo Ó, daí como é que eu faço ali Se tu dá um pulo duplo aí, dá? Não Tenta aí, ó Dá um pulo duplo Dá Meu Deus, calma Não, mas é que eu vou ter que segurar ali E pular de novo Gustavo disse que essa música Faz ele se sentir sozinho Ele botou uma risada Mas a gente tá junto aqui, Gustavo Vamos lá É, o Paulo botou Pula e para Tá Aê Tá, e agora? Easy Se eu pular uma vez Se eu pular uma vez do meio vai virar verde aí Quer ver, ó E agora? Ai Acho que tem que É Vai ter que passar reto lá naquele trecho, né Vai ter que dar uma planada maior, né Plana É, o Dudu botou Só plana, não pula Só plana Sacou? Então não tá, né Tipo, tu Só caminha Caminha reto, né Só anda e plana Mas é que para transformar Eu tenho que pular uma vez Fala aí, pirata Como é que tá? E aí, gente E aí, pirata Eu só peguei o pirata Que o resto eu não consegui entender o nome do BTS 4K Full HD Pirata Ai, me levei Tá Eu só não entendi como é que eu vou fazer pra Tá Como é que eu vou fazer pra, tipo, não pular Só caminha segurando o RT Vai pra frente segurando o RT Tipo assim, ó Tipo assim Aí isso Mas ele vai pra baixo, né Ele não vai pra cima Eu vou dar um jeito Não, não Não falaram que era pra fazer isso Não, naquele trecho que tu não conseguia Não É, o Vera botou só anda e plana Não, não Nesse trecho tu consegue É no outro Sacou? Não Não, não saquei Tá, então tu faz como conseguia antes Tá, daí tu me diz É aí Tá, aí Normal, normal Continua normal É aqui Normal ainda Mais uma normal Agora tu plana Agora sim, entendi Não é nem a minha dica Dica da galera do chat aí O Gustavo botou A música de Celebrosa Me lembra S.A.T.C Quando estamos sob Ah, Shadow of the Colossus, né Não é que deu? Ai, gente Podia ter uma bolinha azul aqui, né Pra dar aquele save maroto Ah, tá indo bem Acho que vai na paciência Assim que tá boa Aí Pirata perguntou Vocês são um casal Exatamente, parceiro Inclusive hoje Estamos completando 16 anos juntos A Gabi morreu tudo Paulo Santana Deu uma risada Jogou o bicho lá pra baixo Vai embora Vai embora Vai embora O Paulo Santana botou Eu amo esse Só vai da Gabi Calma Ah, o problema é que não dá pra salvar Isso aí que é uma sacanagem É uma puta falta de sacanagem Ah Meu Deus Pirata botou Vocês já namoraram Sim, meu Deus 16 anos juntos Hoje O Dudu botou Rest in peace O Dog morreu Marcelo perguntou Tá longe do fim ainda Acredito que sim Acredito que sim É que eu tô rateando bastante agora Opa, opa Me nervei Fui rápido demais O Gustavo diz Falando em Shadow of the Colossus Um brasileiro conseguiu chegar no primeiro lugar mundial de speedrun do game Meu Deus O mito Eu fico impressionado com a galera que consegue fazer speedrun assim Um speedrun sinistro, sabe? Ah, que droga Aqui no caso tem que ter calma Aí Meu Deus, deu certo ainda, né? Ah, só tinha que ter um bagulho azul aí, né? É, o Dudu botou Seguindo sem parar muito Falta umas 4 ou 5 horas Ah, o Gustavo botou 1 hora e 55 E o Paulo botou Sem muita pressa, Gabi Ah, o Dudu diz que precisa liberar o vento e o fogo depois O Werner botou agora o Lolo Imagina speedrun de Nioh Bah Imagina É, o Gustavo diz Nossa, a Gabi subiu na cagada Total Não sei como é que ela subiu ali Não sei Eu fui ir nesse espinho aí, não dá pra ir nesse espinho Não, vai direto Aí Ai, lavei esse verbo sujo Mata, mata, mata Dá hit kill nisso aí Ai, não, vem uma bolinha azul, né? Vai ter que planar agora Ah, gente, isso é sacanagem Sacanagem, não tem como salvar ainda Atira, atira Ah, que filho da pele Ah, o Gustavo, o caso, diz que 1 hora e 55 é o tempo que ele levou no Shadow of the Colossus, né? Será que eu me gasto tentando matar aquele ali pra ver se vem alguma coisa azul? É, é uma boa Fica uma boa que salvar lá em cima do negócio planar ia ser o ideal, né? Ah, que ótimo O Dudu botou, sinto avisar, mas tu vai morrer muito ali Ó, o pirata perguntou, minha mãe não tá em casa, como faço pra mandar dinheiro pra vocês? Olha, se tu tem autorização dos teus pais pra isso, a gente recebe donate via ou Facebook Game Estrelas ou Super Chat do YouTube, né? E o Dudu botou, eu tava igual tu, sem energia, tive que passar tudo sem errar É, tenta pegar um azulzinho aí se tiver com esse aí Ah, não, só habilidade Vai ter que ser na habilidade O pirata botou mano escondida, ela não vai saber A gente sempre recomenda envolver os responsáveis nessas decisões Ah, vai logo seu verme Boa Ah, deixa aquele idiotinha vir aí Tinha que ter um... Ah, ele se matou Tinha que dropar um azulzinho aí, né? Puts Mas esse aqui já não tem nem esperança Já matei o idiot duas vezes ou três Tá, não dropou, agora vai direto Ah, olha isso Como é que anda, match, match Ah, oou, oou Meu Deus Puta, isso aqui eu já vi que eu vou minha ineração Nesse negócio Se tivesse como voltar pra cá E conseguir alguma coisa Vocês deixaram vários orbes de vida pra trás Agora não tem o que fazer Agora é na cara e coragem O pirata perguntou Por que o nome é Bulldog Porque a gente tem um Bulldog E a gente sempre considerou ele o Bulldog mais nerd do mundo Porque ele sempre acompanhou game, filme e série Com a gente Tá sempre junto Fala aí Bruno Vitor Ele botou Pois como disse ontem não estou em casa Mas já estou deixando meu like E quando eu voltar eu verei a gravação dessa E da do Sonic Valeu Bruno Vitor Valeu Tentei fazer diferente no rolo Falou Paulo, boa noite aí Boa noite É, o Dudu botou mais uns dois orbes aí Seriam úteis É, se a Gabi conseguir fazer sem morrer ali Vai ser útil Ficar com três orbes de vida ainda Tá aqui Aí Paulo Opa Tô querendo fazer rápido Boa noite aí Paulo O Dudu botou o Gabi Eu confio em ti Só aí Ah Não, era pra pular Não, era pra pular Putsu, o ruim é que Não tem mais inimigos antes disso Pra matar Não Tipo indo pra esquerda aí Não, só aquele ali que não dropa nada Posso tentar de novo Mais pra esquerda Não Ali é a plataforminha que eu passei, lembra? Ah, dos azuis, né? Ah Ah, então não te gasta Até vou tentar isso aqui que vai Que ele dropa, mano Só amarelinho, né? Só amarelinho É Lembra do nho ontem Lembra do nho ontem O Bruno botou Vocês chegaram a ver Que eu comentei no vídeo gravado Da live de vocês no Apex O que que tu deixou comentado lá mesmo, Bruno? Que a Gabi lembrar, né? O Dudu botou Foco, força e fé Isso aí Paulo botou Tô torcendo por você, Gabi O Paulo vai te dormir Vai falar isso aí O Bruno botou Esse jogo é muito lindo, né? Muito lindo, Bruno Muito lindo Alô, Paulo O Zé Cristiano botou Gabi vai ficar morrendo e nervosa E aí, tô meio arrumar ruim Beleza, Werner Werner botou Gente, adorei a live Agora não vou sair Fazer minha live de nho Mas continuei de boa Valeu, Werner Valeu demais a companhia E as dicas também, parceiro Ele botou Tamo no Discord Se precisarem Beleza Valeu Valeu demais, amigão Pirata disse Achei que vocês gostam muito de Bulldog Também, parceiro Também Também É, o Dudu falou, né? Que esse game foi feito por 20 pessoas, né? Ah Já o Will of the Wisps 80, né? Pois é, é o trabalho de artista isso aqui, né? Imagina o nível que vai sair, né? É, Dudu Eu acho que vai ser espetacular, né? O Gustavo disse o bom De sexta-feira que eu consigo ficar até o final da live Ao menos até onde meu corpo deixar Tá? Tu consegue salvar, Gabi? Calma Volta Volta Ai, não Não acredito Que ansiosa, velho Eu não creio que eu podia ter salvo Eu podia ter salvo Ai, que triste que eu tô Meu Deus, ela não ouviu o que eu falei Não, não deu tempo, né? Não, não deu tempo, né? Não, não deu tempo, né? Como será que foi isso que eu consegui? Meu Deus Puts, como será que foi? O Dudu voltou a pegar a vida ali, Gabi Só me diz como que eu consegui essa bolota azul Não sei Não sei Puts O Zegistiano botou o cu, podia Ah, que sacanagem Foi tarde demais eu já tava Até me nervei aqui O pirato perguntou o que que é Nyon Nyon é um game de samurais Que a gente zerou ontem aqui nas lives, parceiro Tem a série completa do game aqui no canal, hein? Eu fico, tipo, matando esse aqui? O Dudu disse que a aranha dropou Qual aranha? Tu mata lá na frente uma aranha, né? Tá Só plana aí Ah, tô ligado, hein? Qual? O Bruno disse Não, foi no último vídeo de Apex Foi no dia que fizeram o time de ouro Botei três comentários sobre o qual Engraçado foi a live também De coisas que aconteceram Ah, não vi, Bruno Será que a Gabi viu O comentário lá? Ah, gente Ele me matou ali O Bruno perguntou Já encontraram algum bug nessa hora E eu tô achando redondinho, né? Não, até agora nada Eu tô Falta de vida Com as mais recalcadas Na real não Tá super bem feitinho Falou, Eduardo Raboan Como é que tá, parceiro? Falou Tamo junto aí Seja bem-vindo de volta, parceiro Pior que a aranha não dropou agora Não, eu não matei ela Na última vez Eu matei Ah, foi essa aí, né? Essa aranha aí Só que teve uma vez Que eu matei ela E ela não dropou Ótimo agora Não, não é? Não Tá Ataca aí Ataca aí Aê Ataca aí Ataca aí Eita E como é que eu faço com ele? Não sei Que loucura Eu fico na dúvida Se eu tento matar esse aqui Vai que Em alguma das vezes É que vai que em uma das vezes Ele dropa, né? Cara, aí foi meio aleatório também Que tu matou a última vez E não dropou nada Não dropou E da outra vez Ela dropou, né? Também não É o Do Dudu Que usa o Y no corvo, né? Tem que usar aquele Do golpe cruzado, né? E a musiquinha Tá muito legal, né? É, né? A musiquinha de traquinagem Aham Ah, vou deixar aquele verme Aí Eu não sei se é porque Da última vez eu fui atingida por ela E da outra vez eu não fui Não sei se tem alguma coisa Que tem a ver com o que ela larga Também não sei Não, também não dropou Nossa, que bizarro isso O Bruno perguntou se vocês gostam Do biscoito Traquinas Ah, eu adoro Acho que eu gosto mais Que a Gabi até É, Traquinas Antigamente eu gostava Acho que mudou a fórmula Ela tá com gosto Meia estranho De farinha na coisa Ah, eu gosto Eu gosto Ó E no outro Tu usa o Y na coruja Usa o ataque do Y Aê Boa Pula Ah, eu consegui salvar Ah, aleluia Meu senhor Aí sim Mandou bem Mandou bem Caraca Isso aí foi de tirar o fó Mandou muito bem Mandou muito bem Falou bugaia Tamo junto, hein Ó, o Bruno disse que não vende mais Caraca, Bruno No Ceará inteiro Não vende mais Traquinas Não é possível, parceiro Sério? Caraca, Lolo Consegui Se o Bruno tá vendo no mudo Não faz sentido nenhum Responder pra ele Mas tudo bem Faça que ele vai ver as ressossas depois Ah, olha ali Falar em Traquinas Tô com meu chocolatinho aqui Vou pegar meu chocolatinho de novo O Eduardo Raboa falou Traquinas não Não acredito, galera O Bugaya disse que tá indo Mas como ele é bipolar Ele provavelmente volta Melhor comentário Ai, tive que rir disso aí Puts, galera Sinto por vocês Que Traquinas é um dos meus favoritos Nossa, antigamente eu amava Mas Confesso que Ah Vou dizer pra vocês Traquinas Chocolícia E Passatempo São os que eu Acho muito bons Chocolícia é a melhor O Bruno falou O Gabi recupera o Ki Usa o talismã Pra passar dessa parte Ops, jogo errado Ups, errei Bruno, não sei se tu viu Que a gente zerou o Njol ontem, né Não sei se o Bruno tava aí No final do Njol, Bruno Agora eu não lembro Tá aí agora, meu Deus Em cima Ah, eu vou ter que O bicho, o bicho Boa Boa Aí tu pode salvar Quando tu quiser, né Ai, meu Deus Salve aí Ó Uh, fragmento Quatro O Dudu perguntou Chocolícia Dudu não conhece Chocolícia Chocolícia, nossa Muito bom Galera do chat Não me digam Que vocês não conhecem O biscoito recheado Chocolícia Ou a bolacha recheada Chocolícia, galera Não é possível Joguem aí no Google Pelo amor de Deus Eu não segura pra onde ir Usar as lanternas Ah, aí o fragmento Tá Daí eu vou voltar aqui E salvar de novo Tá Tá Meu Deus Que save perigoso Calma Vai planando E volta Calma Usa as lanternas Não me deu pra usar Não me deu pra usar Grosso Não me deu Acho que tu volta Porque aí a floresta muda Talvez seja isso, né O Dudu botou Se já comi Não lembro Meu Deus Chocolícia Chocolícia pra mim É vida, galera Bota a Chocolícia Na geladeira E come depois Vê se não É bom demais O Bruno botou Seu louco Eu tava assim Até comentei Dei os parabéns Não teria Essa mesma coragem De exposição Que a sua O Bruno tava lá O Bruno não me lembrava Se você tava lá No fim da live Mas foi lendária Aquela parte final Do jogo É demais Ah, o Tatá botou A Chocolícia É tudo de bom Ah, o Rio Ah, o Tatá Eles conhecem Lá no Guarujá Tem Chocolícia E o Bruno Vitor Botou Chocolito Nunca vi Mas passatempo É bom demais E Chocolito Chocolícia Não, é Chocolito Chocolito É Chocolícia Ó, tu ouviu Que deu barulho De mudar tudo Aham Ah Meu Deus Que foi isso É que eu fui coçar o nariz Regra de ouro Ah, o Jazz botou Voltei O vilão voltou Tá, o Gustavo disse Vocês já comeram pequi É uma especiaria Aqui do centro-oeste Mas eu não curto Já que ele tem espinhos Minúsculos na semente Onde se grudar Na sua língua Só tira no médico Não pode Pode comer pequi Pode Pequi come? Acho que sim Não sei O Dudu botou Para a direita Para a direita Para a direita? A Gabi está voltando Não sei se vai ficar subindo não Calma É para a direita, Dudu? Pega as lanternas para a direita Ah, o Dudu botou Não, não lembro se vai para a direita Nossa Vamos te matar, Dudu Ah O Bruno botou Desculpa que eu estou com volume no mínimo Mas da mesma forma Nunca comi chocolice Aí Mudou? Mudou Meu Deus Que complicado não Eu podia salvar na real Ah, o Gustavo diz sim Se cozinha junto com arroz Por exemplo Pequi Gustavo sabe que eu já ouvi falar Muitas vezes de pequi Mas nunca tive a oportunidade De comer, né? E eu cheguei Já fui para Goiás Mas nunca comi Tipo Não sei se lá tem, né? Eu imagino que seja de lá, né? Ai Já foi para Goiás? Já fui para Goiás Já fui para Goiás Nunca fui para Goiás, né? Mas fui para Goiás Fui para Pirinópolis E fora de Goiás Já fui para o Distrito Federal também Ah, pior mesmo Já tinha me falado No Distrito Federal também Que bonito Ah, paguei Eu falei que não lembrava O Bruno Vitorama Biscoito rechado Eu gosto também, viu? Eu gosto Eu acho um Não faço tão bem assim Mas eu gosto, né? O Gustavo Ah, o Zac Cristiano disse Meu pai uma vez Foi comer pequi E mordeu E ficou cheio de espinho Na língua Meu Deus Teve que ir no médico Zac Cristiano É porque não pode morder, né? Ah, o Bruno Vitor disse Foi bem incrível mesmo Aquele final, Lolo Boa Não dá para salvar ainda É, o Gustavo falou Lolo Pequi tem em todo o Centro-Oeste Mas ele é bastante consumido aqui No Distrito Federal E em Goiás, né? É, eu conheci Pirinópolis, né? Acho que eu vou salvar já Você que sabe Hum, esse trechinho aí Tu ia morrer Foi bom salvar Ah, eu falando que a Gabi ia morrer E a Gabi mitando no bagulho Vai entender Aí, vai só nessa Só nessa E aí, vou por aqui Aí, eu não estou usando esse negócio aqui também, né? O Bruno botou Pequi geralmente não se come Coloca no arroz ou no feijão Que isso? Ah O pessoal daqui ama Eu e minha família não suportamos nem o Forte Fedor O Forte Fedor é bravo O Jazzy perguntou Uma pergunta interessante do Jazzy Vocês já viram uma piranha de perto? Deixa pra Gabi responder Não sei, Lolo Vocês já viram uma piranha de perto? Não Já viu, Jazzy, uma piranha de perto? Mas, Jazzy Sabe que eu já vi um tubarão de perto, Jazzy Em Recife Não foi em Recife Não foi em Recife Eu já vi na Bahia, tubarão Fiquei a meio metro do tubarão Ai, morri de bobagem O Zaxiano botou E foi E o Bruno Vitor botou Pagou a língua, Lolo Mostra como é que faz, Gabi Como é que você arrasa nos jogos, hein? Ai, que droga O Gustavo botou Pois é, peguei Tem um gosto muito estranho mesmo Ah, o Jazzy disse Que já viu piranha Mas não pegou Que ele fica nervoso, né? E o Dudu disse Já vi cobra de perto Piranha não Dudu, não me fala isso Numa sexta-feira Quase meia-noite Você não dá vontade Se não, até eu Quero ver a cobra de perto O Jazzy botou Piranha não é rapaliga O Bruno Vitor O Dudu disse Tubarão de verdade Lolo, já vi tubarão de verdade Tubarão de verdade Tá, olha só O Dudu disse Pior que a cobra Veio correndo Ah, mas uma cobrinha Não faz mal pra ninguém Cobra, piranha Tem tudo que é lugar Tem O Jazzy dizem Não é rapaliga não Ai que saco Tô morrendo direto Nas bobagens Ah, o Bruno Vitor Tisque também Já ficou um metro De um tubarão Só que na TV Da sala dele O Jazzy perguntou Qual o tipo de cobra Do Sucuri Acho que é a Anaconda Sabe quando a Gabi Tá muito concentrada Que essas bobagens Ela não risca É a Gabi No modo Foco máximo Sabe que ela tá usando Todo o Ki Pra A skill de concentração É que eu tô morrendo Numas partes fáceis Entendeu Tipo, eu tô revoltada Por isso É que eu tô indo Pra onde ele tá indo Pra fugir do outro Entendeu É, o Dudu tá só indo É, o Dudu respondeu A mesma coisa Anaconda, Jazzy O Jazzy viu uma anaconda? Não, o Dudu disse Que já viu uma anaconda De perto O Jazzy disse Eu tenho pavor de cobras Mas só o cobras cego Ah, o Gustavo disse Que o mais vejo em Goiás Principalmente em Goiânia É gado Principalmente aqueles Com aqueles chifres gigantes Tá E o Zé Cristiano botou Três animais Que não sentem frio Urso polar Piranha e Piriguete Jéss perguntou É assustadora, Dudu E tem gente que gosta, né? Aí Se por acaso liberar o bagulho Aí tu me avisa O Marcelo diz Gustavo O povo joga muito Free Fire aí, né? Olha aí, Lolo Ih, me ralei É por causa do gado, velho Tem medo de fazer Essas piadas de Free Fire aí Ah, o Dudu disse Não me assusto Tenho medo de aranha só Galera, eu nunca sei Se vocês estão falando sério Se vocês estão usando Simbolismos Sei lá, né? O Bruno disse É que a Gabi não consegue Fazer as duas coisas Ao mesmo tempo Ou joga Ori Ele botou Oh Essa foi muito boa Ela gostou Essa foi demais Ou joga Ori Sério, essa aí Tem que tirar o chapéu Essa aí foi daquele nível Do Apex, né? Vai Foi Prefiro ir de carro Do que Apex E o Jazzy disse Rapaliga tem um monte Em Boa Viagem Elas usam um casaco Eu não entendo Faz calor aqui E o Jazzy disse Aranha seria a Xandanga Não sei, galera Não sei qual é o nível De abstração Dos termos Que vocês usam aí E o Jazzy disse Aranha são perigosas Mas são cremasas Que isso? Quem que diz isso? O Jazzy Tá no nível O Ollie agora Deixa o Ollie chegar aí Pra vocês verem O Ollie tava aí Antes, né? Ai, sério Eu tô morrendo Pro Giotice Eu já tava lá na frente Só que eu não consegui salvar Sabe qual é o nível De nervosismo da Gabi? Ela tá me chutando aqui Sem querer Que ela tá fazendo assim Né? Cadê? E Bruno botou Até Apex Nós iremos Para Eu só não quero Porque é o hino Das inimiga É Na zoeira Na zoeira, galera Aliás, vai ter Primeiro Grenal Da história Na Libertadores Semana que vem Porto Alegre Porto Alegre vai parar Primeiro Grenal Na história De uma Copa Libertadores E o Dudu botou O Jazz que tá levando Pra esse lado Pra esse lado Pra esse lado Eu nem tava Não sei Eu não acredito Em nenhum de vocês Dois Que esse papo aí E o Bruno botou O local onde mais se fala É em Rapariga É em Portugal Aô, tô morrendo Era Rapariga Era do Era do Era do Nho Que saia Se é Rapariga Ou não Era, né Era do Nho A Rapariga Que era A Rapariga Oriental Esplodiu Começar tudo de novo Olha isso Que irrita Essa falta de save Aí Ah, olha esse Macaco nojento Tomi meu chocolate O Jazz disse Que a do Nho Era a boss Era a Rapariga Era o Okatsu Raiva O Gustavo disse Aqui no Distrito Federal O clima é muito louco Tá chovendo desde ontem E amanhã Certeza que vai fazer O sol de rachar os pés Rachar os pés Queira uma nova De Havaiana Caraca Essa do Bruno É só pra quem manja De matemática Piranha É quando O 13,14 É a ranha É o pi Aí A Gabi pegou O Dudu botou Calma Gabi Que logo vai Tem que ter calma Tem que ter calma Ah, é que não tem save Nesse negócio Olha aí Tô errando As coisas também Que Olha aí Ah, olha aí Meu Raiva Raiva Isso aí Meu Deus Eu entendi Olha aí Tô gostando de me irritar Tô que me acalmar Bem de boas Bem de boas Dá pra salvar Se quiser Ai, por favor Salvei Ai, ó Ai, obrigada Sempre me avisa Acabou de ganhar o ponto azul Tudo O Dudu botou Gabi, então te prepara pro elemento do fogo Sério? Que raiva Já vai acalmando a alma, né? Putz, tá Gustavo botou nerd Essa galera entendeu do piranha Ah, olha isso Toma Ó, o Bruno Vitor botou Gabi, vai com calma Que uma hora e minha vai Gostei Gostei da palhaçada Ah, não De novo Tá, mas agora eu já salvei aqui, ó Daí Daí é bom que ela morre já Vem, vem Esse nível de raiva Quando ela foca só num golpe É a sua bundada E ela começa a ficar com raiva do bicho O Jazz disse Bruno, essa foi boa 9,9 Ó, tá melhorando Jazz disse que queria tomar vodka Mas eu não posso morrer Frase do Casos de Família Ah, olha o bicho Já sei Ah Eu ia me esconder aqui Mas não rolou Ó, ponto azul Calma, mas tu salvou antes, né? É Não vai ser tão noob assim Ó, tô brincando Acho que eu sei pra quem que eu vou dar a minha raiva Tá, mas eu vou salvar aqui Calma, não, salva aí, salva aí Aí parece difícil Vai usar as Paranauê, né? Laná Boa Ó, pronto Ponto azul, calma, calma Tem ponto de habilidade Se tu quiser, tu pode salvar aí também, ó Tá vendo que tem um monte de coisa azul Tá E aí ponto de habilidade Vamos usar um Aqui precisa de dois Calma Criar um elo de almoçador de duas células de vida Aí não dá A maioria dos itens será absorvida O que que seria absorvida? Os itens, eles vão até O que que seria isso? Eu acho que eu tenho que usar mais a explosão de luz Agora pensando bem quando tem um monte de inimigo É, o Ah, gastei É Tá, tu salvou, né? Salvei Tem que Tá Vai com calma que é tranquilo esse aí Tá, mas é que tá salva Sim, sim O Jazzy disse Não pressiona a Gabi, ela vai ficar mais nervosa A Gabi já mitou aqui, ó Ela mitou Eu quero salvar aqui também O Jazzy disse a Gabi tá nervosa e o Lolo acaba gritando pra piorar Cacaca sai da jaula, o monstro Ai, eu tenho que segurar o Rt que ele gruda O Bruno botou Eu amo o Eurotrunk, mas live de hora é bem melhor de fazer trocadilho do que Eurotrunk Eurotrunk é difícil, eu sei que o Bruno deve ter sofrido durante aquelas lives, né? Ah, isso aqui é de boas até O Dudu botou Ima Tu foi no Ima? Que Ima? Tu upou o Ima ou tu upou o outro negócio? No outro Ou o Ima é o que absorve os itens, não sei Eu poderia salvar aqui também, mas aí já é demais, né? O Jazzy botou Oxi, se tirar o X e colocar o R vira Ori Desculpa aí, galera Vocês tão se puxando nessas aí Ah, pronto, né? Já sei Chupa isso aí, seu verbo Ai, ai, ai Agora acho que daria pra salvar daqui a pouco, né? O que que é essa bola nojenta? O que que o Bruno botou? Paranauê, Paranauê, Paranauê Essa só vai lembrar quem pelo menos já viu capoeira, né? Tá, e agora? Tem impressão de já ter passado por aqui? Eu tenho essa impressão também Tá, e agora? Mas vai vendo, não sei se tem que ver É que não dá pra ver no mapa, né? Alguém aí tem alguma sugestão? Bom, tu salvou lá em cima, né? Salvei lá em cima Não, vai seguindo aí Vê se não for por aí Tu morre e volta lá de cima Já foi lá por cima, acima? Ou foi por lá que veio? Meu Deus Meu Deus O bicho tá seguindo a Gab Por baixo a gente já foi? Eu não me lembro O Jazz voltou Bruno, editei tudo Você vai amar de A15 O problema é que fiquei sem conteúdo Zerou, porra Ah, é, daqui eu já subi sim O Dudu disse que esqueceu o leite No vaporizador da cafeteira Tava desde ontem Mez Fui abrir agora Imaginem o cheirinho E o Jazz botou que tipo de leite? O Dudu botou de vaca Tá, olha Eu tô aqui em cima de novo E o Bruno disse Jazz é o dia 15 Na Bulldog TV Drinks Mas que Bem que seria um ótimo sonho O Duduzinho Ele lembra Que onde é que é? O Jazz disse Tô com medo Leite condensado Hein, Dudu? Não dá pra tu pular Tudo do outro lado Até o outro lado Tipo, ir tudo pra esquerda Tu diz pra esquerda? É, vai planando Será que não era por aí? Aí Mata Vai, vai, vai Reto Vai, reto Meu Deus Tudo Tu desvia as bolinhas, né? Uhum Eu não sei se é por aí Não, não sei se é por aí Entendeu? Calma É, por aqui é novo Ah, então é por aí Cristal Tá Por aqui certeza Ui Ui Que isso, meu Deus Vai embora Ah, tem que matar eles Pra abrir isso aí Vai ter que matar eles Ah, é o chefe É o chefe Ah, que bom Que tu salvou É o boss Lembra que tinha um igual a esse Eu salvei, né? Salvou antes Salvou antes Aí É o Bruno O Bruno botou Dog TV E pro Dog Bunker É, o Jesse disse Dia 15 No Wind Scale Leite de vaca Tem um cheiro forte O Dudu botou Boa lolo Acho que é por aí Cima mesmo O Jesse perguntou Se vocês gostam de tomar leite Eu gosto Eu assim, ó Eu tomava quando pequena Obviamente Daí depois Eu nunca mais tomei leite Tipo Olha, adulto Eu nunca mais tomei leite E aí agora Voltei Faz tipo Um mês Que eu tomo leite Quase todo dia Hum Eu esqueci aqui Essa mesma coisa O Dudu botou Que era o boss E o Neymar disse Leite de vaca É bom pra emagrecer Caganeira garantida Pra quem não tá acostumado Concordo Concordo Total Ae Graças a Deus Graças a Deus É, o Neymar disse Qualquer doce Com leite de vaca Fica melhor O Jezzy não pode tomar leite Tem tolerância à lactose Jezzy Olha Tem que pegar a bolota Nossa Tá super pesado Ele não pula Pra onde que tem que levar Será A bolota Será que é lá Tem que levar lá Só que onde é que é lá Espera Você tem como dropar ela de novo Tem Espera aí Deixa ela aí Só dá uma espiada Lá pra cima Que essa área Tu não chegou Tá, espera Tá, tu tem que levar Essa bola lá pra árvore Então, né Sim Tem que levar na lanterna O Dudu falou, né E onde é que tá a lanterna? Tá, no mapa Nada é marcado no mapa, né Não, porque tá com a neblina ainda Tá, mas aí Aí em cima tu não vai É lá na lanterna Que eu consigo Deve ser lá embaixo 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 É Espera Olha isso Ficou tudo doido Olha isso Tá, não Mas aí tu tá em outro lugar já, né Espera aí Ali tem cristal azul Se quiser, né Aí vai embora Vai embora Acho que volta É, o Dudu botou leite Com aquela marca de achocolatada É bom demais Eu também gosto, Dudu Também gosto muito, né É, agora assim, ó Leite ninho é o melhor de todos Dudu, eu tô praticamente um terneirinho, né Leitinho quente Tá, o Dudu disse que tu já passou por ela Pela lanterna Ah, o Jess disse que pode tomar Mas com moderação, né O Neymar disse que acabei de tomar Quase um litro de leite quente Não consegui Aí eu vou dizer que vai no banheiro também É pela quantidade, né Tá, foi um pouco exagerada Vamos Boa Acho que às vezes eu posso dropar Ele pode sair pra matar os bichos, né Aê Pega de novo É, o Dudu disse que era onde tinha umas estruturas diferentes, né Dar o atrás também Na frente e atrás Mata o bicho primeiro Aê Tá indo bem Tá que o negócio vai embora Tá que o negócio vai embora Aê Tá, o Jess botou Resumo dos assuntos até o momento Hashtag Dudu Guia Hashtag Dudu Caçador de Cobras Hashtag Bruno Acerta nas Piadas Hashtag Jess e Nervouser com Piranhas Aê Grazie Grazie Já voltamos Jess e Nervouser com Piranhas e Rapaligas Hashtag Rapaligas de Casaco Hashtag Dudu Tomador de Leite Hashtag Altaíris Eu vim no calado e assustado Toma, 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 toma Toma ali, toma ali, toma ali Gente, graças ao meu bom Deus A Tioquinha Sério? Acho que talvez tem Red Bull ainda Infernal, né Infernal esse trecho aí da floresta Nossa Tá, se liberou a floresta da Neblina Agora volta o mapa, né Provavelmente, né O Altaíris tá rindo O Altaíris tá rindo Hashtag Altaíris O Altaíris ouvindo calado e assustado É ótimo Ó, nós acendemos a lanterna protetora E ela levantou a Neva Ória, chave para as ruínas abandonadas O brasão dos gumum foi revelado Tá, o Dudu voltou E partiu pro vento Você encontrou o brasão dos gumum Com esse brasão você poderá entrar Nas ruínas abandonadas Tá O Jess disse Eu vou parar com isso As pessoas vão me odiar Não, tá ótimo O elemento dos ventos Está nas profundezas das ruínas abandonadas Ao sul deste lugar Não é longe daqui Posso mostrar o caminho Tá Certo Já salvou ou não? Quando dá esses Paranauê Ele salva? Eu acho que não Gabi, olha lá no mapa O save está lá atrás À esquerda Então, acho que eu vou voltar Para dar um save Espera Onde é que... Não, não Salva aí, salva aí Gasta aí Gasta aí Gasta aí Tá de boa Ah, ela vem aqui em Rhinoceronte Porque eu vi esse Rhinoceronte Ai, sério Olha aí Se não tivesse salvo, velho Bah Eu já disse Dudu é brincadeira Brincadeirinha de leve Neymar botou Receita suco de limão Corte as duas Tampas E tire o meio branco E bate com açúcar Que isso? Nossa Primeiro mata eles Depois eu pego a bolota Ai Ai Você está com pouco life Ou ele dá hit kill mesmo? Estou com pouca life Para de rir Você dá a bundada E aí tira a armadura dele Ai Mesmo pelado Ele matou a Gabi Eu posso usar Para nadar ele O Neymar Bota a receita ali E Dudu botou Eu tenho um livro Onde eu guardo Todas as suas Brincadeiras Jazz Cada uma delas É um x Que é casueira Ó O Jazz disse Que café Du gosta pelo jeito Gabi Lolo Altaíris Vocês gostam Jazz Eu não passo um dia Sem tomar um café preto Ai Eu não ade café Não sou muito Me dá meio Azia e dor de estômago Café não Tinha uma época Que eu tomava Sempre na live Mas Começou a me causar O Altaíris É que nem eu Café Eu gosto bem forte O Altaíris falou E o Neymar botou Café fraco Ninguém merece Concordo Neymar Primeiro a gente Comprou o extra forte E depois Além do extra forte Eu coloco um monte de colher Nossa O Lolo O café do Lolo Não dá para tomar Sério mesmo Fui tomar E já saí tremendo De tanto café A Gabi A A A A A A A Ficou assim Tremendo De tanto Tem um forte café O Dudu botou Usa O Y Ali Gabriela Tá Aí Tu tem Tu é obrigado A matar Esses seres vivos Da natureza É Eu tenho que passar Começa a juntar Tu é obrigado A matar Aqueles Não estão te fazendo Uma Orte Então Então sim Ó Então No seu habitat estão defendendo Ele está um pouquinho territorialista só O Jazz disse O Dudu eu amo você, sem mais Pessoas que eu não comento é porque não são importantes Acho que deu pra entender Meu Deus, Jazz Aí, cristal E cristal em cima Quando tu quiser Tu pode salvar, só estou falando isso Para o seu bem Ai, eu acho que eu vou salvar Só para não me estressar com aquele emprego Tá E Dudu botou Jazz E três corações Aí, saiu dessa floresta Medonha Tá, daí aqui eu tenho que descer, né Tá, já olha o mapa, agora tu tem o mapa pra olhar Um ponto de life Não quer olhar o mapa, não Agora já caiu Tá, mas eu acho que aí o único lugar que tu poderia cair era aí, né E o Dudu disse Cada coração tem uma cor diferente Não sei o que significa Ele botou verde Agora acho que vai meio alto, né Não, tá bom Se é muito alto, agora vocês falem, galera O barulho de água agora fica mais alto O Dudu disse que lá embaixo vai para a direita Ai, é um negócio de mapa Salvar, então Tá, tu tem um fragmento azul ali Cadrinhas azuis Ah, é Deixa eu ver Boa Ai, eu posso descer Olha quem está aí É, o Dudu disse que é a direita Lá embaixo é a direita Vou baixar um pouquinho, galera Aí eu aumento o volume em seguida Só pra não ficar o barulho de corredeira tão alto Ai Sabe, isso começou a jogar lá Começou a chover lá também, né O Neymar disse qual o nome do Bulldog É Turinturambar Saiu de um livro Turinturambar É É, não é nerd o nome dele Mas é um nome nerd, né Turinturambar Que é um livro do Tolkien Que é o autor do Senhor dos Anéis Tá, já matei um Já vale Só, seu ridículo Chupa essa Chupa essa Pega a paradinha ali embaixo Você não tem como é a direita Não, acho que sempre é a direita por aí, né O Jazz perguntou Tá chovendo em Porto Alegre Não, é o barulho do jogo mesmo É o Turambar Nosso sobrenome é Turambar Turinturambar Aqui dá pra ir à direita Ah, não, 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 não Pode só pegar o negócio ali embaixo Só pega ali e vai embora É, pega essa paradinha e vai embora Pois então, não é mesmo? É, acho que é melhor ir com calma Tipo Você que sabe Vou matar isso primeiro É, não, melhor matar o de baixo É, não tô nem reavindo A gente disse que morreu umas 15 vezes aí Saco, né, isso aí Aí, ó Easy, easy Oi, ah, ah Não vou nem me gastar com aquele livro O Dudu disse, vai pra direita Logo que aparecerem os corvos, tu desce à esquerda Ah, ajuda com essa informação aí O Jazzy disse Vocês comem coxinha no sul, eu detesto coxinha Não, tô brincando, eu gosto coxinha Eu amo coxinha Nossa, coxinha é muito bom O Jazzy disse que minha alma é de gorda Me deixa, eu gosto de coxinha demais, viu É demais, Jazzy Coxinha é muito bom Aí Agora vamos pra esse aqui O Jazzy disse, tem gente que odeia coxinha, não sei Dudu botou coxinha, deve ter no Brasil inteiro, né, muito bom Coxinha, mas tem que ser bem feita, né Tem cada coisa ruim por aí Tem cada coxinha ruim por aí, mas a coxinha é boa Ai, 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 ai Você tem que matar esse sapão aí Que raiva A pergunta, você tem que matar esses bichos aí O Jazzy perguntou, tu gosta, Edu? Eu gosto de coxinha O Neymar botou, meus cães têm sobrenome Minissota Melda Seca Lara Croft Nick Tandino Que massa os nomes, velho O Dudu perguntou, ó, a pergunta é importantíssima do Dudu Vocês comem a coxinha pela bundinha ou pela ponta? Eu como pela bundinha Eu não sei vocês, o Jazzy disse que come pela bundinha também A Gabi Eu não sei responder isso Eu como pela bundinha sempre Eu acho que eu como pela base pontudinha primeiro Pela ponta? Pela ponta A psicopata, né, que é, meu Deus Eu acho que é pela ponta que eu como a ponta Ah, o Dudu deu uma boa lembrança agora, Dudu É que eu deixo a bundinha pro final O Dudu botou, eu comi a coxinha lá da padaria Colombo no Rio de Janeiro Muito bom Ah, e a gente comeu também quando a gente foi A gente comeu, tem até uma foto lá A gente comeu no ano passado, não foi eu retrasado A coxinha lá da Colombo no Rio O Jazzy disse que devora a bundinha da coxinha Eu salvo? Sim, né Tá boa, né Sofreu nesse trecho aí Tá bem alto esse trecho aqui, né O Gustavo botou aqui no Distrito Federal A galera gosta muito de pastel de carne moída e caldo de cana Ah, pastel de carne moída, tá bom Você gosta de cana, Jazzy? Eu gosto demais de caldo de cana Não tomo muito, não Eu tomo uma vez a cada sei lá quantos anos Mas eu gosto Aí, ó Ah, abriu Ah, abriu ele O Jazzy disse que não curte cana Mas aqui é uma fama comer caldo de cana com coxinha, sério A galera gosta de um caldo de cana e fritura, né Caldo de cana e pastel Caldo de cana e coxinha Tá Será que é aqui? Aí Não, aí já foi Entre e restaure as ruínas abandonadas Onde é que é arranhar as ruínas abandonadas? Será que é ali? Acho que é ali embaixo, né Dá uma olhada ali O fragmento do mapa tu já usou, né Ou não? Acho que não Não Tá, calma Ali embaixo, ó Reto ali à esquerda É onde tu salvou, né Aqui embaixo Não sei se dá pra continuar, né Ali por baixo Ah não, vai pra direita no mapa aí Ah não, no mapa tu disse? No mapa Tem que ter um fragmento de mapa aí Onde é que tu não explorou aí? Eu não explorei esse meio aqui Tá, mas as ruínas é lá onde a seta branca tá, tá vendo? Aham Pra cá, então é aqui mesmo É, deve ser aí Tem que descer aí mesmo É, o Dudu botou, não lembro se tem mapa aí Mas é pra esquerda, abaixo dos coros Aí 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 Meu Deus Que burra O Gustavo desquicou minha coxinha pelos dois lados Vai não ter dúvida, né O Jess falou Açaí com paçoca Putz, açaí com granola é um negócio que eu gosto, galera Açaí com granola Eu acho muito aos corvos aí, ó Dudu disse que é à esquerda, né Passando os corvos à esquerda Vai no mapa aí Vai no mapa É, tu vai pela direita nos corvos e acho que depois é à esquerda, será que não? Pode ser Ou é, logo aí embaixo, à esquerda É aí, esquerda ali, ó Aí Aí, ó Aí Agora eu já peguei a mãe de matar esse chato aqui Tá, foi Só ficar dando um dado É, é pra baixo dos corvos, né O Dudu confirmou, é pra baixo dos corvos Tá, tu salvou agora há pouco Mas só pra tu saber que quando tu quiser tu salva Tá Ó, fragmento do mapa ali, ó Deu Aí Só cuida que vai acontecer isso de novo, né A bolota aí, não vai Tá O O Neymar falou Caldo de cana ou garapa, né Eu vou mais à esquerda aqui ou não preciso Deixa eu ver Eu teria como ir pra baixo Eu acho que pra esquerda tu não tem como Só pra baixo eu tenho como É, eu acho que pra esquerda tem espinho ali, né É Não, não tem chão aqui Não, não Ah, não Ali pra pegar aquilo ali tu não tem como Vai ter que descer Ah, que isso aí é da bola verde, ó Então vai ter que atrair a bola verde pra ir? Aham Tá O Dudu disse que gosta de açaí, mas prefere cupuaçu, né A junção dos dois é sensacional, né Gustavo disse que cupuaçu é muito bom, né Mas como é que eu vou fazer a bola ir pra lá? Assim, ó Fica aí, fica aí, fica aí Boa Dá pra dar uma salvadinha já, né O Dudu botou açaí puro, no máximo, com uma granola e morango Eu gosto de açaí com granola, velho E Jess falou, paçoca, eu falei sem maldade Mas agora nunca me esquecerei dessa maldade É, o Dudu disse Nada de meter conceitos de chocolate no açaí Concordo, Dudu Aí já é muita mistura O açaí já é muito assim Porque eu precisei que a bola fosse lá pra cima, talvez Como? Essa é a questão, né Tem um portal Eu acho que não é por aí, não Eu acho que tu vai descer e vai... ou não Tem um portal? Ai É, eu acho que talvez pelo outro lado, né Como é que sai que eu abro isso? Ah, isso aí acho que vai ser depois, né Ah, com o tiro dela, ó Tá, entendi O tiro? Com o tiro dela, ó Mas esse tipo de portão dá pra abrir? Não parece meio lacrado? Vamos ver Parece meio lacrado, né É, o tiro nem chega aí Opa Acho que não é não, hein Será? Será que não? É, o Gustavo botou açaí com o Passu São minhas sobremesas favoritas Ainda mais depois de um peixinho frito, hein O Gustavo botou umas paçoca Combina com açaí, né Fala aí, xalamumu O Dudu, tu lembra como é que abre aquele portão? É assim mesmo, não? Não, nem pensa nesse portão Eu acho que ele não é o fogo agora, ué Será que não vai abrir com uma alavanca depois? Pode ser Acho que não é com isso aí, não, é Não, não Não, não Parece ser selado, né O Jazz disse que meu irmão gosta de leitar o açaí Tipo, colocar leite condensado, né O Dudu botou aqui nada, Jazz Mas se tem pra vender é porque tem público, né O Dudu botou quebra a pedra verde Como quebra a pedra verde? Mas dá pra seguir sem quebrar também, né O Gustavo disse que açaí é melhor puro Mas de vez em quando coloca paçoca e leite condensado O Dudu botou a pedra verde, tu quebra com o tatu bola verde Tem que levar ele lá e usar Y Como é que é aqui, tatu bola? Essa bola tá verde aí, ó Aí usa o Y, sacou? Dá pra seguir sem ele? Ui, ah, caí Ah, isso aí é tipo um bagulho de rir Meu Deus, pulou um macaco na Gabi Óbvio, né Óbvio que pulou um macaco Ah, tô afim de passar meio reto por isso aqui Xalamumoa Acho açaí melhor que sorvete, hein Eu não sei se eu sou tanto Eu comi poucas vezes na vida também açaí Ah, um bom açaí Não esses de super congelados Mas um açaí Uma casa de açaí Assim é bom demais Fala aí, vulgar Ele botou minha polaridade Me atacou de novo Eu voltei Ai O vulgar tá de volta Ele disse que voltaram Que saco, esse macaco Ele sempre me incomoda É, o Neymar disse Se muito açaí Deve dar prisão de vento Não tem nem como salvar aqui O que que é isso? Vai com cuidado Ah, olha quem tá ali Eu não vou nem ler agora Vai no mapa Dá uma olhada no mapa É ali mesmo que eu tenho que ir E ali é Só porque eu não queria, não é mesmo? O vulgar disse que não gosta de açaí O Jess disse suco de cajá E suco de graviola Curtem? Ai, fiquei ali bem no caminho Que burra Eu curto demais os dois Suco de graviola Suco de cajá Já não tem aqui no Rio Grande do Sul Infelizmente Mas eu curto muito, né? O Dudu disse Cuidado aí, hein? Ah Tipo Ah, o Dudu disse Ali tu tem que usar o rinoceronte Pra chegar na alavanca E o Jess botou a hashtag Jess incentivando a fome É O Dudu disse Por mais que eu já tenha tentado comer Onde? É, botona Jess não curte caldo de cana, Jess? Ah, dá pra salvar aqui Aí é mais suavão É, disse que não curte Que é feio falar que eu dei Alavanca aí, aí, aí Meu Deus Tá, mas eu salvei aqui Onde é que tá a alavanca? Não vi Não, não Tu tem que quebrar primeiro a... Mata esse bicho aí primeiro Qual? Mata o macaco Tipo, é um macaco, né? Ah, tu consegue fazer isso Ah, eu consigo Então é melhor matar ele antes Tá, então tu vai ter que conduzir o rinoceronte pelo vidro Lá em cima tem a alavanca Ah, tu usa ele pra subir aí, ó Gabi Tem que subir ali em cima Tem uma alavanca Olha lá, a alavanca tá em cima de ti Então eu vou usar o macaco pra isso Ah, eu posso usar ele Dá uma bundada nele pra tirar a roupinha Ah Fase Jogando macaco Macaco idiota Ele disse, não, é aí a alavanca, acho É mais pra frente É aí mesmo, é aí mesmo Ah, não, não Eu não tô enxergando alavanca nenhuma Calma Tá, então anda Tá Aí, em cima de ti a alavanca Ah Tá Mas isso é cenário de fundo É lá em cima, tá vendo É muito mais em cima Não, isso é cenário de fundo Ah Vem, vem, vem Fala aí, Wally E aí, Wally Fala aí, Wally O Wally botou Fala, meus peixes Ele não vem até aqui Como é que eu faço? Chama ele Dá um golpe nele aí Faz ele É que dá pra ir tão alto assim? Ah Não sei não Meu Deus Foi atrapalado Será que não tem outra maneira? O Neymar botou ovo e falar em Pequi Esses dias quero experimentar, né? Tentar só matar ele E trazer o macaco pra cá Porque o macaco pula alto Macaco O Wally disse que tava na casa da morena Coisa boa Vai sim, Wally Se comportou lá, Wally Meu Deus Trocou o Wally, Wally Deus tá vendo tudo, Wally Antes do casamento Não pode fazer nada O Jazz botou Chalamumu Sei lá Quando eu era pequeno Há 300 anos Na Transilvânia Eu amava tanto a coxinha Que ignorava o caldo de cana O Dudu disse Joga ele pra cima Calma Como é que joga o bicho Conto de habilidade Calma Vou trazer o macaco Pra o macaco pular alto É Tipo muito mais alto Aí Boa Boa Tem como salvar? Tem Muito? Meu Deus Ah, tu ganhou um ponto de habilidade Já upa Já upa Só que acho que é tudo com 2 agora Ou não Esse aqui aumenta a força E o alcance da explosão de luz Itens de energia Fornece 50% mais de energia E Ultra Elo de alma Cria um elo de alma Que restaura 2 células de vida O que é melhor? Né, nenhum deles Todos Que precisa de 2 pontos Ah, tá Tá O Jesse perguntou se o Wally gosta de caldo de cana e açaí E o Wally disse A minha sogra fez um pão de queijo muito bom Agora tu imagina o pão de queijo da sogra E em Minas Gerais né galera Tu só imagina essa parada aí A não ser que tenha veneno né Tem que ser a sogra É, o Wally disse que ama o pão de queijo né O Jesse disse Pão de queijo é muito mineiro Muito bom Xala Mamu também conhece pão de queijo Eu adoro pão de queijo galera Eu gosto Calma Eu morri porque eu tava me cansando Um bom café da manhã Um pão de queijo Um café Eu acho um bom café da manhã Nossa Pão de queijo é muito bom O Wallace disse Eu ia colocar sem vírgula KKK já pensou o falatório Olha a frase do Wally Eu amo o Jaziel Ia ser a frase sem a vírgula Ai bola A Gabi até se desconcentrou aqui Nossa senhora O Xala Mamu falou Pizza é a melhor comida Eu acho pizza E hambúrguer Bap Pizza, hambúrguer E o Bugaya disse A Gabi cada vez joga melhor Nossa Eu tô me achando um lixo aqui O Jesse disse O Wallace Eu fiquei com medo Vírgula é importante Imagina a declaração De amor assim A meia noite e meia Que sexta Hein galera O que eu faço Tem que cair né Tá quase lá né Eu acho que tem que cair Se liga que tem a lanterna ali Vai lá É a esquerda Meu Deus É Aí Boa Tá Tá salvo Pega cristal Que tá bem na tua frente Aí agora salva Agora salva Uma vez Verdes e vistosos Agora cobertos de gelo Quem não conseguiu escapar Pagou com a vida Nossa Nossa isso aqui deve ser algo muito ruim Abriu Caraca Agora deu muito Que enfrentar algo muito ruim Vai entrar O Wallace disse que lá Lá em Minas tem uma pizzaria Que vende três pizzas E refri por 50 reais O Jesse disse Lourenço é muito sacana Ele lê as vírgulas As ruínas abandonadas As ruínas abandonadas É aqui que os gumons vivem Eles constroem estruturas milagrosas Banhadas com água De luz da árvore de espírito Que os mantém protegidos O gumon é aquela raça Que roubou a pedrinha Aquela mesma Ah não Esses gumons foram congelados E não conseguiram escapar Quando o elemento dos ventos Perdeu a sua luz Essas ruínas viraram um túmulo deles Ok Então salvar né Tá todo mundo querendo mudar Pra cidade de Wally Que tem três pizzas E refri por 50 reais Como é que é o bagulho aqui? Não é de fogo Isso aí não pode pisar não Os gumons eram grandes inventores Eles previram um grande futuro Que nunca chegou Veja este repitáculo de luz Eles os usavam Para armazenar a luz Da árvore do espírito Ah a bola ali ó Ah já vi tudo A bola aqui Cuidado Salva ou não? Pois é Ah olha aí ó Melhor salvar Com isso aí tu pisa no G Não não O que que tem? Ah tu salvou Ele não pula duas vezes Ah vai indo por aí Vai indo por aí Ah é só ir com mais força Meu Deus É hoje que eu vou ficar doida Com isso aqui Ah agora é o contrário Gente Eu tenho que colocar Ao contrário Não Tinha que largar a bola Chega lá em cima Tu larga a bola Ó O Wally disse Se eu amar um homem A não ser Jesus Cristo Pode me matar Porque eu não sou O verdadeiro Wallace Vem com essa Wally Vem com essa Papagaiada Açaí O Dudu disse Mas em São Paulo Peguei pizzas por 15 reais Com desconto Nossa Ah eu falei pro Lolo Dudu E não Da BGS Que o Dudu já Já providei A gente quer ver Semana que vem A gente organiza A nossa saída Pra BGS Pra também Organizar com antecedência O Jazz disse Falando em comida Existe algum lugar De referência Em Minas Gerais Que faz o melhor pão de queijo É o Wally Ele mora em Governador Valadares Pão de alho É legal também Pão de alho É bom Neymar diz Pão de queijo frio Ninguém merece Ai eu gosto Frio ou quente Tão bom que eu acho Por que Ah Ele começou Eu contra O Wally disse Que a pizza lá É enorme Que eles não tem Miséria no recheio Não Falou Bugaya Até mais Falou Bugaya É o Dudu Disse a arte Desse jogo É sensacional Eu fico só olhando Aqui É um É uma Obrinha de arte Boa A Bolota Tá te seguindo Agora É Tô Tem que segurar Ela pra poder Caminhar nas paredes É Calma Aí Ah mas tem que ir De uma vez só Tipo assim Tipo assim Calma pra não ser esmagado Quem aí acha que a Gabi tem que salvar Antes daquele trecho Ele levanta a mão Oh mas ele é esquisito Às vezes Pera O Deus perguntou 15 dólares O Dudu Votou só um cifrão Gustavo botou Um amigo meu Terminou com a namorada Sendo que dias antes Ele veio me falar Que queria pedir ela Em casamento Sinto pena por ele Mas como eu sempre digo Melhor sozinho Do que mal acompanhado Real Gustavo Isso é fato Olha Por que que as vezes Ele vai ao contrário Isso que eu não tô entendendo Ó Tá vendo Eu tô pulando normal Ele não tá indo Tu Espera Tu tá apertando qual botão Pra cima Aham Não é pra frente Ah que burra É pra frente É pra frente Nossa que é de deixar doido É que dá um nó na cabeça Imagina E o Dudu disse Se o Oreo fosse de Playstation Seria um clássico Pior né Tem essa parada Da indústria Eu acho que é um game Sensacional Tinha que ser mais Mais falado ainda Que é um jogão E o Ollie disse Vou mandar o cardápio Com o valor do Discord Depois manda lá o Ollie O Neymar disse Tem coisa errada Três pizzas E referir 50 contas É carga roubada O que aconteceu O que aconteceu agora É o Jazz concorda Seria mais popular ainda Se fosse do Plane Tá e agora A gente tem que voltar Tem que Não tem que continuar Pela parede Que parede? Ali da direita É da direita Tem que pular Na plataforma Eita Ah tinha que ter continuado Entendeu O Jazz disse Aqui vem de clone de pizza Hashtag chat fast food É o Dudu disse Achei bom o valor do hotel Pela estrutura Dudu acha aquele hotel Maravilhoso Pelo custo benefício dele Exatamente isso Tirando a coberta de criança Hã? Tirando a coberta de criança É tirando a coberta Mas o hotel tem uma estrutura Muito boa E ele foi inaugurado Em 2017 Então é um hotel bem novo Muito legal o hotel Muito bom Recomendo pra quem Vai pra BGS Eita Ó vou precisar de ajuda Aquilo Então vai Salva depois de passar Do trecho mais difícil É que aqui até que não tá difícil Mas sabe o que fazer Tá Aí tu pega a bola Óbito Não ainda não Tá tem que matar aquele Vai caminhando na parede A vida inteira Pula nesse aí Deixa eu só ver Ah não Não vai ainda Não vai ainda não Acho que eu já entendi O porquê está morrendo É o Dudu disse Chega de um hotel ruim Na BGS 2019 Foi tenso Ah o Jazzy disse Hambúrguer Eu soube que o Dudu Especialista Que era o hambúrguer Do Dudu sim Ah pior Vocês lembram Quando a gente tava em gramado Que o Dudu Mandou umas fotos lá É Acho que era ele E o colega de trabalho Que tinham feito Putz tá Vamos lá Vamos lá Verme Isso aí é fácil Não é nada difícil E o Dudu disse Vem nos visitar Jazzy Que eu faço Vem pro Rio Grande do Sul Jazzy E aí o Dudu escreveu Eu acho que foi O corretor Que ele botou Eu faço uma garotinha De bacon Eu faço uma garotinha Como ninguém Aí depois ele botou Farofinha Que foi Tá maluco Ó Aqui eu não sei muito O que fazer Tem o bicho ali Tá Olha só Aí tu vai tropar A bolota Não maluco Que isso Quanto eu tô dando Na excursão Fala logo Não Quando eu chegar lá Eu falo Senão não vai entender Ah já vi tudo Daí eu vou morrer Tu vai ter que dropar a bola Pra cair Subir Cair Subir Entendeu No meio do caminho Tipo Lá onde ela Eu tô falando Oh gosh Que isso Jazzy Vodka no hambúrguer Não né Não É Dudu Garotinha de bacon Jazzy Votou garota no hambúrguer O que que vai no hambúrguer Vai no hambúrguer Dudu bacon É No baguete Fala E gameplays Exzeta na área E aí Valsidinho Caraca Valsidinho Mitou demais Ontem hein Parceiro Ele disse Hoje a live Vai até 5 da manhã Talvez meio dia Parceiro Vamos lá Pelo andar da carruagem Bagulho Tá indo bem Tá indo bem Vamos Que isso É que sem querer Eu botei pra cima Faz o seguinte Ó Gabi Joga assim Nesse momento Assim ó Joga assim ó A Gabi tá bugando É a mente da Gabi Tá bugando Tá É o Neymar disse Comentário das cores Desse jogo Lindas mesmo Muito legal né Esse jogo é uma Obra de arte Galera Tipo assim ó Eu posso E dentro do caminho E voltar O Ali disse Mandei lá no Discord Dá uma olhada E Jazz disse Na opinião dele Ori é 10-10 Ai de novo O Dudu disse Usa o X Fica parado E mata o bicho Aí tu vai como se fosse Um trecho normal Espera Quando começar Abre aí tu vai Aê Aê Dizzy Ai Ó Tá Agora não Mata ele E não faz mais nada Tá Tá vendo que tem um bloco Acima dos espinhos Tem? Não tem? Hã? Tem um bloco acima Não tem Não tem Não Então tu continua Por aí mesmo Tá Tem que tinha Tem não Tá vendo que tá passando Direto Tá Vai indo Tá então vai por aí Agora tu vai inverter Mas tem um bicho lá embaixo Boa Meu Deus Que que a Gabi fez Eu morri Eu morri tal qual Uma retarded billow Elise não dropa a bolota O Dudu falou E Jazz disse Acredito Elas tem lugares Que dão Esses valores Pizza mesmo O Jazz disse Gabi tá cansada Ficou triste Nossa É que tava indo Direitinho E o Wallace disse Verdade A Gabi tá cansada A Lorenzo joga um pouco Pra Gabi descansar Fazendo favor Não, não Galera A Gabi tá indo muito bem Eu quero que a Gabi Tenha orgulho de ter Mitado aqui Porque ela Ela tá indo muito bem Eu não iria tão bem Assim não Não iria não Ai O Neymar botou Eu queria um queijinho Mozinho de Minas Saudades Ai que burra Agora foi pura burrice Jazz disse Verdade Joga um pouco Lolo Galera É sério mesmo A Gabi joga isso aqui Melhor que eu É que isso aqui não é O controle tá todo invertido Como tá de cabeça pra baixo O controle fica todo invertido E a sugestão pra Gabi Então faz uma pausa De dois minutinhos Pegam um chocolatinho Vai fazer bem Depois Agora eu não quero Ela tá no modo focada É que o controle tá invertido Sacou? Não é tipo Normal Esquerda, esquerda Direita, direita Tá ao contrário Quando eu vou pra esquerda Eu aperto a direita Sacou? A mente tá no modo bugatti Bugou Ó Tipo agora eu vou pra esquerda Eu tenho que pressionar a direita Entendeu? Tá aí Aqui eu tenho que dropar a bola Dropar a bolota E matar o bicho Só que aí Tu não vai pra direção do espinho Não Aí E vou salvar E vai salvar Boa Tá Come a paradinha aí Agora não Come a paradinha aqui Vai pra mim Faz uma pausa aí Tá Tá Aproveitar pra fazer uma pausa, galera Carracules Ó, não vou nem parar o Acho que para que eu também Vou bem rapidinho também no banheiro Tá, galera Então é o seguinte Vai tu primeiro Deixa eu ir jogando Tu vai primeiro Depois eu vou Pausa de Um Segundo, ó Depois só coloca aqui no quatro, ó Não, ou pausa Galera, a gente já vem em dois minutinhos Pode ser? Dois minutinhos Dois minutinhos De volta, vai no banheiro Eu vou no banheiro A gente já volta Fechou? Beleza Já estamos de volta Em breve Um a dois minutos, galera E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto